Coloca o áudio aí Diego, você tava falando das paradas de console é massa Não? Ah, é Discord, é verdade Fudeu, não vai ter áudio não A gente tá no Discord, não tem como Como é que faz isso? Eu vou ficar que nem um trouxa falando sozinho Deixa eu ver o negócio que o Diego mandou Nossa, é aquilo que eu falei Diego, eles vão deixar esse bosta pra trás agora Agora que tem um Pro Esse aqui vai ser, tipo assim, já vem capado Já tá vindo o jogo a 600p Agora vai vir jogo a 500p, 400p, você vai ver Porcaria de console, agora que eles descobriram que não ganha nem do Series S Agora Não, é engraçado Diego, que agora aparece o Sonic Chinas, né? É, o PS5 é fraco Eu tava jogando porrado Ah, e eu tava jogando com pro... Ou, o que é de sonista que apareceu reclamando do rendimento do Alan Wake no PS5 base, Diego? Tipo, na carroçona lá Tipo, falando assim Tipo, falando assim Tipo, eu tô jogando com meus amigos, velho Cadê os meus amigos me atendendo ali? Olha o Diego aí Eu tô tentando achar vocês, tô chegando aí Cheguei Já cheguei com uma granada na bunda Tô louco Eu tô transmitindo ao vivo Mas tá foda Porque eu tô transmitindo no Bice Pô, cês só sabem pular e andar, velho Ó, galera Cês querem o manual do ICOD, ó É pular e andar Cês tão ficando pra trás, Crenson Bom sono Não fui eu, não Não fui eu, não Eu só fico atrás E aí, retorno pra zona Cara, eu não matei ninguém ainda, velho Que bosta Que modo retardado é esse aqui Não dá pra matar ninguém Eu não consigo nem atirar, velho Não, é muito pra minha cabeça Nem eu, velho Nem eu, velho Eu entrei no meio da flecha Pra você ter uma ideia Cê sabe que existe um, né Um raio Eu tava no centro do raio da flecha Ah, velho É o meu Mas eu não sei jogar não, velho Eu só de jogueira Eu só sei que o jogo é liso, hein, velho Tá liso Tem umas coisas que eu nunca vi no COD Tipo, movimento de cabelo Matei um Mas o movimento do cabelo tem? Aí é massa Eu achei da hora o movimento, velho Ui, rapaz, dei um tiro no meu amigo Não tem, não tem friend shot não, né? Ah Lançando compulsora Tá com o jogo baixado aí, ô, Jill Rage? Ixi, mano, o Jill virou sonichinha Nem joga mais o multiplayer Ô, Jill, mas daí cê perde pra sonichinha Sonichinha joga COD, velho Tem que instalar o COD aí, Jill Se não cê não morra Baixa, vamos lá Ai, caralho Sonichinha não joga KIT, não joga COD Agora é nossa chance Pois é, você sempre foi sonista? PC Master Race, filho Eu também, Diô Eu jogo no PC no Ultra, tá ligado? Eu vou fechar essa porta aqui na cara Aí, fechei e fui embora Ai, 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 velho Cadê meus amigos? 49, 47 Ai, até que tá só a pau Tô sendo levado em mochila É, eles tão me caçando Vem atrás de mim 40 diguinha Caralho, cadê você, brisado? Eu me perdi Ah, eu te achei Achei o Titã Titã já morreu na minha frente Caiu aqui na minha frente Mina terrestre inimiga Fecha essa porta Eu dei um tiro nela Os cara vai no campo aberto Eu sou noob Mas também não fica em campo aberto Ah, tá foda Joguei uma granada na porta De fumaça Porque eu saí correndo Porque eu sou noob E eu vou fugir Senão eu vou estragar o time Tô nadando Se quer me achar, brisado Eu tô nadando Sobe noob essa porra Onde o cara tá me acertando, velho? Vou dar a volta Pegar ele pelas costas Cadê? Já mataram Ah, ele tava atrás da janelinha lá Da puta Pô, eu tenho que usar as armas, velho Eu não tô usando essas porra Que isso aí, brisado? No fogo cruzado, brisado Deitado no meio do chão, velho Cara, eu vou terminar a partida Sem matar ninguém Ah, eu acho que eu matei um cara só É, mas olha lá 78, 68 Abriu demais, velho Não, não, não Tô chegando aí Fica aí Tô chegando aí Tô chegando aí Tá foda Achei o titã Ah, olha lá, velho Levei flecha na cara Pô, que massa Jogo de sonista Jogo de sonista Day 1 Game Pass Vou melhorar minha tática 80, 92 Ô, Dio, entra pra me carregar aí Janelinha Vou chamar a polícia 9-1-1 Perdemos, velho Não tem time Não tem eu, velho Tá ligado Falou, Dio Dio Pô É só 15 pontos Eu vou Nossa, matei 7 carinhas só Ó, o brisado Ele é treinado, né Vem É, Dubai Atmos Dubai Oh, lulululululelelelelelegulas Ia, bai Hum O Dio O O O Dio, não O Titã, desculpa O Dio Oi Titã Essa parada Do É, do Não é aquele tal de André penteado? Oi, Drake. Se não é Dubai o Atmos, Atmos é o quê? Ai, caralho. Pô, não é melhor fazer que nem eu faço, né, Jill? Chegar e falar, eu não falo inglês e que se foda, né, Jill? Do que querer dar uma de... É, fala logo, ó, meu inglês é ruim, pode tirar a sarro, não tinha que querer apagar com o fotão, tá ligado? Tamo na frente agora, continuem assim. Quem que tá me acertando, véi? O que eu preciso aprender nesse jogo é conhecer os mapas, cara, eu fico perdido nos mapas. Kabum! A gente é azul de novo? Mas eu acho que é, véi. Azul de novo. Que bosta. Tá, 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 tá nova geração isso aqui, Jill. Eu não tenho um negocinho de dar munição, Titã. Não tem. Ah! Nas costas, Titã! Ux, que pariu, véi. É, eu achei que tava tendo cobertura nas costas, velho. Que bosta. Vou fazer a cobertura. Ali, ali, ali! Ali, ali, tem três, véi. O Sniper rodou. Ah, véi. Não é possível. O cara pulou lá de cima e matou, velho. O cara pulou lá de cima e matou, velho. Filho da puta, velho. Pulou lá do segundo andar, atirando em mim, filho da puta. Jogando armadilha explosiva. Ah, os caras conhecem o mapa. É foda, velho. Por que que dá tanta raiva quando a gente morre, velho? Ah, a paredinha ali, ó. Matou nós três. Nossa, esse cara matou três, viu? Na paredinha. Vou pegar só. Mandando fragmentação. Ah, tome, velho. Olha onde atira. Olha, que susto, brisado. Por que que você não avisa? Brisado, olha a caveirinha lá, tá vendo? Ih, rapaz. Lá, lá, dentro da sala lá, brisado. Ai, caralho. Confiei no brisado, velho. Que que é aquele 50-50 lá? Que que é aquela porra? Alguém marcou um ponto ali. Ah, caralho. Ah, caralho. Brisado. Brisado. É... Não, não tô parado, não. Tô seguindo... Ei, eu segui o outro cara. Fodeu. Já me perdi do brisado. Caralho, cadê esses caras, velho? Ah, é. É, mas eu morri. Pô, eu nunca consigo dar a volta também, velho. Enquanto eles estão atirando. Sempre que eu chego, eles já sabem que eu tô chegando, parece. Ai, porra. Morri na mina também. Jogando confusão. Faz uns... Faz tempo, hein, Gil. Desde o 360. É... É só jogar, né, Gil. Igual o Gears. Pegar pra jogar. Oh, Gears novo, hein, Gil. Vou começar desde o início jogando, hein. Top 10. Imagina. Eles estão amassando vocês. Vocês não têm vergonha na cara? Caralho, isso que é bom ser soldado, hein. O cara já tem duas férias e só trabalhou três meses. Caralho. Não tem recompensa pra quem faz. Veja o seu errado e resolveu. Falou. Oito pontinhos agora foi a diferença só. Top jogada. Jorge Pérez. Eu sou rápida demais. Atirador de elite morto. Ah, eu apareci lá. Eu era um dos caras que morreu. Uh, caralho. Uh, caralho. Cara, eu aceito a morte toda hora aqui, cara. O Jill tá baixando. O Jill vai levar a gente na mochila. A gente não, eu, né? Vocês tão matando 20 aí, eu tô matando 7, velho. Eu acho que o meu foi 7 barra 30. Como é que é, Gustavo? Tá baixo o áudio do Gustavo. Acho que o Gustavo não tá falando com a gente não, né? Ah, ele tá no telefone, eu acho. Tá pedindo uma pizza. Vazou o IP aqui? Ih, rapaz. O dia, eu vou te dar a gente na mochila. O dia, eu vou te dar a gente na mochila. Eu sou tóxico, Prata Gamer Dizem que ele é meme né velho Eu nem respondo mais, é um meme Ele é chamado de Vampiro Banguela O cara não sai do quarto Ele ganhou fama de Vampiro Banguela Como ele é velho e banguela E o cara não sai do quarto Ele só fica o dia inteiro preso no quarto Se fosse na minha época A gente pegaria na porrada Ia chamar os amigos e pegaria em cheiro de porrada Tô seguindo o lápide Tô seguindo o lápide porque é o meu lugar Eu vou morrer O lápide não é ruim não Quem tá aqui? O lápide Eu vou atrás do lápide D-X-R inimigo detectado Fechou aí já Jiu? Lá, 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 lá Faz essa merda de novo pra ver o que te acontece As costas galera Depois da explosão Vamos pra esse lugar Ah, lá, 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 lá Véio Olá, véio O cara veio do buraco Rato do esgoto Cochinha Toma aí Ordinário É Ordinário Isso aí correndo pra enrabar Tá ligado É, véio Você tá gastando bala, véio Ah, eu dei dois tiros na cabeça do cara, véio Deu uma crachada Crachou aqui pra mim também Puta Agora que a gente tá ganhando Ah, voltou Voltou Não, crachou Ah Putz Isso é Isso é É hack, véio Bem na hora que a gente tava ganhando Ó, 35 a 28 É verdade, Jiu A gente tá ganhando O titã ligou ao hack e crachou o jogo Essa bosta tá crachada, véio Ah, mas a gente tá ganhando O titã, você não acha meio estranho isso, não? Mas você não tá achando estranho, não? Como é que faz aqui agora? Eu tenho que sair? Deixa eu... Oi Ai, ai Aí, Jiu Bem na hora que a gente tá ganhando, Jiu Que foda Ai, caralho É pra ficar só derrota Quem ganhar, cumprir o jogo Ai, caralho A edição cofre? Ah, ele gosta da edição cofre Ô, brisado Você vai comprar aquela mixagem de som também? Não é Dolby É Dubai, cara Tem que aprender com o sonista Professor de Computação O cara ainda se diz Professor de Computação Ciência da Computação Dubai Atmos Esse cara é do Dubai Atmos Pagava de professor de Ciência da Computação Rapaz Eu não falo bosta nenhuma de inglês Mas eu conversei até com a Grace Hello, Grace Hello, Pato Louco Filha da puta Filha da puta É aquela Grace Pato Louco Is gay E eu falei O que? Tá doida? De onde você tirou isso? Eu tenho certeza que é alguém Que tava falando pra ela escrever Falar aquilo lá, velho Ah, é, é verdade Era o Luizinho, velho O cara só ensinou É, ele só ensinou palavrão Pra ela, né Filha da puta Gay Ixi, vou ser cancelado Falei que gay é palavrão Tem sim Caralho Tem sim É o Titã Ah, esses caras são foda, velho Amor O Jill não é gay O Jill é, tipo É binário, tá ligado? O Titã foi cagar E eu vou ter que ficar aqui Então eu vou mijar também Já eu volto aí Eu acho que foi Ele não tá aqui Então Jill, entra na fila aí Se quer que eu te convido Pera aí Vou convidar O Jill Será que a gente consegue Relembrar os tempos De Gears aqui, velho Lembrar os tempos De Gears Derrota, derrota Uma Derrota, derrota É tipo Gears da Dilma A gente vai alcançar a meta E depois a gente Vai duplicar a meta É, todo mundo vai perder Vai ganhar um dia na vida Pô, deixa eu fazer uma pergunta Pra você, brisado Isso aqui tem ranking? Isso que a gente tá jogando É ranking? Porra, eu tô passando vergonha E não tô ganhando nenhum pontinho Porra, aí é foda É foda, né, velho E não ganha nenhum pontinho Vestígio eu só como Ô, já eu volto aí Só um minuto É, todo mundo vai perder Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu sei porque vocês estão indo pro PC, pra jogar o joguinho da Sony menos capado, eu tô ligado. Aí você joga um Spider-Man a 4K de verdade, não joga a 800p, tá ligado? Não joga com a iluminação cagada. Pô, apesar de eu que fui jogar o... Pode falar, desculpa. Não é só isso, mas é isso mesmo, é bem Dilma isso aí, viu? Mas é, é isso aí, cara. PC hoje você joga tudo, é Xbox, Playstation, até Nintendo, né, por causa dos emuladores. Nintendo. Oi, Dil. Eu fui jogar o Morales no PC do meu sobrinho. O PC do meu sobrinho não é forte, cara. Ele é tipo 2020 ali, início de nova geração, já tem Ray Tracing em tempo real e tal, que é a 2060, tá ligado? RTX. Bicho, eu meti Morales quase tudo no talo, Dilma. Spider-Man Morales. E mesmo assim o jogo é capado, velho. Porque tá na raiz do jogo, tá ligado? Tipo assim, a iluminação dele é fake. Eu fiquei parado debaixo de um poste, Dilma. Conforme eu girava a câmera, a neve sumia. Tá ligado? Mas não é aquela sumida assim, ah, porque você ficou debaixo de um lugar ou alguma coisa. Não. É aquela sumida drástica. É só pegar o ângulo da câmera e ela sumia de uma vez. E a luz do poste era aquela luz de PS2, que não é a luz de verdade, tá ligado, Dilma? Que é aquela luz fake que eles colocam no poste assim. E conforme você vai girando, fica girando... Tipo, aquele efeito gráfico, tá ligado? Não é uma luz de verdade. Bicho, é bizarro. A Sony não sabe fazer jogo não. Ela usa tecnologia antiga pra fazer os jogos, velho. É bizarro, velho. E nem o PC ajuda. O PC deixa mais bonitinho, que nem eu falei pra você. Dava pra pôr 4K no talo, nativo. Então, pelo menos, você joga mais bonito, né? Do que jogar borrado igual no PS5, tá ligado? Ah, o Dilma, eu tô com o PS4 aqui e tem o God of War, né? Ixi, eu não sinto vontade de jogar, velho. Quem tá aqui? O Dilma entrou? Pô, o Dilma não entrou não, velho. Ô, Gustavo, você não tem o jogo aí, não? Pode. Tão soltar eu e o brisado. O titã foi cagar. Ah, não vou mais nessa praça aí não, brisado. Duas vezes que eu fui nessa pracinha aí, eu levei fundo. Não matei ninguém ainda, velho. Ah, a pracinha tá limpa. A pracinha tá limpa. Ah, o Sniper! Puta, lá na janela. Caralho! Não matei ninguém nesse mapa, miserável, porque só tem uma praça aqui e mais nada. É o do Flash? Ele também não quer mais jogar, não. Ele tá no PC e não aguenta mais essa carroça também, não. Aí ele deixou aqui. Mas, ô, Dil, não dá, viu? Depois você tá acostumado com o Xbox, não dá pra jogar essa porra, não. É tudo capado, Dil. O God of War é todo capado, velho. Eu coloquei ele na TV 55, Dil. O serrilhado quase sangrou meus olhos, velho. De tanto serrilhado. E o Xbox One ficou lindo na... O fatzão lá de 2013. Ficou lindo, cara, na... Na 55. O PS4 é horrível, velho. Aí os caras falam que é o Xbox One que fica feio com a TV grande. Eu acho que mentira do caralho. Eles jogam feio no PS4 e acho que o Xbox One também fica dentro do caralho. Agora que a partida começou, acho que não dá. Ó, o corredorzinho aqui, galera. Eu fiz uns videozinhos massos do God of War, eu mal comecei o jogo, você já vê a iluminação fake, tá ligado? Aí eu coloquei lá no Twitter, deu um choro. É, faz, aí eu nunca mais relei. Tá aqui parado, pegando poeira. É do meu sobrinho, né? Então, eu falei assim, leve... Aí ele já veio aqui outra vez, eu falei, você não vai levar? Não, não, não quero não, fica aí. Não quero levar isso pra minha casa não, essa carroça aí. Tem sniper, tem sniper. Pô, eu tô cercado aqui na praça Com um sniper aqui, velho Foda Na janelinha o sniper Pegou ele? Então vou lá, vou lá Aí, valeu, deu pra ir agora Vou subir lá e ver se tem malvindo Agora é só o sniper mesmo Tem ninguém aqui não Breakpoint? A gente já zerou Agora a gente tá no Widenless Baixa ele aí Ah, não, acho que não dá, né Ô, Dil, dá pra jogar pela nuvem no Game Pass Pelo PC Aí dá A nuvem tá lisa, viu Você vendeu É, velho, a parada de empagar um mais no PC é massa demais, velho Isso aí é legal mesmo, velho A moral Eu acho que nos consoles tava na hora já de parar com essa palhaçada aí Mas tá ligado quem inventou essa porra, né? Foi o Xbox Tudo é culpa do Xbox, cara Eu não tenho que reclamar do serviço online, não, velho O problema é que nem você falou, né? Tem gente que não gosta de pagar a parada porque no PC é gratuito, né? Aí o cara questiona, ué, no PC é gratuito Joga o mesmo jogo que eu, pô Aí é foda Ah, não, esse aqui é amigo, velho É o brisado Se não avisa que é você, velho Ah, eu sou Eu fui a armadilha, a isca Qual que é a estratégia nossa do Gears? O Adil É oferenda Alvo eliminado Meu Deus, o brisado, filho da mãe Tem, tem um sniper aí, velho Peguei o sniper Peguei mais um Peguei três Uhuhu Três Peguei três Ah Ah, não, velho Essa vai ser clipada e eu vou usar um mês, tá ligado? Sou profissional no COD Foi filhinha, Dil Filhinha indiana Um, dois, três É, que camperano Eu subi o bagulho lá e peguei os três caras lá Eles estavam camperando É, mas eu quero ver pegar no sequência de três seguidos Que nem eu fiz, rapaz Filhinha indiana Eu fui atirando e matando Aí, atrás aí, parceiro Ah, não dá pra falar com o parceiro Eu acho que vou passar dos dez Dessa vez A primeira vez Tô indo aí, brisado Você morreu? Cheguei, brisado A gente quer o perigo Acabei de vir daí, brisado Você volta? Faz isso de novo, caralho Te desafio Ah, ah Eu vou morrer Ah, aqui dentro da casa Oh my god Ah, as costas, brisado Quando a gente conseguir fechar um tinto completo A gente não vai mais levar esse tipo pelas costas É, matar até cem Sem mortes A gente vai ganhar A gente vai ganhar Os caras querem empatar, véi Não, por trás da parede não, pode Que porra Se você for, clipa Ah, 99 Não foi sem não Busca a gente Isso aí é o top jogada, né Caralho, o top jogada foi ali, véi Essa aí foi feia, pô caralho Sniper hostil E o rei Caralho, matei Só seis, eu achei que ia matar mais de dez Mas ganhamos Cê matou? E o rage voltou Logou? Logou? Jill Você tá fazendo a parada lá Ou esqueceu a senha? Morreu na privada Não, é uma hora da manhã E a punheta, ele não volta mais Não, é uma hora da manhã Eu matei 6 mas eu morri pouco dessa vez O que importa é o que a internet mostra né Gil Eu vou clipar que eu matei 3 Vou deixar um mês lá, profissional de COD O que a internet mostra que é o que importa Você acha que a 12 é boa? O ultimo cruzado, a 12? Vou colocar a 12 Se é tudo isso mesmo? É esse aqui não precisa do que eu peço Só dá pra jogar de graça o Warzone Não precisa do Papai Noel não Você vai me dar a bunda? Virtualmente ninguém come ninguém Ó, o titã te dá ó Gamepass E você não precisa dar a bunda pro titã Ele vai pedir pra achar pra você Ah, eu fiz a pior cagada foi de pegar a 12 Viu o brisado, não precisa nem pra me falar Start Morreu Preciso de recall na área Qual que você usa? Qual que você usa? Você já vive a toa Morrer é só uma parte da história Eu acho que vou ficar zero nessa partida aqui Vou ficar zero, to desconcentrado Jogando granada de concussão Zero não vai ser não O zero não vai ser não Não, eu tenho uma assistência mativa Não Tá barulho de um gay falando Cola Cola em mim Comprando e passando Ah não, ah não Ah não, só eles cara É É um clubinho da Lulu É um clubinho da Lulu Só ganhei assistência Cuidado brisado Olhe por onde você anda Olha por onde você anda Ah Bunch of Steel estabelecido acima Nossa, a gente tá perdendo essa feia, velho 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 Para, 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 para Para tudo Ele sabe, ele sabe, ele sabe Matei... Matei só dois, cara Eu não tô upando em nada Eu só fiz um vergonha Derrota! Antes de morrer eu mudo Vamos voltar pra base Eles venceram essa Deixa eu ver Oh 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 shit Eu fiquei na frente do titã Eu vou pintar essa Que se foda Que se foda Eu sou foda Eu sou foda Porque é um PC Master Race E aí, você já jogou ou não? Porque eu não sei jogar Eu não sei fazer funcionar essa bosta Eu não sei fazer funcionar essa bosta Uê uê Brasil Uê uê Brasil Uê uê Neme Negev Uê uê BR Uê uê BR Uê uê BR E aí Caralho Ô Dio Aquele número Aquele número que aparece ali embaixo É nosso IP? Ah, aqui no meu fica aparecendo um numerezinho ali embaixo Do lado direito É a versão do jogo, né? Lado direito O inferior Ai caralho Não, mas daí Aí é foda em titã Pô, aí é foda em titã O fotógrafo sou eu Pô, porque você pediu pro brisado, cara Convidar pro meu jogo Eu vou postar minha jogada De profissional E vocês tem que entrar numa narrativa Dizer que joga pra caralho É isso É isso É isso Só falta ter o selinho azul, tô O twitter da bolha Só falta ter o selinho azul Ó Técnico quase meia-noite Falou 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 Dedo que é puro Mata-mata em equipe Mata-mata em equipe Neutravisem todas as ameaças Os caras fazem cada posto Teve uma vez um lag O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Dando injeção estimulante Técnico Valeu Vou fazer um bom sniper Vamos Acabei com o sniper Granada Caralho, você jogou granada em mim, velho, é sério mesmo? Usando estimulante O sniper está morto, fiquem tranquilos Atirando o inimigo aqui Estamos na liberdade Que Deus, cara Eu estou morto Nossa, eu acerto três tiros na cabeça do cara Tem um deitado ali Eles passaram na frente Acabei com o sniper deles Não fui eu não, fui o parceiro Mas eu estava na cobertura Eles estão quitando para trás, Flamengo Peguei, boa, boa Tem dois ali dentro da lápide Ah, o cara veio aqui Não esperava por essa Tem um viciadão lá no time dos caras Tem um viciadão lá no time dos caras Tem um viciadão aqui no nosso time também Estou acompanhando ele aqui O bicho é foda Sou eu Acompanhei tanto que morri junto Ah, as costas, velho Até onde quer ver esse cara aí É o viciado, olha Que vai dar ponto Tem um viciado no time deles lá, velho Está doido Ah, tem um cara de três oitão ali, velho Ó, aqui nas costas Tá do dois, ó Ai, morri, ó Eu avisei nas costas Ah, não, levei uma sniper Ah, não, levei uma sniper Estava pau a pau De repente, esses caras abriram Um inimigo a menos Um inimigo a menos Oh, titã e o Flamengo hoje Um ex-jogador Não, sim Mas eu digo assim É só contra o... Eles falam que é o Botanfogo Não, é o Flamengo, velho Tem coisa que só acontece com o Flamengo Exato O cara é um ex-jogador Ele correu mais do... Ele correu mais do que o Vinícius Júnior Correu... Não Mas ele correu mais que o Vinícius Júnior O cara tem quase 40 anos, velho Ah, mas o cara correu... Eu nunca vi aquele Gilberto Marcar gol daquele jeito, velho Nunca vi Ah, e tem VAR pra quê? Tem VAR pra quê, né? Não, quanto o Flamengo Você pode ser jogador de vôlei Que não dá nada Aí a bola bate na bunda Do jogador do Flamengo E resvala na unha É pênalti Vixe, meu Deus, velho Então, tá demais, velho Só não vê quem não quer, velho E o passado contra o Atlético Mineiro Foi garfado O Atlético Mineiro contra o Palmeiras Foi garfado, velho Garfado Ganhou Mas se for pra torcer Se for pra ser campeão Que seja o Botanfogo Porque o Palmeiras Tá sendo muito roubado, velho Não, o Fortaleza Tá também uma pontuação do Flamengo O Flamengo tem um Não, o Fortaleza É peito de véia, tá ligado Esse aí Esse aí eu gostaria Desse Porque ficou muito metidinho Ficou muito metidinho Enquanto era humilde Tava beleza Enquanto era tipo um Fortaleza Tava beleza Depois que ficou metidinho Confirmado Sniper morto Anda Ah, mapa de neve Mapa de neve é uma bosta Sniper inimigo eliminado Pô, por que o viciadinho só cai no time Do outro time No nosso time nunca ele cai Esse viciado Ah, velho Tá foda Ou partidinha ruim Essa Eu já jogo mal Mas essa aqui tá demais Olha lá ele Tava mirado em mim Ah, velho Eu coloquei a cabecinha na janela Ela já morreu Ameaça a batida Dezoito a trinta e um Rapaz Nossa, errei tudo os tiros Consegui Ó, entro lá no barracão Barracão Tem dois dentro do barracão Eu 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 Deito Acho que eu matei Morri e matei Não sei Não Inimigo vem na frente Trinta e um Ó, a gente deu uma recuperada Boa, titã As costas, titã Puts Tchau pra você, trouxa Ué, cadê todo mundo? Puta que pariu Eu acho que eu vou pra morte Ah, tá, valeu É, o carinho Ah, velho Que bosta 42,60 Vamos lá, brisar Vamos virar esse jogo Toma Pau No cu do caralho Ah Que medo Monster Ih, rapaz Ele joga o Warzone Eu não sei se esse aqui Ele vai jogar não Porra, tá do lado esquerdo, cara Olha lá Campeirando Você matou ele, brisar Ele tava camperando Lá É Ah, as costas Ah, as costas, galera Pelas costas Eles conseguem dar uma volta Tão rápido Que merda Os caras dão uma volta Parece um T-Flash, velho Eles dão uma volta muito rápido, velho Eita, porra Quase que eu morri Quase que eu morri Ah Ah Filha da puta Aí 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 Acaba rápido Pelo menos isso Sobe É um mapinha ruim esse Nossa Que mapa horrível, velho Ih, ali é perigo Ah Ah O cara tá me perseguindo Ah, velho Ah Eu não consigo jogar essa porra Eu tô que nem o meme dança pra maluco, velho Matou o brisado Filha da puta Boa Filha da puta Caramba Sou eu, velho Ali brisado, ó Cuidado, olha onde atira Esse morreu Só tem só quatro Pra os caras ganharem O cara que me matou não é o mesmo Acabou pra gente Pessoal, recorda Eu ganhei XP pelo menos Seu objetivo é ganhar XP Eu ganhei uma, né Ganhei uma Quando o titã tava cagando O problema é o titã, velho Se você foi cagar A gente ganhou Não ganhou, não? Tá brisado Você entrou só no finalzinho Eu fiquei na tua frente Ai, cara Titã o problema da partida Titã Jogado da partida Não bateu mesmo, né, velho Pô, deixa eu copiar a arma Que vocês estão usando aí Qual que é a arma que vocês estão usando? Eu tô indo no padrão, velho A SMG foi a que você fez a jogada da partida? Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, porra Sair do grupo Não, porra Eita, porra Eu entrei num treinamento Como é que eu saio dessa porra? Ah Como é que eu saio do treinamento aqui, galera? Entrei sem querer nessa aposta aqui Sair do stand Oh, pra melhorar a arma Eu vou em armamentos Eu vou em armamentos Não, porra E aí Sejam A E aí E aí E aí E aí E aí Silenciador é bom? Não, né? Por que? Era pra atacar o alto. Comecei agora porra. Aqui pra mim tá marcando que eu tô nível 4. Tá bugado. É, a gente ganhou uma, só de ganhar uma já tinha que ir pro nível 2, né? O titã não tava aqui não. Mata-mata em equipe. Neutralizem todas as ameaças. Nossa, tá bonito esse jogo aqui, hein? Ai, caralho, corredorzinho da morte. Isso, frisato. Passa com a cabeça. Quebra vidro com a cabeça. O frisato passou no meio da vitrinha, da vidraça com a cabeça, velho. Como é que ela, como é que abre essa vidraça aqui na cabeça? Inimigo 12 horas. 5 no chão. Podem ir, acabei com os nais. Não! 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 Não tá grade zero. Ah velho, tem quatro caras ali e eu não consegui acertar ninguém. Pô, eles tão lá no finalzinho do corredor da mansão lá, velho, eles não saem de lá, eles tão matando a gente só de lá, depois da piscina, tá ligado? Eu vou por baixo agora. Ah, eu fui por baixo, mas eles já tão vindo aqui por baixo também. Eu matei um, o outro me arrebentou. Esse corredor ali, Tita, que eles tão lá. Ah, na piscina, na piscina. Peguei o sniper deles, vamos! Morto! Parceiro aqui tô eu, cara. Fragmentação lançada! Rage, Jill. O louco, Jill. Caralho! Enlouqueceu? Lambeu um cu? Cinquenta, cinquenta e dois. Ali, brisado! Valeu, brisado! Ai, caralho, eu achei que dava pra usar a sacada ali. Que bobeira. Eu achei que dava pra usar a parada, feio. É isso que é foda não conhecer o mapa. Ai, caralho, tem uma mulher lá no meio do salão. Mate ela, mate ela. Mandando fragmentação. Sniper abativo. Boa. 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 Como é que eles me mataram usando o corpo do cara? Não entendi. Ai carai, joguei granada sem querer, foi mal brisado, sai dai brisado, ah não mata você Olha só recarrega uma vez essa maleta, eu to cobrindo a traseira aqui. Eu to com medo de ir e o cara entrar pelo tubo. Volta aqui, volta aqui. Você tem granada ai? A granada. Volta, volta aqui. Você morreu? Ah, você disse que ia voltar, tava dando certo. Ah, tava dando certo ali brisado. Atirador de elite no chão. Ah, foi a granada que jogou então. Achei que era o cara. Cuidado, cuidado. Eu to sem visão, sem ângulo. Ai ai, boa brisado. As costas brisado, as costas. Matei. Ah, morri. Tem um cara nas minhas costas. Cuidado ai brisado, ele ta com a 12. Nossa, 96, 98 velho, que embosca. Vitória. A gente virou, cara. Virou falando. Deu certo. Eles tão recuando. Vamo ver, vamo ver. Foi você jogando a granada, velho. Ah, bala no aula. Ela jogou bem mesmo, velho. Ela jogou bem. Vai ver o chão do Asugi. Eu achei que era do nosso time, tá ligado? Por isso que eu tava elogiando. Mas não era. Olha lá, velho. Eu passei de 10, ó. Olha aí, porra. A gente tá melhorando nessa porra. Ô Titan, continua falando que a partida tá uma bosta. Que nada, tá dando nada certo que a gente vai ganhar. O importante é ganhar, Titan. Ô, qual o mapa? Qual o mapa? Vamo escolher mapa aí, porque tem mapa que é bosta. Galera, galera. Fala que mapa aí. Ah, vou no Redcar então. Redcar é onde a gente ganhou, né? Ô, Dil, o que que tá rolando aí? Não... Não... Não conecta, velho. Que que é? Ue, ue, br. O Dil fica vendo que um pornô pegou o vírus do ue, ue, br, velho. Eu não entendo nada dessa bosta. O titã é o ca... É o titã do... Do hack, né? Isso aí eu tenho... Desde da época do Xbox. Ele já usava hack no Xbox, tá ligado? É, vamos ganhar outro, brisado. Agora eu tô on fire. Isso aí, quebra vidraça com a cabeça que deu sorte. A gente passou na frente. A gente passou na frente. Tem uma granada aí. Pô, eu curti esse mapa, velho. Vou só escolher esse mapa. A gente passou na frente de novo pra ver o que te acontece. Pô, eu curti esse mapa, cara. Eu só quero esse mapa agora, velho. Parece que eu conheço ele. Parece que eu conheço o mapa, tá ligado? Eu só sei que eu tô on fire, velho. Tô matando um atrás do outro. Ah, morri, velho. Morri, velho. Ele ia matar meu parceiro, né, velho? Aí eu tive que rushar. Ah, eu acho que é essa música aí, ó, que tá me dando sorte. Brisado, cuidado. Me ajuda, parceiro. Mandando fragmentação. Inimigo morro. Vê se olha onde atira, porra. Jogando fragmentação. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah... Pegou bem no meio da partida, Gustavo. Assim. Hum, peçando. Hum... Cuidado, olha onde atira! Senil, senil! Um velho, senil! Eu curti, velho Só que agora os caras começaram a se recuperar A gente tem que se concentrar aí Vamos aí Então, você tá em primeira e a gente tá ganhando Concentro, concentro, o mapa é bom O mapa é bom, o mapa é bom O mapa é bom Ah, eu tô sozinho aqui, parece? Na sala, na sala Encurralado Oh, por que a nossa granada Quando a gente morre, não estoura? Ah, velho, a gente tá indo bem Do nada ficou ruim Parece que piorou Mas que porra foi essa? Vou dar a volta Eu vi Ah, lá fora, titã Onde a gente tava Tem um cara Boa, mataram o cara Boa É, é com você É com você Quantidade de morte 120 por 70 Ah, velho Do nada eu não tô conseguindo jogar, velho Tenta ingressar no jogo aí, Gil Às vezes tem vaga Ah, 70 e 62, velho A gente tá vindo tão bem Valeu, brisado Eu tô online, porra Eu tô online, porra Eu tô online, porra Ih, olha lá, cara O cara não é nem amigo Nossa Olho do relógio, Black Ops Bora acabar com isso Caralho, 79, 76 Que merda Vamos lá, vamos lá Aquela hora funcionou Agora não tá pegando mais, não Atrás, atrás, ô brisado Me matou aqui Na saída do estádio Alvo, eliminado A gente tá quase ganhando Vitória Eu sabia que a gente ia ganhar Foi pelo tempo Então, como é que foi essa vitória aí? Tempo? Existe tempo? Ah Nossa, foi por um só ganhando Na cagada Vou chamar o Jill Você foi subindo o lugar Cinco baixas Ah, eu tô na minha média de 8 ali Vou chamar o Jill Aqui Oh, bizarro Não, mas aí tem que jogar mais um mês, né? Eu comecei hoje Não, mas agora vai vir o Jill O Jill O Jill vai honrar O Jill vai honrar Pega no meu boneco Operadores, eu quero trocar o meu boneco Hmm, não sei Ah, eu vou continuar Com a negão, né? Achou já Zé Cobrinha Ih, é tudo brasileiro Lenda Paulo Bill Reyes Engraçado que aqui no Xbox Não aparecem esses Esses áudios aí Que vocês reclamam É Zé Cobrinha Jill Saia do jogo Porque eu também tô nesse Nessa Nessa night aí, Jill Tá ligado? Pode Eu tô fazendo aqui também O problema é que não é O teu do computador Até entra o Discord Aqui no Xbox Não entra o áudio do Discord Mata-mata em equipe Destruam o inimigo Estamos na esperança agora Continuem assim O Jill Eu aprendi o seguinte, Jill Que morrer aqui Faz parte Ah, filho da puta Do Coringa Atirador de Elite No chão Comando Manda reconhecimento Pra cá Oh, esse mapa é ridículo, velho Não é Ele não tem Ele não tem cobertura nenhuma, velho Duvante R Estamos vencendo Continuem assim Uma vez e nunca mais Eu acho que eu morri Levando uma granada Na cara Literalmente falando Ela bateu na minha cara E caiu no chão Passaram na frente Klaus autorizando Missão de Vant Pô, tapou a partida, velho Aí, eu sou alinhado Aí, ó Já não passou no zero Deu um lag, velho Deu um lag Mas é que deu lag Tipo, eu coloquei pra direita E não foi Preciso de um voo Voar agora Bota um Vant de R na minha área Granada de concussão lançada Aue, aue Tem sniper, cuidado, sniper Eles passaram na frente Cuidado, brisado Tem sniper Ah, velho Lá no início Ou agora Você aperta o start aí Você consegue trocar, velho Puta, pau a pau, velho Ah, os caras Os caras são de boa Os caras Eu também era a primeira vez Eles me aceitaram de boa Aí, depois lá No grupo do Instagram Lá, esse cara não joga porra nenhuma Atirador inimigo aqui Ai, velho Ai, velho Eles tão perto do vagão de combustível lá Lançando o concussora Tô vendo um deles Me curando Pega essa Jogando granada de concussão Não sou eu sendo doido Ah, não, velho O cara tem escudo Não é possível Aviso o Keino Que eu mando Pô, os caras matou Os caras matou Quatro caras Nossa, ali, velho Seguido O cara tem escudo, velho Fui carbonizado 67, 72 Vamos lá Concentração Mandando fragmentação Acabou Aqui, as costas, galera De onde a gente tava Ah Puta, agora os caras abriram, hein Nossa, acertei cinco tiros, velho Vante hostil Estabelecido O sniper rodou Vamos Vante R, inimigo a caminho Nossa senhora Inimigo derrubado Foda que de vez em quando Do nada Os caras Saem matando Todo mundo Tava pau a pau Até agora Me disseram que vocês eram os melhores da CIA Mentiram pra mim Aqui o joga pra caralho Dura um segundo, tio Agora é descansar Amanhã vocês vão falar Até o... Vamos voltar pra base Eles venceram essa É... Ah, esse mapa aqui, velho Tô perdido nele Ah, eu tô na minha neve, velho Caralho, velho O Dio já entrou ganhando de vida A tendência é sempre dar pra quem ganha, né Select É, vai lá, velho Ele ficou na minha frente, velho Vai se foder Cut O cara jogou a primeira vez Ele já ficou na minha frente, velho Ah, não Ó, eu escolhi um mapa bom aí, galera Protocol Loutetal Eu vou... Eu vou colocar o Loutal Loutal Ah, só eu votei, velho Ninguém mais vota nessa porra Lá embaixo, lá Então, eu... Ah, esse é legal Dá pra mergulhar, tal Esse aqui é legalzinho, velho É... É, ele vai sentar certo Dio Cola no brisado Quando eu colo no brisado, eu jogo bem Você tá abrindo live aí, Dio? Abre live Porque daí dá pra escutar todo mundo Aprendeu com quem? Cadê o brisado Ih, rapaz Deu erro O titã também tá parado Aliado, aliado Eu levei granada na cara Boa, a gente tá na frente Cola, e o rei de cola Eu, eu... Quando eu virei costas, eu vou pro Rondão Deixar matado Não tá dando certo Eles passaram na frente Ah, eu vou... Eu vou passar no zero, velho Essa eu vou passar no zero, velho A gente passou na frente O importante é a equipe ganhar É isso aí Comeram ele, gente Ele foi comido Pô, é muito ruim A granada não explodir Depois você morre, velho Ah, eu acho que matou sim, ó Deu duas baixas Acho que funcionou sim Cadê o brisado Ele tá em silêncio Acho que eles... Ih, rapaz Fudeu Por isso que a gente tá ganhando Deu Eu não tirei o pino, velho Eu morri sozinho na granada Ah, é, o Titã Você me deu um susto, velho Ali, Titã Na porta Você vê como que é a primeira vez que eu tô jogando Eu fiquei segurando a granada Mas eu não sabia que ele puxava o pino Ah, é Todo o quad que eu joguei Você puxa o pino Vé Chupa Mandando um confusão Ah, aqui atrás As costas Puxa Pensa muito bem no que você vai fazer agora 42, 41 Vamos, vamos, vamos Quem tá vindo aí? Vamos, vamos Que que me matou, velho Meu Deus Nossa, esse flash aí é um filho da puta Nossa, quanta granada, velho Pô, tá tipo X1 aqui nesse barracão aqui, velho Vou dar a volta Vou pegar todo mundo pelas costas Quem que é esse? Ah, é um parceiro Quando eu resolvi, engraçado Quando eu resolvi dar a volta Todo mundo deu a volta, velho Não deu pra dar surpresa Ah, mas daí o elemento surpresa foi pro pau As costas As costas, as costas Matei, matei nas costas Vou vivo ainda Mandando fragmentação E eu já acertei um cara cinco vezes E o filho da puta Continuou correndo Se tivesse acontecido nada Pracinha, titã Não estava lá perto Deu assistência, velho Valeu Isso Aqui não é lugar pra gay não Se situa aí, hein Que aqui não é lugar pra gay não Se situa aí Onde não é lugar pra macho Não é lugar pra... Não, viado não pode falar Tem que falar que é gay O certo, correto Ué, e não tem os gays que falam Que não é lugar pra... Pra homem Ah, tá Eles podem falar Aqui não é lugar pra homem não Ah, eu já vi já Aqui não é lugar pra homem não Só meninas e menines Eu me separei do grupo, velho Tô fudido Eu joguei, velho Vai que pegue alguém Tá ligado? Tô chegando aí, galera Kill Sou eu que tô subindo aqui Nossa, aqui é fechado, galera Não tem saída Vamos jogar uma granada lá Tá vindo pelo corredor de fora também, viu Tem que ficar esperto Jogando granada de confusão DxR hostil na sua AO Se matou, titã Mas posta Tem 12, tem 12, velho Só que é difícil jogar com 12 Eu tentei e não consegui, não A Cribson tá perdendo Acabem com eles Jogando bombos Granada É isso aí Ae Se eu for do direito eu vi pela esquerda, velho Tá achando que... Eu apareço em todas as jogadas bonitas Perceberam? Onde? 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 Ae, meu caralho Eu vou me representar a bolha Nas jogadas bonitas, pô Deixa eu ver Matei o 8 Tá bom, velho Ganhamos Eu acho que o Jill mata mais do que eu Porque ele é zé paredinha, tá ligado? Pô, a gente ganhou porque o Brizado não jogou, velho O Brizado A gente ganhou porque ele não jogou, velho Como é que é? É que vai sugando a alma ali por trás, tá ligado? Aí entra aquela ópera lá Então, Jill, a gente é tudo noob, cara Os caras nível 15, a gente nível 4 Sou eu Cara, sabe por que eu jogo... Não, sabe por que eu jogo com ela, cara? Porque eu sei que... Não É que eu sei que os caras vão olhar e vão ficar com dó, tá ligado? É uma mulher Pô, por que a gente tá no Discord, velho? Tá bom, por que... Porque eu tô conversando sozinho na live E... A toa Não tem nem musiquinha Olha lá Mirind Rewind Ô, metade do time é nosso? É da bolha? Tem como colocar o meu nome de bolha ali, não? Bolha, pato louco? Hein, ô... Titã, não tem como colocar ali o nosso clã, não? A bolha do Gears? Vê aí, vê aí Ó, quase metade do time é nosso, velho Mata-mata em equipe Botem eles pra correr, equipe Mata-mata em equipe Tô com brisado Tô com brisado, já tá lá arrebentando os caras, já Tô com brisado, tô com brisado Sei lá que aconteceu, velho, não entendi nada Ô, Titã, você tá com uma mulher gostosa aqui Sim, o quadril... Ih, rapaz Eu fui eu ficar olhando o quadril do Titã Foi você que matou a gente, né, Titã, seu viado Ti... Ti... O Titã me matou, velho Deixa eu jogar uma granada aí dentro Tragmentação lançada Foram cinco As costas, as costas, as costas, as costas Chegou a hora O estilo na área São cinco pra mim A gente recuperou, ó A gente recuperou, ó Quinze e quatorze... É, quinze e onze As costas de novo, galera Pô, os caras só tá com as costas, velho Caralho Mandando granada ativa Mandando granada ativa Mandando granada ativa Aleatório também, gente Cadê todo mundo? Todo mundo morreu Se eu chamar o Dio de animal, você tá xingando o animal, velho O louco, hein, Dio Chega aí, Dio Chega comigo aí Como que é? Oferenda, oferenda Eu tô indo na direção de um cara que morreu ali, ó Ó lá, ó Tô matando, Dio Tô matando Aí, Dio Ó, oferenda Me... Me... Me dá aqui, um Indio Me dá? Pô, os cara... Os cara abriram agora, velho Tava pau pau Os cara abriram agora Cantando e matando Quando você menos espera, a morte chega Ae, brisado Eu sinto firmeza quando eu tô com brisado Não sei porque, velho Trinta e um, trinta e... Nossa, a gente deu um up do caralho Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo up, Titã Vamo up, trinta e três, quarenta Vamo up, trinta e três, quarenta Vamo lá Ah, velho Eu atirei para onde dava Eu achei que isso era inimigo, não foi mal Tá tudo bem Tá tudo bem, pegou de raspão Ué, esses caras tão tocados Acabou a bala, velho Acabou a bala, velho Odio rede, mata o cara, eu já tinha dado 3 tiros Boa Mais uma kill na minha conta, que eu já tinha dado 3 tiros nele Tá muito estranho isso aqui, os caras sumiram Eles devem estar em 3 ou 2 só Você não joga só Ai, eu tô esquecendo de pular igual um coelho, verdade, velho Ai, brisado, ai, eu tenho 2 brisado, ó, fudeu Agora, continuem assim Tchau 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 Tá A gente pegou a liderança, muito bom Passamos, passamos Ah, velho Empatado, velho Lançando o concursor Tamo na frente agora, continuem assim Aí, eu sou aliado Os caras passaram de novo Eu tô junto com o Titã aqui Ah, ó, na janela Ah, eu peguei pela porta 90, 94 Ah, velho Sou eu mesmo Fui, fui eu, velho Fui eu, velho Que bosta Ah, velho Que bosta, fui eu que morri, velho O brisado parecia aquele filme O Platum lá, tá ligado No final, em câmera lenta Ai, caralho O Gil Tá ligado aquele filme Platum No final o cara é metralhado É O Robocop também Robocop 1 Os bracinhos assim, ó Cadê a música, cara? A gente tá no Discord pra ouvir música, velho Ah, é, velho Low Town da água A gente ganhou lá Low Town Verdade Deixa eu ver se alguém Tá assistindo a minha live, velho Ah, o Dwarf O Maldorf tá bravo comigo Porque eu chamei ele de Sony Steam Ele não gostou Mas não é mesmo Não é, cara Mata-mata o equipe Acabem com as ameaças O meu tá O meu tá vendo a live A minha live tá pra maior de 18, cara Estamos na liderança É o de o Rage Away, away A gente pegou a liderança Muito bom Eles passaram na frente Tô perdidinho Estamos vencendo Continuem assim Quando tem quatro pessoas É uma esquadra? Ah, velho Na ponte Boa Foi pra cova Costa, costa Mas tô sozinho Aí, fodeu Ó, tem um ali fora Ah, velho Cês tão ficando pra trás Cês tão ficando pra trás, Crimson Vai entrar Vai entrar Vai entrar, vai entrar Titã, vai entrar Levei dois Só que daí lançaram um flash Que não tô vendo nada Nossa, tem três lá fora Jogar uma granada lá Pega os três Carinha lá dentro Sobre um barzinho Bora Aqui, Gil Morri também Merda, velho Meu tiro passou do lado dele, Gil Que merda O titã tá vingando a gente lá Passaram um ponto de novo Mas que merda Esses caras tão encardidos Granada Ah, se fodeu Tô atrás de você, Brisado Tô aqui Tô junto Tô junto Aqui, Brisado Matei Morto Eu vou jogar uma granada lá Perdemos a liderança O cara fugiu, velho Nossa, o cara fugiu, velho Que miserável Cadê ele? Fala onde ele tá Ah, velho Ah, velho Mina terrestre deles Jogando fragmentação Ai, caralho Parecia cena de filme ali, velho De terror Eu peguei Eu peguei Peguei ele, Gil Só que tem mais, Gil Tem mais Vant R, inimigo a caminho Kane, solicitando Vant Ah, velho Ah, velho Ah, velho Tô junto Tô junto, Brisado Mandando fragmentação Nossa, tá tudo aqui fora, Brisado Não vem aqui não Tão aqui fora Helicóptero Helicóptero sentinela hostil A caminho VXCR hostil na sua Ah, tem um helicóptero Ó, uma mulherzinha aí na sala Eu já dei três tiros nela Esse helicóptero tá chato Bem, vamos lá E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, na ponte. Ah, essa aqui já era, velho. Brisado, o infiltrado. Não, mas não terminou ainda não. Quem morrer é gay. Não fui eu. Vamos para a base. Acabou. Estão plantando uma mina aterrânea. Lançando fragmentação. Ah, velho. Eu apareci em todas as jogadas de vida, velho. Eu falei que parecia de filme, viu? Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Quem voltou para o menu? Não deu nem para mim ver como que eu fui na partida. Que bosta. Você matou 19, Gil. Está bom para caralho. Acho que tem que ir subindo de level. Você vai ganhando prêmio. Acho que é isso. Não sei. Pergunta aí para os caras. E aí E aí E aí Ali, Jill Ô, Jill Ó Ô, Jill Ô, Jill Você vai lá no armeiro Entra nas armas Aí, por exemplo Por exemplo Ih, sim Mas daí lá no canto tá escrito O que você tem que fazer pra desbloquear, tá ligado? Que nem ali Obtenha cinco baixas com faca, ó Tem outros objetivos Mata-mata em equipe Acabem com o inimigo Nossa, as costas aí, ó Não sei como é que eles mudaram a casa tão rápido Alvo eliminado Continuem assim Eles estão na frente agora Tô me aquecendo Nossa, cinco tiros na cabeça do cara O cara não morre E eu que não matei ninguém ainda Atenção Helicóptero, sentinela e inimigo na área Ah, velho, não Morre, tida puta E aí, caralho Toma essa, babaca E aí, caralho As costas, te vi uma as costas E aí, caralho E aí, caralho E aí, caralho E aí, caralho Dei a volta tudo e vi esse cara, velho Não, ele tava atrás de mim Nossa, velho Que partida bosta Essa partida Essa partida tá merda Nossa, como demorou pra morrer isso aí Oh, desgraçado Oh, desgraçado Ação e reação Oh, gênio Eu tô que nem onde eu mato um Oh, desgraçado E granada É minha Campera mais Ai velho Quando eu falei Campera mais Oi velho, a gente deu uma recuperada boa mesmo Na moral Me disseram que fizeram os melhores da CIA Mentiram pra mim Essa granada que deixa a gente lento é uma... Sniper inimigo eliminado Jogando granada de concussão Vamo voltar pra base Eles venceram essa Ó o brisado Brisado velho Vamo ver Escadinha Voltou Enganou Fez fake na escada Fake na escada O nosso cara teve que levar cinco Cinco baixas O Fake na escada foi de tudo Moonwalker na escada Tá ligado Brisado fez o Moonwalker Criou uma jogada nova Foi genial E foi tão rápido Que até em câmera lenta Foi rápido Tá ligado Ele não subiu não? Ele não subiu? Cadê ele? Ai carai Ai carai Ó o rewind lá galera Confidencial não Confidencial é uma bosta Ganhou o Babilômo É que eu falo inglês né velho Não Você se enganou Até você mesmo Eu ia subir Mas Me enganei Voltar aqui Que eu tô me enganando Ele enganou É ele mesmo Fui moleque Mata mata em equipe É agora pessoal Vai 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 A gente pegou a liberdade Muito bom Já deu certo Já deu certo Já deu certo correr atrás do homem Já deu certo correr atrás do homem Tá vindo gente Tá vindo gente Eu achei que ele ia atirar no cara Ele ficou querendo responder velho Não vou vir mais no meu parceiro não velho Tô me aquecendo Ah não acredito velho Eu não acredito que ele não morreu Certei o saco dele velho Nossa pelas costas velho Ah essas que pega a gente pelas costas Dá uma raiva velho Pô a pior morte que tem É morrer pelas costas velho Na moral Já? Lançamento do Calstormos 2 detectado Ah lá velho Escapou Não é possível Pô tem uns caras que são viciados Eles esperam o último minuto Pra jogar granada Agora Continue em atento Bunch of two estabelecido acima Inimigo Doze horas Jogando granada de concussão Ah eu mato um morro velho Que bosta Eles estão na frente agora Nossa esse aí gosta de matar pelas costas Segunda vez que o cara me mata pelas costas velho Ah Sniper inimigo eliminado Você entra logo aí Dxcr hostil nacional Mandando fragmentação Marca ele brisado Um É o cara que pede tudo pelas costas Aquela Conta Tentou Saber Ah, velho Merda Fragmentação lançada Detemos liderança Lançando fragmentação Bele Nossa, tem um viciado aqui Esse tal de War in New War in New O sniper rodou Vamo O cara é um vício Veio Sniper abatido Pode avançar Confirmando baixa Tava pau a pau Daí o titã saiu Fudeu 95 a 100 Em 0 segundos Deixa eu ver Eu não passo 10 Olha lá Esse Esse War in New Puta que coisa O O O Esse War in New Ele fica segurando a granada Joga ela no último skin Ele é Ele é viciadão Véi Vai jogar o ranked da puta Ô Ô Gil E essas skinzinha que ele tem É tudo comprado, ó Aquele pacote o cofre, tá ligado? Quem que é o líder agora? É o Brizado Você é o líder do grupo E o líder E o líder Rizado NX0 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 Ué A coroa tá com você Ô Gil Abre live aí Que daí sai a voz todo mundo Porque você tá no PC E ele consegue fazer A call do Discord Ele entrou no grupo Mas ele não tá falando, não tá conversando Ué Apareceu que Titã entrou Destrói Não Caralho Caralho, já tô indo pra 3 Quase 3 horas farmada aqui, véi Cacete Cacete Nenhuma print, véi Fortnite Ah, é massa Fortnite Jules Eles tiraram aquele negócio Encontro Gás Mata-mata em equipe. Eu quero isso resolvido, sem testemunhas. Mandando fragmentação. Parece que eu escutei uma justa aí, velho, na call. Agora. É. Nossa, e eu tô morrendo toda vez de novo. Só que agora na parte de baixo. Mata-vaidade, trouxa. Ah, mas... Eu vim sem um tom dos parceiros, aí fica difícil. Morri. Cadê? É aqui, ó. É aqui, Dil, ó. É aqui, ó. Matei, matei. Tem outro, tem outro, Dil, ajuda. Pegou ele? Boa. Lá, lá, lá. Ah, morri, velho. O cara consegue matar a gente tão rápido. A gente tem que dar tanto tiro, velho. Então, eu acho que é isso, velho. É mais ou menos. Eu tô indo atrás do Grisado, que tá levando bomba lá. Não dá. Ajuda, ajuda. Ai, cara. Quem ajuda, quem tá ajudando. Ah não, ai não, ai não Era mais legal você falar que era igual aquele filme que os corpos caem do telhado Não, não entra agora Ah, véi Ih, essa vai ser a jogada da partida e eu vou estar nela de novo Sempre, véi Ah, eu atirei no próprio parceiro agora Atirei em você, Joe, eu fiquei tão ansioso Ah, véi Tem hora que a gente vai bem, tem hora que o branco começa a morrer uma atrás da outra Cê é foda Pô, quem ganhou o melhor da partida, só o brisado, nossa, da bolha De jogada da partida foi só o brisado ganhou na bolha Minha Bunch of Steel estabelecido em cima Ai, as costas ai brisado Tchau pra você, trouxa Tchau pra você, trouxa Tchau Ah, véi Como que os caras sobem aqui no rápido assim, véi Tão lá embaixo, de nada, já tão aqui em cima Mãe Só na porra do... Agora a gente tá aqui Nossas táticas não estão funcionando, achem outro jeito Mãe Parece que eles estão em maior número, velho Eu acho Eu acho Porra Cranston, não foi bom o bastante Hora de fazer os curativos Vamo pra base Acabou Acabou, já Só o brisado vingou de melhor da partida com o Walker na escada, hein, véi Ação e reação Eu falei pra vocês que eu ia... Que eu ia tá na melhor Ah, véi Ah, véi Mas ninguém bate aquela do Mo Walker na escada, não, véi O brisado matou a pau, véi Tá na minha live, brisado Eu vou fazer clipzinho E aí E vai ter o... E vai ter um WIDELANDS hoje? É o louco! O louco, cara. Só porque o meu inglês é o inglês do Joel Santana, cara. WIDELANDS! Aê, porra. A live do Dio é boa que pega todo o áudio do Discord. Eu curo. Então, cara, que isso? Mas eu acho que eu já sei o que é, velho. É quando eu falo WIDELANDS, tá ligado? A galerinha tem um hate pelo WIDELANDS, cara. Pô, vamos jogar uma horinha de WIDELANDS? Não! Seu maldito desgraçado. Não tô ouvindo o brisado, velho. Tá cortando. Você falou que o cara tem... Que o cara joga o WIDELANDS lá no quartel? O louco, brisado. Tá. Meeting. Mata a barba em aqui. Se querem limpar seu nome, é aqui e agora. Mandando fragmentação. Eu já sei. Continuem assim. Tem mais. Tem mais lá dentro. Mais lá dentro, Titã. Continua. Matei, matei. Vinguei, vinguei. Vinguei o cara que matou você. Ai, caralho. Não dá pra conversar com o aleatório. Pô, eu entrei na casa ali atrás do aleatório e me fudi. Eu também, só que a minha live não cai a cauda do Discord, não. A do Dio vai sair agora. O Dio já tem uns 10 canais, velho. Cancelado. Tô, Titã. É aqui, ó. É aqui. É aí, Dio. Aí, ó. Ai, morri. Cuidado, Dio. É. Ai, morri. Eu vou destruir Ah, eles tão lá na entrada onde a gente tava Tão os carros, tá ligado Porra, o cara me seguiu o mapa inteiro, velho Porra, o cara me seguiu o mapa inteiro, velho Eu não faço isso não Mas tenho vontade Você já sabe Eu nunca fiz não, mas tenho vontade Então, Titã Eu nunca fiz, mas tenho vontade Ah, eu tô fazendo live O problema é que Que o Cacau não tá me saindo Alvo eliminado Atirador de Elite morto Quarenta e quatro, quarenta e sete Tá pau pau, velho Pau pau Ah, vai tomando um, velho Onde eu vou tem um cara deles, velho O inimigo vem aqui Parece que eu tenho um imã Que vou na direção dos cara, velho Vai se foder É isso, Titã Valeu, brisado Brisado me vingou ali também Ó, o caminhão nas costas de onde a gente estava saiu do respawn Cuidado Pô, que raiva que dá quando você tá ali pra matar o cara e acaba a bala, velho. Que raiva, na moral. Granada de concursão lançada. Faz isso de novo, caralho. Te desafio. Nossa, velho. Que porra é essa? O cara tava na piscina. O cara tava dentro da piscina e eu não vi, velho. Puta que pariu. Hum, desabcide onde você vai. Ah, eu não decidi onde você ia, caralho. Ah, piscina tá sem água, caralho. Caralho. Por que vocês só atiram em mim, seus viados? Atira nos outros também. Ô, na casinha da piscina tem um cara. Conquista? Não ganhei nenhuma conquista ainda. Tô aqui, parceiro. Vamo. Jogando fragmentação. Tô junto. Tô indo, brisado. Tô indo. Bante inimigo a caminho. Aqui, brisado. Boa. A gente tá na frente, mas não tinha o pé. Ainda não acabou. Ai, granada de luz, brisado. Ai, dentro da casa, brisado. Granada de luz, velho. Brisado, levou nós dois. Quem matar é macho. Olha, cara. Quem foi o macho? Não fui eu, não. Top jogada, japonês. Ô, velho. A gente, a gente tem que se acostumar com o japonês jogando. Que tá vendendo Xbox no Japão lá, velho. Mas japonês pode comprar as paradinhas, né, velho? Ah, velho. A gente ganhou, velho. Que massa. O cara ficou com medo do próprio personagem, velho. Vai se foder. Eu ganhei um armamento aqui, ó. Obtenha cinco baixos com equipamento letal de granada de fragmentação. Vê que você ganhou alguma coisa lá, Gil. Vê que você ganhou alguma coisa lá, Gil. Lu. Gustavo. Cala a boca. Gustavo você... Essa voz é muito chata. Descontei, descontei, velho... Vamos lá. Vamos lá. Oh, caramba. Na live do Gil, pegou, hein? Na live do Gil, pegou. Ah, velho. Eu não gosto desse mapa, velho, na moral. Eu esqueci de votar. Se fosse pra votar, eu não ia votar nele, não, velho. No mapa, você fica no campo aberto, não tem proteção nenhuma. Você não tem localização, não tem proteção. Não dá nem pra dar cal para os amigos. É, ô vagão vermelho. Ai, Gil, jogaram um negócio aqui chato. Cadê o cara, velho? O cara tava aqui agora mesmo. Olha lá. Ô, que... Esse mapa é muito... Esse mapa é muito bosta, velho. Na moral. Pô, em cima do vagão vermelho. Tem uns 20 vagões vermelhos na pele. Joguei uma granada aí, que se foda. Nossa, granada de luz é o fim do mundo. O cara que é epilético jogar isso aqui, ele morre, né, velho? Na moral. Não, é uma granadinha de luz. O cara já vai pro hospital, já, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá vendo aquela casinha ali? Tem um sniper ali. Vou ver se eu conseguir ir lá pegar ele. É essa casa aqui, Gil. Pegar esse vagado. Pô, eu morri, mas eu vi ele morrendo. Tá, já valeu. Tá, já valeu. Que bicho chato, esse sniperzinho aí, velho. É de foder. Aí, eu sou aliado. Titã, eu cheguei aqui. Qual é a boa, Titã? Fala aí qual que é a boa. O sniper voltou, Gil, esse vagabundo. Só que eu não deu pra identificar onde ele tá. Ô, Gil, como 99,9% dos snipes vai na casinha de novo. Quase certeza que ele vai lá de novo. Quase certeza. Eu vou lá ver, Gil, se ele tá lá. Ah, não tá aqui não. Tem uns 30 vagão no... ...no bagulho, tá ligado? Esse titã é foda, velho. O crânio. O crânio foi foda. Blisenberg, o crânio. Carai, velho. Eu só tô escutando explosão e tiro. Não, mas tá exagerado, velho. Tá exagerado. Toma uma granada lá onde o titã tá atirando. Não, deve ter alguém lá. O que é isso aqui? Um carrinho? Quem soltou esse carrinho aí? Acabei com isso, vai. E, avança. Tem um mapinha, mas esse mapinha, esse mapinha só engana a gente. Só leva a gente pra morte, se é uma mapinha, velho. Porque fala assim, eu vou lá onde o cara tá. Quando você chega, você leva tiro, tá ligado? Nem o de mais um mapinha, gerado. Tá lá, tá lá, velho. Filha da puta, eu falei. Ele sempre volta pro local do crime. Sempre, velho. É normal. Ô, titã, tem dois caras aí onde eu atirei ali. Eu vou, eu vou aí, Gil. Eu vou aí. Ixi, eu tô longe. Não sei se eu vou chegar vivo, mas eu vou aí. Cheguei, Gil, cheguei. Tô subindo a escada. Tô subindo a escada. Matei, Gil. Morreu, filho da puta, Gil. Matei o sniper, titã. Eu vim aqui, o Gil me deu cobertura. Trabalha em equipe, rapaz. DxR inimigo detectado. Ai, granada, velho. Ah, de onde veio essa porra? O sniper foi lá na casinha de novo? O sniper voltou na casinha de novo. Sniper morto, anda. Eu não posso ir lá agora. Ai, aqui, titã, as costas suas, titã. Lá na... Deixa eu ver se eu respawnei com essa aí, eu já vou lá. Ixi, saiu do outro lado do mapa. Ah, velho. Eles são vencendo, Princeton Watch. Tá esperto, né? Tem que alguém fazer cobertura, tá ligado? Igual aquela hora. Matou, titã? Matou? Inimigo na mira. Derrota? A gente tá ganhando. Porra, a gente tá ganhando. Eu olhei agora há pouco, a gente tá ganhando, velho. Não pode matar sniper, faz azar, velho. Franco, atirador, eliminado. Pulso, batedor, operando. A gente consegue fazer até as maiores viradas, contras. Dava 95 a 92, velho. Ah, o Brizado já ganhou uma melhor jogada sem ser o vencedor? Ah, os caras tão ganhando a Rocket deal e a gente ainda não ganhou nada. Ah, os caras tão ganhando a Rocket deal e a gente ainda não ganhou nada. Tô louco. Não precisa disso, gente. Tô louco. Vocês já tão votando? Nessa aqui é qual, deal? Não tô conseguindo votar, velho. Ah, é da piscina. Ah, essa tela da piscina aqui, se o cara é viciado, o cara manda, velho. Dá pra trocar antes de entrar no jogo aí, deal. É o botão Start. Ó, o Titan diz que dá, pô, dá sim. Durante o jogo você pode trocar de arma. Trocar de arma. É, são mais um dia no inferno, Black Ops. É, eles sempre vêm por ali. Por ali. Eles vão vim aqui, velho. Se alguém tem granado, eu posso soltar. Boa. Isso, deal. Boa. Tô voltando, tô voltando. Na piscina. Na piscina também tem alguém. Boa, boa, brisado. Quem disse não a atirar, saudade? Ah, velho. Essa tela aqui é muito azarada pra nós. Tela e... Eu não sei nem como sobe no telhado. Esqueço de um rosto. Lançando por centora. Atirando por centoração. Eu acho que eu tava indo lá, mas não deu tempo de chegar. Agora eu tô ligado onde é o telhado, Gil. Agora eu vou lá de novo. Como é que marca, Gil? Olha o cara com a bundinha encostada. Meu parceiro não vai dar um tiro. Acabou a bateria do cara ali. Que mapa miserável, velho. Que mapa... Atenção, helicóptero e sentinela inimigo na área. Atenção, helicóptero e sentinela. Atenção, helicóptero e sentinela. Não, eu sou o que vai dar uma ideia. Não, eu sou o que vai dar uma ideia. Não. Ele é vermelhinho. O som, Gil, o som do helicóptero. Ele parecia ter um som amigável. Eu consegui me matar com a granada Quem? Ah Já era Cara, esse sniper aí é chato, velho Não é um sniperzinho chato ali, na moral Tô voltando Olha lá, velho Ah, eu matei ele, Dilma, tinha o outro Eu vou te dar o benefício da dúvida Só dessa vez Puta Nossa, velho O cara usa sniper andando, velho Brisado Brisado adora essa tela, velho Engraçado que até agora eu não colei com o Brisado aqui ainda Parece que ele tá se escondendo Ah, o cara não morre, velho Ela não morre, velho Na moral É o que eu tô fazendo Mas não funciona não, Dil Ô Dil, eu já soltei uma granada em mim mesmo aqui Nessa partida Essa partida aqui tá uma bosta Se tem uma jogada bonita foi eu me Tem que ganhar uma jogada do jogo Eu me matando com a granada, velho Melhor jogada Roubei, velho Roubei, velho Ih, cala a boca Sniper, tomem cuidado Só é o seu problema Ah Tô ladrão de kill Vamos lá, titã Eu vou roubar mais kill Matei, sofoda Pô, essa é a que a gente perdeu mais feio, cara Oi? Instagram? É patologo222 Não, é Xbox, Nintendo, 2, 2 Eu não acredito em mascote Só em má mira Sério, Moshon? Esses foram os seus melhores? Eu não uso Eu tenho, mas eu não uso Gustavo, mas Se você falar que vai adicionar lá Depois eu te adiciono também Sniper inimigo eliminado Ai, ai, ai Olha lá O cara do sniper lá Porra, velho O brisado olhando assim E aquele cara lá em cima O que ele tá fazendo lá? Ai, carai O brisado, esse mapa e o vagão A gente tem que lidar, velho E aí que é Mulher é bom É, até pra jogar, velho Pelo menos Pelo menos quando você vê o personagem Você vê uma mulher Não fica vendo um homem, cara Pô, e qual que é o personagem? Qual que a gente vai pegar? Red Car? Qual o cenário? Scoody? Scoody? Red Car Não é Red Car Red Card Red Card Red Car é carro vermelho, velho Não Não, cara É Red Car É Eu falei Card, velho Você que tava falando Car Caralho Mas como é que se diz? Não é Dubai? Não é Dubai? Acabem com inimigos Porcaria Brisado Segui o brisado Ah, essa tela aqui é massa Essa tela eu gosto, velho Man Man أ Onde vocês estão, velho? Tem sniper de novo. Os snipers estão chatos, hein. Estão fazendo toda a partida agora. Ô, louco. Sniper, matei o sniper nas costinhas aqui. Matei o outro pelas costinhas. O meu negócio é matar pelas costas. Vou me aperfeiçoar. Ai, sniper filho da puta. Pô, que sniper chato, né. É, velho. Ele é chato. Eu matei ele pelas costinhas e parece que ele ficou bravo, velho. Ele só tá mirando em mim. Deitado no chão, velho. Ai, cara. O Dio deitado no chão ali não tem preço, velho. Ai, velho. O sniper me acertou. Eu vou plantando uma mina T-Ré. Sniper abatido. Pode avançar. Não, não joga tudo isso, não. Pô, a gente sempre começa ganhando, depois a gente perde, velho. Por quê, velho? A gente tá com tão bem ganhando. Ganhando fragmentação. Operando D-X-R. Mas eu vinguei, vinguei. Vai, Dio, continua. Continua que a gente tá ganhando. Eu quero ganhar uma, porra. Você tá ligado que você tá usando fralda, né. Jogou fino. Joguei só o que sei. Nada. E eu achando que o cara tava jogando bem, porque a gente tá ganhando, velho. Ô, Dio. É o brisado, é o brisado, velho. Tá levando a gente. Eu vou colar no brisado que deu cal. A gente tá ganhando, Dio. Cala a boca. Cala a boca, a gente tá ganhando. Eu peguei o cara que ia pegar o Dio também. Tá me devendo uma, Dio. Calma que não acabou ainda. O Sniper é chato. O Sniper tá ligado no jogo inteiro, velho. Só porque eu peguei ele pelas coxinhas. Não, e ele usa Sniper andando, cara. O cara é monstro. Boa, brisado. Puta, brisado. Você foi embora na hora que os caras iam atirar ali. Eu morri, velho. Porra, aí, ó. A gente tá ganhando. Do nada eles começam, velho. Vamos, Dio. Faz o jogo que você sabe. Aí, então tá bom, porra. Então tá bom. Aí, porra. Ele quer sentar certo. Respeito. Eu vi um cara aqui. Cadê ele? Pra eu dar uma puta. Migiu, velho. Valeu, Titã. Titã, tem um cara aqui embaixo, velho. Ele tá sumido ali embaixo. Tem que ficar esperto das costas. É o brisado. Ali, ali, escada. Boa, Titã. Boa, Titã. Valeu. Foi muito boa a jogada. Eu gosto desse mapa, velho. É que eu jogo bem. Não sei porquê. Parece que eu conheço o mapa, tá ligado? Vai, parceiro. Vai na frente. Ainda bem que eu não escutei o que o Titã falou, velho. Jogando granada de concussão. Ah, velho. O sniper tá no segundo andar lá, galera. Quem tiver lá perto. O sniper tá chato, velho. Dá vontade de banir ele. Só ele me matou umas 10 vezes, na moral. E quando você leva a granada na cabeça, velho. A granada bate na tua cabeça e rebate. Massa. Isso, mata esse sniper inimigo que já era. Esse sniper filha da puta. Ai, carai. A gente vai devolver. Vamos, vamos, vamos. Mais oito. Ô, Jill. Faz mais três daquela lá. Minha minha. Valeu. Tem outro, tem outro. Boa. Aí, ó. Agora é um time. É um time, velho. É um time. Bem no meio. Dois, dois, Jill. Não precisa nem ser três mais, Jill. Só dois. Só um, Jill. Só um. Quem vai ser o macho? Quem é o macho? Quem ganhou o melhor jogador? Quem ganhou o melhor jogador? Olha o brisado, velho. Ó, brisado, velho. Quietinho, quietinho. Silêncio. Silêncio. Silence. Quietinho, quietinho. Respeita, Jill. Respeita. A gente começou hoje e embalamos e vamos embalar agora. Tem boneco do outro lado? Oxi. Como assim? Mas parece que eu sempre tô com a mulher, velho. Oxi. Crimson 1, pronto pra mobilizar. Peguei um macho agora. Caralho. Eita, porra. Eita, porra. Iiii. Se entrega. Puta, a gente tá esquecendo de pegar, ó. De voltar no mapa. Tá voltando em qualquer mapa lá, ó. Esse eu acho que eu nunca joguei, velho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. 100. Tá todo mundo parado aqui na base, velho. Que porra é essa? Os caras tão parados lá, velho. Eles querem que a bolha ganhe o jogo sozinho. O brisadinho só define a rota, velho. Não fica falando no small walk. Não preciso matar ninguém, rapaz. A bolha tá matando todo mundo. Faga. Oh, merda. Cuidado aí. Foi louco. Aonde veio esse tiro? Tá doido. Mandando fragmentação. Fragmentação. Eu matei ele, brisado. Vinguei. Gil, vamo, Gil. Tamo na frente. Continuem assim. Eita porra. De brisado, se você tá junto, eu não sei o que você fez aí, mas eu morro. Como assim, velho? Ah, eu atirei o inimigo, mas era pra ter matado, velho. Mas na minha frente. Pô, a guria passou na minha frente, velho. Jogar uma granada lá, vamo ver se não vai morrer esse desgranado, mas... Que porra é essa? Que porra é essa? Tá tudo explodindo, velho. Explosão em cadeia? Link, sniper abatido. Ah, o extremo Heightner. Hmm. Não... Jamais... Nossa, brisado... Vamos pra morte... Cara, eu acho que eles estão fazendo armadilha com a gente aí... Tem que ir com calma... Lá atrás de você, Jill! O que é isso? Ah, essa partida tá foda que eu nunca joguei nesse mapa... Eu tô perdidão, velho... Lançando fragmentação! Helicóptero feitinelo hostil, a caminho! Ah, velho... Nossa, tem uns paredinhas ali no time adversário que chega da noite... Mobilizando, vestiu CR! O que é isso? Os cães são arcoados! Como é isso? Os cães são armas em uma arma de cara... Não aguentem a combate, de forma feita... É muito malvada! Aparenta... É sério! O que é isso?! É isso que é isso... Tão atirar o caminho a minha direita! Estão usando a minha direita! Tão atirado... Qual é o seu problema? Tom cuidado aí com essa porta, tá um perigo, velho. Se alguém tiver a granada, joga. Será que a gente recuperou bem, cara? Tava perdendo mais fakes aqui. Vamos virar esse jogo aí, velho. A gente tá dentro do negócio do avião. O hangar. Não vai ter reforço. Se quiserem sair vivos dessa, é melhor levar a sério. Jogando fragmentação. Inimigo em quem? Putz, tampou em mal. Toda hora eu confundo isso com esse inimigo. A gente ganha uma, a gente perde duas. Rip. Esse aí é lá da... Da... Da da Israel. Rip, olha onde eu gededi. Amo, exemplo. Tá... Tá famoso. Nossa, eu matei três, velho, três, foi a minha pior partida A minha pior partida, velho Puta que páreo Ah, mas eu, esse, essa bosta de mapa aqui, velho Ah, esse cara, velho, três reais Ah, velho, eu, eu, eu Deixa eu ver aqui, Payback ou Vought? É, vamos começar a votar, porque se não caem esses mapas aleatórios aí, velho Ah, eu votei, você falou, é esse mesmo, eu votei, cara É o Vought? Ah, é Payback mesmo, é Payback, cara O Playback foi foda Ah, caralho Eu sou veloso Tem no jogo também, tem uma música também O Discord tá um NX0 dos States, cara Desde a hora que a gente entrou NX0 Tá bom Oh, esse, esse mapinha aqui, é, esse mapinha aqui eu gosto Eu vi Como que a granada deles explode tão rápido? Granada adesiva armada Granada adesiva armada Ok, kill Ok, kill Os snipers estão mortos Vamos! Mandando fragmentação Faz isso de novo, caralho Te desafio Boa A gente tá na frente Não tá dando certo, eles passaram na frente Boa Boa, moleque E aí, Frisado, continua Boa Agora o Frisado entra O Frisado entrou na brincadeira agora Eles têm uma mila terrestre O louco, o louco Ruim porque você joga mal Por isso que é ruim Peguei um Eu, um cara de 3 kills falando É ruim porque você joga mal 3 reais Caralho, eu fiz uma parte de 3 reais Tô com quem é Ah velho Não ande lá fora Lá fora isso tá perigoso Não vou lá pra fora Lá fora tá perigoso Mandei pro inverno. Continuem na casa. Ué. Que porra é essa? Que merda é essa? Aqui. Vagabundo. Ah não. Se protege. Porra. Se você tivesse na janelinha agora, você matava o cara, hein? O cara tá lá na janelinha que você tava, velho. Filha da puta. Ah, velho. Como assim? Impossível, velho. Ah, os caras do nada começam a fazer um monte de kill. Vai se foder. Vamos concentrar, vamos concentrar. Vamos concentrar. Não enxerga não. Não enxerga não. Nossa. Impossível, velho. Ah. Porra. Parece onde eu tô. 100 mil inimigos. Eu não posso. Agora é o seu problema. Oh, que susto. Sai do campo aberto, Gil. É perigoso. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Cadê a vadia? Tá aqui. Tá aqui ainda. Tá aqui em cima. Ah, velho. Eu vi, cara. Fui morto por ele. Vamos tentar pegar ele, velho. Aquele vagabundo. Ah, que bom. Cara chato, velho. Não, não tá mais que não. Já olhei tudo. Então ele já pulou fora. A linha não. Ah, então eu olhei a garagem errada, velho. Ah, então eu olhei a garagem errada, velho. Galera, três mortes. Três mortes. Três mortes. Três mortes. Vamos lá. Concentração. Não. Uma, uma, uma. Eu matei. Não, eu matei. Que merda. Por favor. Ganhamos, porra. É isso que vale. Caramba. E vencer, caralho. Vamos partir e vencer. Olha lá, quem matou. Foi o cara... Olha, foi... Estou vendo um inimigo. Acabei com o sniper. O cara tá jogando de sniper andando mesmo. Ah, não. É a doze. É a doze. Ficou louco. Olha lá, velho. Brisada e titã de novo, velho. Ô, os caras tão viciadinho. Os caras tão viciadinho, tio. Esses jovens de hoje não são como de antigamente. Joga duas olhinhas. Ai, que dor nos olhos. Se não é dor nos olhos, eu tô com o dedo doendo, mãe. Ô, Babilão Protocol. Babilão? Babilão parece ser legal, né? Não joguei ainda. Ô, Jill. Você ficou sabendo do... Do vampiro banguela idoso? Que fez dois vídeos em uma semana de mim? Ô, ele caga a regra demais, velho. Vai se foder. Ele fez um outro vídeo, porque daí eu fiz um postzinho. Eu falei assim. Ah, velho. Eu tenho cinco mil horas lá de gameplay no meu canal. E... E falei que ele era o... Aí, eu falei assim. Eu peguei um... Um print... De um comentário da mãe dele. Lá no canal dele. Falando... Salve, prata. Daí ele. Oi, mãe. Te amo. Tá ligado? Aí eu falei assim. É o idoso careca. Banguela. Favorito da mamãe. Que tem aí demacucada. Aí ele foi fazer outro vídeo e sentou pro pessoal. Tá ligado? Ele chamou isso de ir pro pessoal, velho. Muito bom. Puxa, o cara tá puto com a zoeira. Ele não aceita a zoeira, não. Não. Ô, Jill. Cê viu a... O primeiro vídeo da ID? Ele falando do Ghost Rake. Eu sempre souberto. Eu tô jogando Ghost Rake, velho. Tô falando que a gente tá farmando oro no Ghost Rake, velho. Que dali foi ridículo. Atirador inimigo derrubado. Eu tô jogando? Ah, mas isso é farmar hora. Isso não é farmar hora. A gente tava jogando, porra. Sem HUD. Um live, sem HUD. Quero ver esse cara jogar sem HUD. Ele não sai nem do lugar. O cara só macuca. Ele não joga. Ele é tudo macuca. E vai chegar nisso aqui. Tenho quase certeza. É, eles não jogando de quatro tá bom, né? Tô sentindo falta do brisado no mapa. Eu gosto de acompanhar ele. Ó, quando eu acompanho o brisado eu tenho mais sorte, velho. Agora, né, eu cair, que horas matou. isee Ai cara, eu bati na parede na hora de fugir do Snyder O que porra é essa velho? É um helicóptero? Que merda velho, acho que me seguiu o pátio inteiro O que porra é isso? 5, ativando o pulso batedor São 5 pra mim Inimigo, 12 horas Valeu, agora ajuda que tá vindo bastante tiro de lá Jogando fragmentação Sniper, pra cobertura Sniper, nossa, o Sniper morreu explodindo e com cheiro na cabeça Pra ajudar Pô, a gente tá recuperando ai de um 61 a 69 eu acho Vamo lá, vamo lá Valor inútil Ah Acho que agora a gente perdeu hein, acho que eles abriram bastante agora Sim Mas a gente civil Ah Tá mais points Mi matters Sniper Não Não Matei o Sniper 3 Você não tem vergonha na cara? Nossa Turma 3 Erro A gente ganha 1 e perde 3 Caralho Sniper inimigo abatido Até luego Tá no mouse, velho O Ju fez um rap ali, tá ligado? Ai cara, geladeira aro Deixa eu ver como que eu fui nessa partida Ah Não consegui ver O que foi, tio? Ah Mandou uma mensagem Escude o Vorkuta 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 é legal, não é não? Hein Vorkuta? Ah Vorkuta é É a neve Ah não Ela não presta mesmo Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Eu acho que tá na hora De colocar uma musiquinha decente Aí, né? Coloca um É Mata-ma-me aqui Destrua o inimigo Porque muito depende da música também, tá ligado? Eu sou rápida demais Ah, velho Conta Ah 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 Lá com a mira! Boa! A gente está na frente! As costas, tio! Jogando fragmentação! Faça o problema, porra! Tamo na frente! Continuem assim! Putz! Matei o sniper! Por que se fala só pro brisado, velho? Ô, Jill! Eu peguei cê deitado atirando aí, cê matou o cara! Faz isso de novo, caralho! Te desafio! Aí cê joga mesmo, deitado atirando, matou o cara e é foda! Aí o cara manda! É, cê lembra o que cê falou? Tem que se posicionar, tá ligado? Tem que se levantar! 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 Usando granada adesiva! Vocês ficaram pra trás! Ele é cinco deles! Ah, velho, eu tava escutando esse vagabundo, quando eu sair eu morro. Merda. Escutei os passos dele, velho, só que eu não sabia de onde ele tava vindo esse fiado. Sniper tá morto, fiquem tranquilos. Três killzinhas só de diferença, vamo lá. As costas, brisado. Ah, velho. Porra, velho. Eu não consegui nem jogar, velho. Três killzinhas de diferença e eu tô jogando mal pra caralho. Ah, já começa a aumentar, já. Ah, velho, eu acertei a cabeça dele, velho. Inimigo! Matei um sniper. Já aumentou, já foi pra sete. Tchau. 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 Mandando combustão! Pera aí galera, a gente se recuperou, vamo aí! Eu conheço tanto o mapa que eu saí do mapa. Fiz que nem o... fiz que nem o C.O.F.X, fui pro mar vermelho. A gente passou na frente! Você fariu mesmo por mim? Contando granada de empate! Lançando compulsora! Lançando compulsora! Porra, a gente perdeu a liderança! Matei! Matei lá dentro! Só que do lado de fora me mataram! Lá dentro eu matei! Cuidado com a mira! Não tá dando certo! Eles passaram na frente! Mar... Tá perigoso aquele reato ali! Não tá dando pra entrar lá não, véi! Tô vendo o inimigo! Tô vendo o inimigo! Tamo na frente! Type já era! Tô mandando! Mandando uma granada antecipa! Granada de concussão lançada! Troquei kill! Troquei kill! Troquei kill! O último batedor inimigo na área! Ah, putz! Putz! Velho! Eles tão lá no bunker do chão, tá ligado? Mais um corpo! Eles tão tudo lá! No bunker no chão! Mandando fragmentação! Não! Ah... Ó! As costas, titã! Veio tiro das costas! A gente passou na frente! O tempo tá passando! É agora ou nunca! Ah, nem pra trocar kill com o vagabundo eu consegui, véi! Que posto! O Dio quando tá em silêncio é porque ele tá jogando fino! Ai, véi! Tá perigoso aquele bunker ali, véi! Ah! Dentro do reator, galera! Tem um neguinho lá! A minha marca agora! Enemigo aqui! Mandando confusão! Não tá dando certo! Ah não, véi! Eu acertei com... Tem um cara dentro do reator, galera! Ele tá lá parado e ninguém mata ele! Parece que eu escolhi o pessoal errado pra hoje! Merda! 98, 96, véi! Putz! TITÃO WEB! TITÃO WEB! 3 gêmeas Natou 20 Por que eu nunca consigo ver O titã tira Tab Não vai Saiu Resumo do RPA Ah, eu matei 12, tá bom Ó, eu morri 12 E matei 12, é isso? Sei lá Acho que não Sou noob Não entendo nada dessa porra Ah não velho, a gente esqueceu de voltar e caiu na mansão De novo Vou jogar nessa porra agora Eu vou ficar só lá no telhado Eu vou ficar só no telhado Eu vou ficar só no telhado É, essa tela é chata Mas ela é bonita Tem sniper ali Tem sniper ali Cuidado Se ficaram pra trás Tamo na frente, continuem assim Eu vou ficar só no telhado Eu vou ficar só no telhado Eu vou ficar só no telhado O cara se jogou no buraco Eu filmei, cara Você ainda foi direto pra morte O Gil Ele conhece bem o mapa O titã conhece o mapa pra caralho Você não vai com a minha cara, é só falar Tô vendo o inimigo Parecia aquele cara Aqueles cara que faz esporte radical Pro inimigo bandido Todo meu, tá ligado? Lançando fragmentação Ele tá bravo Você mexeu com os sentimentos dele Nossa, velho Isso, mata esse miserável aí, galera Boa, Rafa Cara chato, velho Putz Caralho, cara Subiu Veio aqui em cima Matar ele Merda Queria tanto encontrar um inimigo pra me matar Mas não encontro Só vejo meus amigos Acabou 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 a minha bala Bem na hora que eu tô matando Caralho, velho Caralho, velho Putz, eles estão lá do lado de fora Lá no principal Merda Aí Olha o atirador de elite morto He he boy Parecia um texano, cara Pô, o cara na escada ali Mataram ele Puxa o batedor inimigo na área Onde o pai de olhar isso A gente tá ganhando Ih, o jogo bugou aqui dentro da piscina Ah, não, jogo Não faz isso Bugou dentro da piscina Quase que eu morri afogado O cara pulou dentro da minha granada Puxa, velho Ai, cara Eu fiz que nem o titã Eu fui pra morte Que merda Caralho, velho Quando a gente tá quase pra ganhar Os caras começam a abrir Puxa o batedor inimigo na rua Ai, ai Beleza, o treino acabou Beleza, o treino acabou Atirador de elite morto Atenção, bombardeio aéreo a caminho Tá livre Dois, dois Fodiu Nossa, vai quase me pegar no respawn Nossa, vai quase me pegar no respawn Aqui a parada Me pegou no respawn, velho Ah, não Que isso No respawn, velho Que zoeira é isso, velho Ih, rapaz Eu sabia que a gente ia ganhar Ganhamos Porra Matei em treze Ô, tio Só tá faltando a gente Na jogada mais bonita Só tá faltando a gente E os caras já ganharam, velho João do pão O brisado com o walker da escada E o titã com um shot no glass Shot na bunda Oh, ganhei o avião, velho Ganhei o avião Yes Como é que eu equipo o avião aqui agora? Armeiro Acho que é Deixa eu ver aqui Pacote de assalto, acho que é, né? Não Fica no armeiro? Você achou esse negócio de série de pontuação aí? Ih, tio Ai, cara Onde que tá essa porra? Onde fica o brisado? Ajuda aí, velho Tá, e depois? Ah E depois armamento Eu tô amando o cu Não, mas eu não vi nada de séries de pontuação Ah Não deu tempo Vambora Na próxima eu pego Basta a barriga aqui Neutralizem todas as ameaças Pra identificar o sniper É tática, velho Ué, brisado Que isso Atira de uma vez Me ajuda, brisado Me ajuda Valeu, brisado Você me salvou, velho O brisado é meu herói, velho Atirador abatido Brisado é meu herói, velho Que massa Desco My hero Eu vou jogar uma granada aí, titã Sai Aí eu vou dar a volta, velho Eles ficaram pra trás Ah Ele tem um sniper Boa, a gente está na frente Lançando o compulsor Porra, que estão perdendo essa? Eita porra, ainda bem que eu nem entrei naquela porta ali A gente passou na frente Estou junto, Gil Matei o sniper Matei, Gil Vinguei Atirador abatido Ah, morri na mina, velho Merda Oh, louco O que foi isso, velho? Ah Isso aí foi mentira, velho Não, não Ah, velho Tem um mentiroso aí no jogo Matei o sniper Tamo ganhando, tamo ganhando Aham Não entrei não, aí está perigoso Tá vindo um cara lá na antena de radar Eu matei ele, mas antes de eu matar ele, ele me deu um tiro que foi suficiente para o outro me matar Vante inimigo a caminho Sniper inimigo na área Sniper inimigo na área Oxi, granada de luz do nada Ah, véi Essa granada de luz se fode, viu Ok, kill Que porra é essa, morreu três de uma vez ali Ah, sniper do lado direito do nosso respawn Merda Eu vi, eu faço isso também Eu faço isso também, Gil Ah, essa granada de luz maldita Mano, concentração, galera Ah, quem morrer é gay Na bocha, tem sniper Boca encerrada Tem um... Tem que não atirar, soldado Não tem medalha pra segundo lugar Eles estão cercando o nosso respawn, velho É incrível isso Eles estão cercando o nosso respawn É incrível, velho Bagulho louco Aí, ganhamos, porra Pô, ganhamos duas seguidas Vocês vão embora mesmo? Depois de duas seguidas, cara Vem, inimiga, adiante Vem, inimiga, adiante Vem, inimiga, adiante Pô, tio, quando a gente não aparece nos melhores momentos Vem no chão Toma do cu, velho Quando a gente não faz os melhores momentos com o Titã e com o Brizado A gente aparece aí Não tô jogando bem, não tô jogando mal, não Pegou que nível aí, Gil? Eu tô no 15 Eu ganhei um bagulho aqui Vou ver o que é O que que é... O que que é melhor? Ir que pau o cano ou a boca? Puxa Ó o cara, velho Ué, o Brizado saiu, velho Ah... Ah, mas nós três Cadê o Brizado? Ah... Só mês que vem agora, Brizado Foda Falou Boa noite Ah, foi massinha Pra se divertir é legal, pô Passa a raiva e se diverte muito É... É... É o bônus Tamo na frente É as costas, é as costas Não tá dando certo, ele passou na frente A bolha A bolha Mandando fragmentação Noossa Arrebentamos O demo de Black Ops na bola Logo depois, ele morre A jogada da partida Aquela ali, na moral Fiquei perdidinho agora O cara escorregou pra minha granada, o idiota Eles passaram na frente Escorregou a A bunda na bomba Vindo do rio, vindo do rio Tem um cara dentro do rio É peixe Fixo, fixo Back, back, back É que ele quer que você põe nas costas Ai, granada Ah, que bosta Pô Os cara abriram tudo isso de ponto Que bosta é essa? Isso tá errado abrir um ponto tão rápido assim Sim Mobilizando pulso, batedor Não, mas tava tudo pau pau Daí pra abrir 10 pontos Que bom Tá no PC, tá no PC No Xbox, não Não PC, PC Xbox tá lisinho Tá lisinho A diferença não tá tão grande velho É só a gente concentrar Vai Aleatório me levou pro mar vermelho ali velho Sai daí que eu já vi uma granada Eu tô maciando Sua mina é foda velho, ela é uma assassina. Que pior demais sem graça. Olha o deal raid velho, que nem uma cobra, esperando para dar o bote. Tava mais ou menos assim, foi o que ela disse. Tem um RPG lá, cuidado. Eu e o maluco entramos aqui, mas já está vazio. As costas, as costas. Cinco. Cinquenta e nove, sessenta e dois. A gente vai virar essa porra aí. Três pontinhos velho, três pontinhos. Eles querem ganhar no tempo, eu acho. Três pontinhos velho. Eu vou arriscar. Um pontinho. Cara, que... Por que que está tão vazia essa cidade? Onde que susto? Faz isso de novo, caralho. Te desafio. Ótimo tiro. Valeu titã. Esses três pontinhos. Esses três pontinhos tem mas ficar velho. Até ligueado ainda, cara. Muito caralho. Três reais. Ó o míssil de novo. Ah não, velho. Aí tá abusando. O cara tá abusando o míssil toda hora, velho. Tá pelando demais. Ó o cara soltando aqui pra fora, Ju. Que nem uma perereca. Mata aí, Ju. Mata aí. Tá... Tá judeado. Acho que morreu. Sai do caminho. Granada de combustão lançada. O cara soltando aqui pra fora, Ju. Eles tão se preparando pra um ataque final. Espero que vocês ainda tenham fôlego. Não, velho. Que isso? Ai, velho. Não acredito nisso, velho. Quem ganhou? Quem ganhou? Tem cabo do Sniper. Vamo nessa. Tô matado, velho. Ficaram pra trás! Entendi. Entendi. Ah, boa, Ju. Boa. Você vai ganhar a partida, Ju. Olha lá. Zero segundo, Ju. Boa, Ju. Caralho. Entendi. Entendi, velho. A gente mora desse lugar. Comando, busca a gente. É a zaca. É a zaca. Ah, velho. É esquisito essa escolha aí, velho. Às vezes explode umas coisas nada a ver. Minas terrestres inimigas. Nossa, nunca acaba o pente de bala do cara. Ah, eu já fiz. Eu infelirei. Eu já fiz isso e não apareceu na melhor... Ah, não, velho. Puta que pariu. O cara entrou no ranking, velho, de terceiro. Ah, não, velho. Ah, velho. Ah, toma no cu, velho. Podia tudo menos isso, cara. Ganhar a partida, beleza, velho. Mas não... É que você não conhece o Dil. Quando você conhecer o Dil, você vai ver. É que você... É que você... Deixa ele pegar primeiro lugar um dia pra você ver, velho. É um mês, cara. É um mês inteiro. Acabou? Acabou. Acabou, Dil. É um mês inteiro. Nós dois aqui sozinhos não... Não dá, não. É, fica muito pouco. Tem que ser... Quanto mais gente, melhor. Hoje vamo... Vamo uma horinha de Widenings aí? Joga na nuvem. É... Bora, bora. Pra encerrar a noite. Vê aí. Enquanto você ver aí, eu vou... Pegar um refri ali. Já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que é? Como é que é? Ei. Cara, você pegou a IA e copiou o brisado? É sério? OU 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 O Dio, boa noite, foi legal o jogo aí, foi divertido, falou. Beleza, e o Dio também, Dio, posta a live lá depois o link, os flashzinhos. Ô Titã, vamos tentar ranking, já tá bom já. É, né, aí é mais legal, cara, aí chama mais presença, né, quando tem o crã, já coloca medo nos caras, né. Falou, abraço. Ô Dio, deixa eu te falar uma coisa agora, você viu que tava a pressão em cima de você, né cara, que se você morre você ia perder a partida, né. Que tava 94, 94, olha a responsabilidade, o cara foi lá e ganhou, velho. O cara foi lá e ganhou, velho. Funcionou a parada aí, Dio? Game Pass. Eu acho que pra jogar a nuvem é pelo app, cara. Ah, tá, entendi. Não, porque eu ouvi falar que o app agora tá melhor que o... Porque eles melhoraram, é. Quando você falar que funcionou, daí eu... Eu saio do jogo pra não encerrar a live, pra dar... Emendar, tá ligado? Ué. Ué. Não, tem nuvem, pô. No jogo tem nuvem. Será que a nuvem é só pra console? A nuvem... Ah, o PC não tem esse jogo? Puts. Não, eu digo, não tem no Game Pass. Mas... Ele tá só... Ele tá no Game Pass só em console. Agora... Ué, mas e... E não tem o desenho da nuvem? Oxi. Bom, eu vou... Eu acho que se eu trocar de jogo aqui, não... Não encerra a transmissão. Ele te dá um minutinho pra trocar de jogo, né? Eu vou entrar aqui. Comprar um PS5. Viu que era cagado? Aí ele falou, agora eu vou no PC porque... Não dá não. Se eu quero jogar os joguinhos da Sonic, Que seja no PC pelo menos. Ah mas vai jogar o que, Diogo? Você quase não joga aquelas bolsas de jogo lá. Aquele God of War lá é uma mentira do caralho, velho. Aquele primeiro boss lá, que é tipo um ogro, né? Gil, eu fiquei... Ó, eu tô jogando na dificuldade normal lá, né? Eu fiquei rodando em volta dele e ele não te mata nunca, velho. Você fica parado, aí ele vem na tua direção, você corre um pouquinho. Tipo, é scriptado demais, velho. Tipo, não tem nenhum jogo na vida que você faz isso, velho. Aquele ogrozinho lá, que não é um boss, né? É tipo um inimigo um pouquinho maior, tá ligado? É, velho. Não tem nenhum jogo que você faz isso, velho. Que você fica andando pra lá e pra cá e o bicho não faz nada, tá ligado? Algum meio o bicho vai te achar pra te pegar, tá ligado? E ali não, você fica andando pra lá e pra cá, o bicho não te pega nunca, velho. Aí fica o gurizinho lá jogando aquela flechinha lá. É, é, é. Acho que dá pra matar só com o gurizinho, né? Ali, vocês identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rique Sandoval. Ah, pô. Vamos aí uma horinha aí, fazer umas secundárias mesmo, eu não sei. Cara, eu acho que eu joguei com o brisado só secundária, depois que você e o Gasto jogou aquela vez com a gente. A gente só passou aquela fase lá que a gente tava travado, tá ligado? Sandoval foi capturado, torturado. Que era do desfiladeiro lá. Depois a gente só jogou a secundária, dá pra continuar a missão, velho. O brisado não liga muito pra isso. O grupo responsável pelo atentado na embaixada e pela morte do agente especial Sandoval é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como o cartel Sandoval. Ó, o codizinho Black Ops só de dois perde um pouco a graça, velho. A gente fica muito randão. Hoje, eles são narcoterroristas. O Dorfo. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a unidade. Ah, vamos uma horinha de Leidness pra ir dormir? Uma missãozinha ou alguma coisa? Uma secundária? Tem cro... Ih, cara, agora que tá um negócio... Ah, não, a versão da nuvem é Xbox, né? Não tem esse negócio de croginho, não. Ah, uma horinha pra ir dormir, tá tarde já. Ah, mal sono. Ah, o Dorfo podia entrar no Inelins também, ué. Coloca a nuvem lá e joga. Não. Agora tá bem mais fácil fazer ranking lá. Tem pouca gente jogando agora que foi anunciado o outro, então. Na época que a gente tava tentando ranking, tava foda, véi. Aí teve um dia, Gil, que eu entrei só pra passar o tempo, né? Enquanto eu conversava com a galera. Que eu não consigo jogar single player conversando com a galera. Aí eu entrei no Gears. E fui lá pro versus dois, cara. Tipo assim... Eu vou falar pra você. Tava em 15 mil. Tipo, umas duas, três horas jogando. Eu fui pra 3 mil e pouco. No ranking. É, eu acho que começa a apertar mesmo. É do mil pra baixo, né? Quando não tem muita gente, né? Porque os viciados sempre vão estar lá, né, véi? Você ingressa aí, tá, Gil? Já coloquei pra iniciar, já. Curva rápida. RT. Enquanto você usa pra realizar uma curva rápida. Solte o RT. Cara, você sabia disso aí? Enquanto você tá dirigindo pra fazer uma curva rápida. Soltar um pouco o RT enquanto faz a curva? Sabia disso aí não, véi. Enquanto você vai entrando aí. Eu vou ver que missão que tem aqui. Tá fazendo livezinha também, né? Ah, é. Eu acho que a cloud não rola. Verdade. Ah, mas pelo PC eu acho que rola. Só não rola pelo console. Pelo PC rola. Porque o console ele não consegue... Fazer as duas paradas juntas, tá ligado? O PC é multifuncional, né? Acho que rola sim. Deixa eu ver aqui. É o mesmo canal ainda? Rage Dill. Está jogando Zelda. É... Não rolo não, Dill. Fica a tela preta. Só se é alguma opção. Ah, é? Então quem vê ao vivo não vê nada? Censurado? Caralho, véi. O cara sendo censurado na cara larga mesmo, véi. Cê tá doido. Ah, então beleza, né? Vamos confiar então, né? Não sei. Eu nunca vi isso. A live ser tudo tela negra e depois salvar. Aí, ó. Agora sim, hein. Fala, companheiro de time. O time está de volta. Hã? Drone no ar. Cara, eu acho esse jogo tão fantástico. Até a sombra do drone tem, véi. Olha lá, ó. Até a sombrinha do drone tem, véi. É incrível isso aqui, véi. Na moral. E a geração passada, hein? Ju, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos olhar o GPS aí. Cê quer fazer secundária só pra se divertir? Ou quer fazer... Terminar a missão principal? Então, eu vou escol... Aham. Vou escolher uma... Uma bem de boa aqui pra gente... Ó, eu tenho uma aqui que... Auxílio de missão. Operação Silent Speed. Vou em baixa altitude. É tipo pegar um avião, cara. Tipo, eu não sei que tipo de missão é essa. Vou marcar aqui, ó. Ela é branca, cara. De caveirinha branca. Nunca vi esse tipo de missão, véi. Apareceu aí pra você? Marquei. Não, ela é branca. É... Ah, é repetir missão. É que a gente já fez, desculpa. Já tô tirando, já. Quando é branca é repetir missão. Agora eu entendi. Vou tirar essa porra. Tá, deixa eu ver uma aqui. Massinha. Que a gente tem que viajar e enfrentar os caras. Ó, tem uma aqui. Missão secundária. Vou marcar aí, ó. Marque os suprimentos no local de entrega. Não deve ser muito complicado. Deve ser divertido. Tem que pegar carro e tal. Você viu aí? Quando eu marco aqui, aparece pra você? Missão secundária detecção. Vou marcar de novo. Ó, marquei de novo. É. Deixa eu ver. Tô. B. Ó, eu vou marcar o meu A do lado do teu B aí. E ver se aparece aí. Então, aí vai acompanhando aí. Vai acompanhando pro lado esquerdo. Aqui, ó. Ah, então é isso. Vai liberar agora, então. Não, não... Então, esse... Não é esse A, na verdade. É esse verdezinho aqui. Missão secundária aqui. Tá vendo? Ó. Ah, tá. Então, é... Eu vou marcar lá no Azinho. Então, que é do lado mesmo. É um documento o Azinho. Aí. Pronto. A gente pega o documento e faz a missão secundária daí. Bora. Você vai de GPS ou eu vou de GPS? É, segui essa estrada aí. Sempre. Quando chegar na... Na rodovia, pegar a direita. Não, aqui não. Mas é bem... É bem legal o jogo. É bem fentinho. Ele tem uma física legal. Pô, essa dica aí de usar o RT bem devagarzinho... É direita, viu? Pegou esquerda. Véi, você pegou esquerda, velho. É o contrário. É, que é um pouquinho maior essa aqui. Que é aquela lá que lá é um rastro. Que já é uma estrada principal. Aí, aí. Desce aí. É. Agora... Deixa eu ver aqui. Agora é ir embora nela. Vai embora nela até passar um rio. Passar o rio é direito. O rio é grande. É tipo uma ponte, tá ligado? É bem longe. Dá pra ir ouvindo uma musiquinha. Troca de rádio aí. Acho que é... Direcional pra cima. Então... Se não é direcional pra cima, é direcional pra baixo. Ó, o rádio parou. Aperta o mesmo botão que se fez parar aqui. Acho que troca. Ó, lá embaixo. Você tá vendo lá? Uma ponte cruzando um rio. É lá que a gente vai cruzar. Dá pra ver ela daqui. É isso aí, Gil. Destrói o patrimônio da Bolívia. Continua, continua. Continua. Não! É... Vai lá pra ponte. Destrói todo o patrimônio da Bolívia. Não sei se você tá conseguindo ver lá embaixo. Lá tem um riozão. Lá tem uma ponte. A gente vai cruzar ela. Pô, o que eu acho legal nesse jogo, na versão do Onyx, cara. Essa aqui é a versão do Onyx, né? Você tá na... Acho que você tá jogando a do Ony normal. Que é a nuvem, né? Mas é a vegetação, velho. A vegetação desse jogo aqui é incrível. É bem densa, tá ligado? Puxa, Greg. Nossa, aquele lá é outro jogo pra caralho. Santa Branca Rádio, com o DJ Perico. DJ Perico, com alerta de segurança da Rádio Santa Branca. Ao viajar... Nossa, aquele lá é bonito até no Onyx. Não sei o que eles fizeram, velho. O jogo ser tão bonito. Pô, e quando começa a chover de noite, os relâmpagos, lembra? Tá doido, velho? De verdade, é. Agora você pega a esquerda aí, gente. Esse aqui também tem um gráfico legal de... De mundo aberto, tá ligado? Ele é mais simples, mas é bonito também, cara. Ó, o outro lá é bem mais, cara. O outro lá é nova geração, né, velho? Vamos até o final. Esse aqui, a gente tá pra zerar esse aqui. Eu acho que também faltam uns três inimigos. Acho que é isso. Aí o cara fala que a gente cai uma hora, só que o cara não sabe como que a gente joga. Quer dizer, o cara não joga videogame, né, velho? Ele não joga videogame. Ai, tudo isso de horas no Idleys não tem nenhuma condição. Você não joga videogame, cara. Se você jogasse videogame, você sabe como que o jogo funciona. Ele pode ser jogado de qualquer jeito. Não é só pegar tanquista, né, Diogo? O Santa Blanca é o parceiro da Bolívia na manutenção das nossas tradições. Não. Esquerda, esquerda. Desculpa. Pode continuar, desculpa. Esse cara não sabe o que é videogame, não. Ele não joga, não. Tudo macon que platina com prato. Se ele jogasse, ele não falava essas merda, não, velho. Ah, que nem ele falava, o cara farma a hora. Eu e que gostei do Idleys, tá farmando a hora. Se ele jogasse, ele... O Diogo é o contrário, tá? Pode dar meia volta. Eu esqueci disso. Se ele jogasse de verdade, ele sabia que o jogo, né? O cara não vai jogar só por conquista. Ele vai entrar pra se divertir dentro do mundo do jogo. É tipo um GTA, né, velho? E outra é co-op. O cara... É, por aí mesmo. O cara não sabe nem o que é co-op, né, velho? O cara desse aí. Não sabe nem o que é jogar co-op. Não, velho. É aí. É, é. Desculpa, é. É ela mesmo. Foi mal. Continua nela. Não entra quando aparecer uma entrada. Você não entra, não. Continua nela. E outra, Diogo. Se esse cara jogar igual, a gente joga aqui. Sem HUD. Bicho, ele não sai do lugar, velho. Outra. Dificuldade alta, né, Diogo? Dois tirinhos aqui, a gente já morre, né? A dificuldade que tá, né? Pode levar dois tiros. Nossa, tio. Quase matou os caras. Os caras vão vir atrás da gente. Continua reto. Continua reto. Os caras estavam fazendo fricção lá no chão, velho. Você percebeu? Você estava fazendo exercício. É, cara. Primeira vez que eu vi. Olha o que você vê, né, velho? O carinha que fica lá platinando nunca vai ver isso dentro do jogo. Nunca, velho. Eu estava falando para você, o cara jogar sem HUD, velho. Do jeito que a gente... Ó, você vai pegar a próxima direita. Ele não sai nem do lugar com a dificuldade que a gente joga. Porque é dois tirinhos e a gente cai. É, onde subiu aquele carro lá. Tá vendo? Tinha uma entrada aí? Deixa eu ver. É aí mesmo, desculpa. É uma estrada tão pequenininha, né? Na verdade, não é uma estrada, né? Eita porra. Depois vai... Eu não sei porque a gente entrou aí. Porque dava para dar uma volta no asfalto, mas beleza. Caralho, vai matar as mulheres, velho. Ai, ai, divo, caralho. Ah, solta, asfalto. Pega, solta. Ai. Ai, caralho. Agora a próxima é a esquerda. Vixe, tem uma barricada ali, velho. Será que eles vão mandar a gente parar? Não. Esquerda, é, esquerda. Liga a terceira marcha aí. Sobe. Tá quase chegando já. Esquerda aí, ó. Estrada de chão. Uh, cavalinho de pau. Ó. Mais um quilômetro e a gente anda de a pedra aí. Para a esquerda. Você pode estacionar e a gente vai de a pé. É, um quilômetro. Vai contando aí na cabeça aí. É. Vamos ver se você vai acertar. Olha os caras com mercadoria ali, ó. Não, falta uns 500 metros ainda. Foi metade. Olha um cara enforcado ali, velho. O negócio tá piorando. É por aqui. Mas ali tem dois guardas olhando pra gente. É aí. Pode estacionar. É, que estacionada. Que estacionada, velho. Agora vamos, vamos esconder aqui. Vamos fazer, vamos ver o que vai dar pra fazer. Pera aí. A esquerda. A esquerda. Ih, rapaz. Onde tá aqueles guardas lá? Documentar onde tá aqueles guardas lá, pelo jeito. Não, né? Pera aí. Direita agora. Aí, velho. Onde tá esse documento, Dio? Olha aí. Ver se você tem seção de direção melhor do que eu. O documento antes, Dio. É um papelzinho. Onde tá o A. Sumiu o A, hein? Onde que a gente tem que subir? Vai voltar pro carro de novo? Mas não tem estrada pra chegar lá. Tem que ir a pé, velho. Então vamos. Então vamos. Se o carro estiver lá ainda, né? Ah, tá. Agora tá com você aí. Eu vou só de carona. Espero que essa coisa tenha gravureiro. Quer dizer, a gente só tá dando a real e mostrando que a gente respeita essa linda dama. Que também é sua chefe. Por isso eu acho um pouco estranho. Mas, ei! Liguem, cabronos e cabronas. Nos contem o que acham. Ai, cara. Liga o 4x4 aí agora. Bora. Oi, tinha alguma coisa ali, velho. Tipo um carrinho de mercado ali, velho. É lá atrás, cara. Eu vou lá ver o que é aquela porra. Pera aí. O que porra é que é aquela ali no meio da montanha, na neve? Ah, velho. É um carro que foi queimado. Um banco de carro. Alarme falso. É resto de carro queimado, ó. Mataram um cara aí queimado, tudo. É tipo o Foz do Açú, tá ligado? Divisa com o Paraguai. Parece os carros queimados com gente morta dentro. Deve ser lá no pico, né? Onde tá aquela águia lá, ó. Pô, ele não tem a deformação, mas tem todo o efeito da neve batendo no pneu, né? Olha lá, ó. Legal, velho. 4 por 4, velho. Tem que aguentar, velho. Ixi, aqui, ó. Acho que é aqui. É aqui, velho. Na verdade, não era carro, não. É resto do avião, tá vendo? Nossa, olha que jogo bem feito, cara. O avião foi, tipo, bateu, caiu. E o resto dele vai até quase na estrada, velho. Que louco. Por aqui o documento, velho. Tem que procurar agora. Acho que é o botão X que aperta pra achar. Documento? Tá vivo? Ah, tá. Então, acho que era isso aí. É isso aí mesmo. Deixa eu ver, velho. Onde que é essa porra? Ah, lá dentro da... Fuzelagem. Peguei também. Pô. É, aqui é só isso, velho. Agora a gente vai pra missão secundária. Topa? Deixa o cara terminar de falar aqui pra ele. Que louco, velho. O avião... Olha lá o reflexo no teu óculos, cara. O avião caiu aqui e foi pra lá pra baixo, cara. Deixa eu ver se eu já consegui pegar o óculos de aviador. Deixa eu ver onde que é mesmo. Select. Equipamentos. Habilidades. Mapa. Isso aqui não é que nem o outro que dá pra mudar toda hora a personalização, não? Ah, editar aparência. Achei. Acessórios. Tá fechado ainda, velho. Derrote o Boyer Boston Red. Para desbloquear o óculos de aviador. Quem que é esse cara, velho? Boyer Boston Red. Deve ser um dos inimigos do jogo, né? Não liberou ainda, não. O óculos de aviador é tão cobiçado assim que tem que derrotar a chefe, velho. Gil, agora a gente vai descer a nossa... Pra cá, ó. Vai ter alguma coisa ali. Não. É. Volta pro carro. Eu tô vendo aqui, velho. É aqui na montanha, eu acho. Aquela linha amarela é o que? Linha de trem? O que é isso aqui? Avião acidentado. Porra, velho. Esse GPS aqui é mais diferente que o outro lá. É mais complicadinho. Porra, Gil. Depois da montanha. Ah, vamos de a pé mesmo, velho. Deixa eu achar um lugar pra descer ela, hein. Vai acompanhando o GPS aí também pra me ajudar. Agora é a esquerda. Esse GPS é meio bagunçado. Acho que pra você não aparece por causa do mapa. Não tá aberto, né? Talvez se fizer ela abre aí pra você. Não. Pra cá, velho. Osta. Ele tem que contornar. Ô, você acha que dá pra subir e contornar lá por cima? O que você acha? Parece que chegou no limite já. Porra, tem alguma coisa aqui, velho. Tem uma lona aqui, ó. Olha aí, que louco, velho. É aqui mesmo, Gil. Chegamos. Acho que tem que marcar aquela carga lá, ó. Tá cagado, velho. Foi na cagada. Assinado, lacrado e entregue. Agora os rebeldes podem vir pegar. Espero que faça um bom uso do que quer que esteja dentro. Eu odiaria pensar que viemos até aqui por nada. Pronto. Agora você escolhe uma missãozinha aí que tá no teu mapa aí. É. Eu achei que ia ter soldado, mas não teve. É. Ah, sabe o que que é legal? É esses aqui, ó. Vou marcar aí e ver se aparece pra você. Ou pontuar se mexendo na estrada. Do lado esquerdo do mapa. Comboio. Comboio de gasolina, de alimentos. É muito legal fazer essas aqui, velho. Não. Puts. E aparece algum pra você? Aí marca você. Pô, então... Ah, então faz tempo que você não joga. Quais são os que estão mortos aí pra você? E o Midi Aluna não tá morto não? Quer matar ele? O Midi Aluna? Porque o Midi Aluna eu acho que eu matei com o brisado, é... Ele tá aberto pra você matar? Então, você que sabe. Se quiser, daí você iguala comigo aqui. Porque eu tenho só esses dois que você falou do início, mas esse aí. Que eu já matei. É. Então, daí... Deixa eu ver. A missão que você escolheu dele é o B, né? É, eu acho que como a gente tá em um mundo diferente não aparece. Mas se você falar onde que é, eu me identifico. Você faz igual eu fiz. Ah, eu vi o B lá. Ah, é o branco. Que eu te falei, que eu já fiz. Aí tá falando repetir missão, ó. É... O que é branco é o que eu já fiz. Vamos? Bora. É bem chatinho de fazer, mas dá pra fazer. É bem desafiante, porque não pode ser detectado, tá ligado? Sabe quem conseguiu fazer? O brisado. Ele foi entrando lá e eu fiquei do lado de fora matando os caras com o sniper. E ele entrou na surdina e roubou. O helicóptero. Vamos embora. Com a ajuda do titã. O titã tava junto. A gente chamava o titã de cruz vermelha, velho. Ele veio todo bonitinho, Dio. Ele colocou todo o uniforme bonitinho, tá ligado? Eu vi um negócio caindo. O cara tava afundado no chão, velho. Eu tava lá no cu, velho. Ai, cara. Sua sorte que não deu tempo de eu chegar e ele sumiu, velho. Eu ia filmar, velho. Outro pouco pra eu pegar ele infundado no chão, cara. Deixa eu ver. Ah, velho. Tudo isso. Puta, velho. Eu vou ter que fazer viagem rápida? Ah, vamos quebrar a lei hoje, né? Eu vou fazer uma viagem rápida aqui. Não, aquela lá era num desfiladeiro. E ela levava pra matar esse cara. Era uma das missões pra matar esse cara. Ah, o helicóptero. É, exatamente, velho. Eu já sei passar essa missão. Eu ia pegar o helicóptero escondidinho, igual a gente fez aquele dia, lembra? Eu sei passar essa missão. E depois ficar parado no desfiladeiro até os caras irem embora. Era essa a missão. Aí tem um lugarzinho pra você ficar parado lá. Bora, então. Vamos fazer, nós dois. Por onde que a gente entrava de paraquedas? Não lembro. Eu lembro que a gente ia pra algum lugar. Eu não sei se a gente pulou de paraquedas e depois salvou lá dentro. Acho que a gente fez essa cagada, velho. A gente pulou de paraquedas. Então, acho que a gente vai ter que roubar um helicóptero, soltar de paraquedas e cair lá dentro. E se morrer lá dentro, continua lá dentro, entendeu? Aí não precisa fazer de novo. Mas tomara. Senão tem que roubar um helicóptero, porque não tem como entrar aí não, velho. Ah, já, é verdade. Você lembra agora? Não vai querer fazer, não? Ah, é rapidinho, pô. A gente vinha por aqui, ó. Eu lembro que a gente vinha por aqui escondidinho. Ei, mas que merda é essa? É uma camuflagem óptica. Camuflagem rética. Ah, é. A gente tem que levar ele junto para o helicóptero, lembra? Eles me pediram para fazer um feste em campo. O duro que a gente pegou aquele dia de noite, agora tá de dia, velho. De dia é mais foda. Aí a gente vinha aqui, ó. A gente vinha escondidinho assim, ó. Um ou outro a gente matava. Acho que aquele ali a gente matava. Vou matar ele, então. O maluco é bravo. Aí a gente vinha aqui. Cala a boca. É, vai quietinho. O cara gritando aí, velho. Aí, quando a gente chegava aqui, eu não lembro mais. Eu cheguei no limite da minha memória, velho. Eu acho que a gente cruzava esse pátio, né? Eu acho que a gente cruzava esse pátio lá na armeria, lá, ó. Aqui, ó. Aí a gente entrava aqui. Pegava algumas coisas aqui dentro. Então, cara. Pode ser que venha depois, né? Aí, aí, aí. Aqui dá um tempo. Acho que a gente buscava o cara da torre lá. É teu, Dil. Busca o cara da torre aqui, ó. A nossa frente. A direita. Tô vendo uma arma montada. Não, Dil. Que torre é essa? Falei direito, caralho. Tem uma torre aqui, não tá vendo lá, ó? Uma torre. A direita ali, ó. Tem um cara lá. Cadê ele? Não tá lá agora. Porque eu acho que ele consegue ver a gente na hora que a gente passa o pátio. Tem ninguém, né? Então, só matar aqueles dois ali na sincronia e zarpar. Eu pego da direita, você pega da esquerda. No três. Dois. Três. Nossa, velho. A gente... A gente esqueceu que os caras usam a capacete. Dois não dá. Sempre tem que ser em um. O que que é? Um tira o capacete e o outro tira na cabeça, lembra? É, mas a gente tá no caminho certo. É esse caminho aí. Espero os dois passarem e a gente vai daí. Pô, esse carinha da camuflagem é muito chato, né, velho? Se ele acha que é fácil, vem fazer então. Por que que ele pediu ajuda? Vem falar com ele, velho. Não tá vindo não, bugou igual aquele dia. Ou foi? Foi? Foi. Vai, dá a cao aí agora você. Eu dei a cao aquela vez. É, esse aí pode acabar com a vida dele. Eu acho que a gente cruzava aquele pátio da armeria ali, velho. É. É, mas não é aquele helicóptero. Daí a gente cruza aquele pátio, entendeu? Aí mata dois ou três carinhas. É, e aí mesmo? Aí aqueles dois caras a gente tem que evitar, porque eles estão de capacete. Então a gente passa, vai até lá naquelas caixas lá, lá dá pra camuflar. Ó, era pra você dar a calma, eu já tô dando a calma aí. Eu sou muito intrometido. É porque era de noite, né? Tá de dia. De noite era mais fácil. Acho que a gente desligava até a energia. Talvez saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas a gente tá transportando urânio. Eles não vão atirar em nós, certo? É, velho. Não tem ninguém lá na torre agora. Pois é, já imaginava. É, eles vão passar ali. A gente espera. Loucura seria nos deixar escapar. Eles vão preferir se livrar da evidência do que arriscar que seja exposta. Ué. Eu já saí da visão. É até bom que se eles vierem aqui, a gente vai no corpo a corpo. Se eles vierem aqui, cada um pega um no corpo a corpo. Você lembra qual que é o corpo a corpo, né? Não, o R, porra. Eles estão desconfiados, velho. Desistiram. Vão embora. Vão embora. Agora aqui tem que matar. Aqui não tem jeito não, velho. A gente tava em quatro, né? Como é que a gente vai fazer em dois só? Será que... No peito? No peito mata? Eu não lembro mais. Ah, a gente... Ah, eu acho que eu já sei o que que é. A gente matava só aquele último lá, tá vendo? Que tá lá do lado do helicóptero. Mata ele e eu mato o outro que tá do lado direito, você mata o do lado esquerdo. Mas espera os dois caras passarem lá. Quando eles passarem, você mata. E eu mato o do... É, e eu da direita. Vai. Acabou pra esse inimigo. Vem, vem, vem. Corre agora, corre. Ah, já. Cara, já. Eu esqueci de pôr silenciador, velho. Mas parece que tá dando certo. Pega o helicóptero lá. Volante. Deixa comigo, eu piloto. Agora espera o cara entrar. Quer mesmo facilitar as coisas pra eles? Vai, vai, vai. Agora vai na direção do rio aí. Aquele rio ali na frente. Detectado. Eu esqueci de pôr o bagulho do silenciador, velho. Ai, cara. É o sono já, velho. Ah, essa parte aqui é chato mesmo, velho. Esse negócio não ser identificado nesse jogo de tiro, velho. Caralho, uma base... A base tem quase dois mil, três mil metros quadrados, até mais. Vocês tem que passar por ela sem ser detectado, velho. Porra. Chega a dar até um frio na barriga essa porra aqui, velho. Quer ver que ele bugou? Não, tá vindo. Só bugou aquele dia mesmo. Deixa eu já pôr o silenciador aqui pra não ter erro. Merda. Esse aí morreu e ele tava de capacete, velho. Eu acho que dá pra matar os caras de capacete. Nas costas, né? Vou fazer isso lá. Ixi, tá escurecendo. Aí facilita pra nós. Se eu correr, que eles me veem, cara. Tem que andar na surdina. Destruir essas antenas aí, será que é bônus? Não, né? Porque não pode ser detectado. Mas a gente tá transportando grã. Eles não vão atirar em nós, certo? Alguém vai querer acusar nisso? Alguém vai querer acusar nisso? Pois é, já imaginava. É, isso seria loucura. Loucura seria nos deixarem escapar. Eles vão preferir se livrar da evidência ou arriscar que seja exposta. Muita atenção, seu merda. Tem um aqui perto. Cala a boca. Como é que troca o lado mesmo? Eu esqueci. Não é... Perigo próximo, perigo próximo. Não, RB não troca não. Ele entra na... Ah, é uma vez só, desculpa. Achei que era apertado. É, eles não tão se mexendo. A gente vai ter que matar, né? O que você acha? O da esquerda que tá mais perto de mim. É. Bandido chegando. Você pega o da... No três? Um, dois, três. Ah, e agora foi, velho. É, não pode ser na cabeça, não. É, você pega o da direita aí, eu pego o da esquerda aqui. Só que tem que ver os dois que tão andando. É esses que a gente matou? Os que tavam andando? Então eu vou matar esse. Aí. Você dirige o avião, o helicóptero ou eu vou? Eu vou no helicóptero ou você... Ou você? Ele vai de carona, tem que esperar ele chegar. Tanto faz. Pode ir no carona também. Não. É por isso que a gente morria. A região inteira tá cheia de armas antiaéreas que podem nos derrubar. A única forma de despistar é tendo inscrição e voando por aquele desfiladeiro. Será que você consegue? Cadê o desfiladeiro, velho? Só tem um jeito de saber. Puta, eu vou morrer, Diô. Esqueci onde é o desfiladeiro. Ah, Diô. Ficou escuro, velho. De dia dá pra ver, mas e agora? Carbonizado. Ah, vou deixar você guiar, velho. Eu não vi o desfiladeiro, estava escuro essa porra. Que nem se falou de noite, é noite mesmo nessa porra, velho. Não. Você vai lá no desfiladeiro, o que você vai fazer? Você vai voar baixo até o rio. Aí você quase encosta no rio e vai andando dentro do desfiladeiro. Até chegar numa parte que ele vai falar assim, pô, a gente tem que matar esses helicópteros. Mas não é matar os helicópteros, é ficar lá parado até eles irem embora, tá ligado? Ele fala assim, ou a gente fica aqui de boa ou mata esses helicópteros. Aí a gente estava tentando matar, lembra? Mas não é matar, é só ficar quietinho lá. Aí você passa de fase. Aí depois é só levar o helicóptero no chefe lá e passou de fase. É, mas... É chegar no desfiladeiro que é foda, né, velho? No escuro eu fui pro lado errado. Ah, vou batido. Você lembra mais ou menos onde que é? Tô, tô indo atrás. Os caras tão meio alerta, pelo menos. É noite, é noite mesmo nesse jogo, né, velho? Louco demais. Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas a gente tá transportando urânio. Eles não vão atirar em nós, certo? Alguém vai querer apostar nisso? Pois é, já imaginava. É, isso seria loucura. Tô andando, né? Eles estão aqui, tá aí do teu lado um aí, ó. Arrebenta com esse aí, já. Ah, eu vou ter que matar. Tem um cara aqui aparecendo na frente. Ah, sumiu. Foi bug do jogo. Tinha um cara na frente desse jipe aí. Então a gente espera eles chegarem pra matar eles aqui. Melhor, né? Tem um jipe aí no teu jogo? Tem um jipe? Ah, então tá. Porque aquela hora parece que não tinha. Ah, eles vão parar lá. É. Eles vão parar e a gente arrebenta com eles. Tá. Atira. Nós vamos alertar. Beleza. Deixa eu ver. Você pega o da direita e eu pego o da esquerda, igual aquela hora? No três. Um, dois, três. Alvo abatido. É você que vai dirigindo agora. Eu liguei a visão infraver... É... Noturno. Noturno. Naquela hora eu esqueci, velho. Ligar ela. O maluco já entrou? Entrou. Tá liberado. Lembre-se, não pode ir muito alto. Ah, é aí mesmo. É aí reto eu virei, velho. Ah lá o rio lá. Você vai descer lá no rio agora. Só tem um jeito de saber. Entra dentro do desfiladeiro, tá vendo aí? A tua esquerda. Perdemos um! É que assim, não dá pra... Eu lembrei agora. Não dá pra descer virando. Tem que descer reto e depois ir, tá ligado? Primeiro você desce reto e depois vai. É ir reto, né? É ir reto. Eu virei. Não sei porque eu virei o helicóptero. É ir reto. Essa missão é chatinha mesmo. Eu lembro que a gente... Quando o Brisado e eu passamos, a gente até comemorou, velho. Porque ela é chata, velho. A gente até falou assim, o cara que fez o designer dessa missão devia ser mandado embora, tá ligado? Até pode, mas... É tudo meio zoado, né? Acabou pra esse inimigo. Tipo assim... É um bagulho de mundo aberto. Uma base gigante. Você não pode fazer um barulhinho, velho. Olha o tamanho dessa base, velho. Deve ter o quê? Uns 10 mil metros quadrados? E os caras metem e guardam pra tudo, qualquer canto, velho. De noite é mais fácil que de dia. Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas a gente tá transportando urânio. Eles não vão atirar em nós, certo? Alguém vai querer apostar nisso? Pois é, já vai estar. Tomara que os dois já estejam ali. É, isso seria loucura. Loucura seria nos deixarem escapar. Eles vão preferir se livrar da evidência e arriscar que seja exposta. Não estão ali ainda não. Tem que esperar. Putz, eles estão lá no fundo ainda, velho. Danado, não. Senhoras Chives, não. Eu tava combinado de jogar com meu sobrinho pra ele virar mestre também dos mares, né? Ele tá pouco. Falta pouco pra ele virar. Ele tá com nível 45 já. Hã? É, o Flash. Só que daí não tá dando certo os horários pra jogar. Quando eu tô jogando ele não tá. Quando ele tá eu não tô, tá ligado? Ele gosta do Grounded, cara. Eu também curto. Eu acho que você ia gostar de jogar o Grounded. Vem no teu estilo de jogo, velho. É, o da esquerda é meu. Quando você falar... Pô, mas o seu não morreu, velho. O seu não morreu. O meu também não. Mas eu matei. Ai. Ah não, Gil. É um honra agora passar essa fase, velho. Só vamos desligar quando passar, velho. Aí, pelo menos, iguala também, né? As nossas missões. É honra, velho. Ele... Ele joga sozinho mesmo. Não, com... Com o Corsi? Com o Flash? O Brizado de vez em quando aparece pra jogar esse tipo de jogo. Deixa eu ver quem foi que jogou com a gente. Acho que foi o Brizado mesmo, velho. Ô, o jogo é muito legal, Gil. O Grounded é legal demais. O Grounded não é simplesmente fazer as missões, tá ligado? É você sobreviver mesmo na parada, tá ligado? Porque não adianta nada você ir pra missão mas você não tá equipado não tem as paradas daí você morre, velho. Você tem que... Tem que culpar. Tem que culpar o personagem culpar as armas. Por isso que eu falo que é o tipo de jogo que você ia gostar, tá ligado? Aí você constrói a tua base. Bem legal o jogo, velho. Olha, quatro, velho, ainda. Perigo próximo, perigo próximo. Pô, mas esse cara é chato, velho. Provavelmente vai aparecer aqueles dois ali agora. Que tão aí. Não apareceu não? Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas a gente tá transportando urânio. Eles não vão atirar igual, certo? Alguém vai querer apostar nisso? Pois é, já imaginava. Não. Tô ligando a visão noturna. Agora sim. Pera aí. Você pega o da esquerda agora e o da direita. Três. Um, dois, três. Acabou pra esse inimigo? Agora sim, porra. Agora foi supimpa, velho. Agora eu de novo. Você é da direita ou da esquerda. Eu da direita ou você é da esquerda. Um, dois, três. Já. Aê, porra. Eu que vou dirigir agora? Eu vou com a luz noturna. Pra ajudar. Tá de noite ainda. Eu vou pilotar. Avisa quando o cara entrar aí. Entrou. A região inteira tá cheia de armas antiaéreas que podem nos derrubar. A única forma de despistar é tendo descrição e voando por aquele desfiladeiro. Será que você consegue? Só tem um jeito de saber. Estamos totalmente vulneráveis a ataques antiaéreos. Sacou, Gil? Bora aqui. Entendeu como é que é? Você não pode ir virando. Tem que vir reto e descer, tá ligado? É. Tô. Eu tô com a visão noturna. Você só tem que me avisar onde é o ponto que tem que ficar parado. Aí no mapa mostra. É lá na frente. É numa curva. Deixa eu desligar. Vamos ver se eu consigo pegar o timing. A aeronave não identificada. Você não tem permissão para este setor. Identifique-se imediatamente. Merda. Estamos cercando. Vai ajudar a dizer que eu avisei? A gente tem que falar alguma coisa. Como o quê? É difícil dirigir isso aqui, velho. Isso não é Hollywood, cacete. Identifique-se agora. Pode ir. Que merda. Isso não pode estragar. Pô, velho. O bagulho começou a puxar para baixo, velho. Ele é pesado. Acho que perdeu a aerodinâmica. Ficou muito baixo. Sei lá, velho. Ele puxou para baixo, velho. Ah, mas agora você sabe o que tem que fazer. Eu nunca guiei o helicóptero. Quem guiou foi o brisado, velho. Eu ficava no GPS. Ah, não. Você que vai... É a tua vez de guiar agora, velho. É daquele jeito ali. Vai reto baixo até o rio. Espera parar aquele negócio da alarme. Daí segue o rio acima. Ah, velho. Ah, eu não ligo de ficar jogando. É, eu vou reformador de hora. Vem ver eu jogando então. Pode me chamar de ruim, mano. Farmador de hora não, meu. Ruim. Quero ver o cara jogar sem HUD igual nós aqui, né, Joe? Sem saber onde que está o soldado. Tudo na surpresa. Porque o HUD, quando está ligado, mostra até onde está o soldado, sabia? Ele dá aquela sensação de alarme. E mostra o lado que... Ih, rapaz. Eles vão querer vir ver aqui, parece, Joe. Que porra, velho. Eu tive que recuar, Joe. Os caras vieram para a nossa direção? Você passou para o outro lado? Eu estou dentro da barraca. Você tem visão dos caras? Eu fui para dentro da barraca, velho. Eu acho que você tinha que seguir seu instinto e ir para a barraca. Às vezes a gente tem que ser medroso, velho. Tá ligado? Não pode querer dar uma de macho, não? Deixa eu ver. Eu vou ficar aqui mesmo. Vamos ver o que vai dar. O coração quase saindo pela boca. Ai, caralho. O maluco não ia sair do lugar, rapaz. Jogando do jeito que a gente joga aqui. E sempre é meio aleatório, né? Eles ficam... Às vezes vem o soldado, às vezes não vem. Pelo jeito, acho que eles vão vir de novo, velho. Então eu já vou cruzar de lado. Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas a gente está transportando urânio. Eles não vão atirar em nós, certo? Putz, eu já passei para cá. Será que eles vão me ver? É, isso seria loucura. Loucura seria nos deixarem escapar. Eles vão preferir se livrar da evidência e arriscar que seja exposta. E não adianta querer matar eles agora, velho. Tem que esperar eles chegarem aqui. Se não vai ser detectado. Acho que eles vêm rapidinho. Essas horas que é bom, tem uma cervejinha, né? Porque enquanto você está esperando eles vêm, você vai tomando. Estou sem cerveja hoje, velho. Vai farmando. Vai farmando hora e tomando uma cervejinha. Amanhã, amanhã é domingo, né? Amanhã tem que cortar a grama. Talvez um pouco à noite. Não sei se à noite você entra. Você entra de dia, né? É, talvez eu entre um pouco de noite aí. Ô, Dio, você tem alvo? Caralho, que isso? Atira, atira, senão eles vão ver. Boa. Como é que eles viram a gente, velho? Peguei o segundo alvo. Eu pego... Eu pego o da esquerda, você pega o da direita. Um, dois, três. Aí. Quem vai dirigir? Dirigir não. Pilotar não, não. Não quero não. Eu só vou dizer uma coisa. Ele é pesado, ele puxa pra baixo, velho. É zoado. Não é bom voar tão, tão baixo também não. Pode voar um pouquinho, um pouco mais alto. Deixa comigo, eu piloto. O cara não entrou. Não entrou, pode ir. Vai, vai, vai. Vaza a pastinha aí. A região inteira está cheia de armas antiaéreas que podem nos derrubar. A única forma de despistar é a identificação e o voando por aquele desvirado. Vai reto. Só desce no rio. Eita, porra. Quem viu? Não tinha mais ninguém, a gente matou todo mundo. Oxi. Caralho, eu sou ruim pra caralho pra pilotar esse... Oh, aquele mais leve até que vai de boa, mas esse pesadão aí é foda, velho. O dedinho aqui do... 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 Do atrofiado aqui do sininho. Não aguenta segurar o manche não, ali não. Começa a ficar pesado, tá ligado? Cara, o tal do Sony, isso é um bicho esquisito, velho. É engraçado que ele ataca todo mundo. Quando ataca ele, ah, é tóxico. Ele é tático, me chamou de careca. Não, velho. Mas tipo assim... Aí eu fui procurar a gameplay dele, só achei de três anos atrás uma livezinha de uma hora e meia no Resident Evil 8. Jogando que nem um velho mesmo, de 70 anos, tá ligado? Todo noobzão. Daí eu falei assim, como é que um cara... Porque eu peguei logo essa live do Resident Evil 8, porque eu já zerei o jogo, né? Falei, vamos ver como é que esse cara joga. Bicho, o cara parecia um velho mesmo, de 70 anos, jogando, velho. Aí isso aqui que eu faço o quê? O cara aparece com a platina, no vídeo é um noobzão. Pô, tipo assim, Dil, tipo assim... Ai, que susto. Ai, esses nobizomem. Tipo, mão trofiada mesmo, velho. Tipo, um velho mesmo jogando. Ai, que susto. É... Aí eu falei assim, não, esse cara não platinou esse jogo nem fiquendo, velho. O cara é mais casual do que eu, Dil. Mais casual do que eu. Tem. Eu pego o da esquerda. Um, dois, três. Aí, Dil, o que eu fiz? Aí eu fui nos comentários, porque o comentário eu não preciso nem responder esse cara. Que nem um amigo meu falou, ele é meme, velho. Não precisa nem responder. O cara é um meme, ambulante. Eu pego o da esquerda, Dil. Um, dois, três. Alvo eliminado. Você que vai pilotar, né? Tá. Aí, Dil. Eu fui nos comentários pra ver os caras zoar ele. Quem que eu pego lá? A mãe dele, velho. Não sei o que lá. Prata. Salve, Prata. Daí ele... Te amo, mamãe. Eu também. Ah, velho. Aí não, né, Dil. Aí não, né, Dil. Aí eu falei assim, ah, aí eu falei, o velhinho, o velhinho banguela preferido da mamãe. Só isso que eu falei. Você acha que isso é, é ser tóxico? É atacar a família. Aí, velho, o cara se vitimizou bonito lá, tá ligado? Só tem um jeito de saber. Eu, eu ataquei a ideia dele mesmo, falando que é macucada, que ele, que as únicas lives que ele fazia, mostrava isso, tá ligado? Provava que ele usa macu. Foi isso que eu falei. Só isso, Dil. Aí ele ficou putão e fez outro vídeo. Aí, aí. Um cara desse tinha que apanhar. Na minha época, apanhava. Tóxico. Aí, eu sou tóxico. Aí você vai ver os vídeos do cara. Filha da puta, desgraçado, vagabunda. E eu que sou o tóxico. Tá ligado, Dil. Que falei que ele é o velho preferido da mamãe. Não vai ver ela preferida da mamãe. É duro, Dil. É duro. Sonichinha é complicado, velho. Vai ajudar a dizer que eu avisei? A gente tem que falar alguma coisa. Como que? O sal do Sonichinha é um bicho complicado. Pra mim, eu sou um sociopata, tá ligado? Identifique-se agora. A aeronave. Tudo no padrão de comportamento. Tipo assim, por que foi mexido comigo, velho? Aí, mexe comigo, não aguenta a zoeira. O cara desse é tóxico, tem que apanhar. O cara diz que vai me... O cara, hein? O cara fala que eu sou tóxico, não sei o quê. O cara fala que eu sou tóxico, não sei o quê. Mas é ele que me chama pra porrada. Que não aguenta... Ai, ele não aguenta a zoeira, merece porrada. Peraí, velho. Que não aguenta a zoeira, merece porrada. Então, não sei o que merece... É. Mas então, quem merece porrada é você, velho. Mas e helicópteros? É tão difícil assim? Valeu acreditar no Griffin. O Dil, olha só no GPS, onde que é o círculo aí, pra gente parar. O Dil, olha esse gráfico aqui, velho. Até na visão noturna, tá bonito, velho. Olha isso, velho. Pô. Tava olhando os gráficos, farmando hora. Hum, eu tô conseguindo guiar bonitinho. A aeronave não identificada. Responda ou iremos atirar. Então... É só a última advertência. É, a gente tem que ver os caras no horizonte. Não vi ninguém no horizonte ainda. Ah, então é aí. Então tem que ir. Tem que ser na hora que aparece um círculo. É mais ou menos quando aparece o horizonte, ó. Aí, ó. O horizonte. É aqui. É aqui, ó. Tem que ficar parado aqui. Ainda tem checkpoint ainda? Aí, velho, esse helicóptero é foda. É aqui, né? Devem ter chamado metade da unidade pra nos deter. Agora é ficar quietinho aqui até os caras irem embora, tá ligado? Segura firme. Isso não vai ser bonito. Esse helicóptero é uma prova do que os fursos estão planejando. A gente não pode deixar ele ser destruído. E a gente não quer irradiar metade da Bolívia. Ou nós mesmos. Vamos derrubar esses helicópteros. Não. Prefiro ficar quietinho. Prefiro ficar quietinho aqui. Olha o Dio. Nascendo o dia, velho. Caralho. Que jogo bonito, velho. Então. Deixa eu só passar essa parte que eu vou te explicar o porquê da treta. Ô, Dio. Os caras anularam já a busca, né? Apareceu o ponto amarelo aí pra ir aí? Setinha? Pra ir pra frente? Então. É pra lá que a gente vai agora. Você guia aí? Ou você quer tomar o helicóptero? Eu pauso ele. Você pega ele. Não, mas eles já encerraram a busca. Agora é só ir na missão, porra. Entregar o helicóptero. Aparece no mapa aí. Tem que voar mais baixinho assim. Pra não... Pra não ser pego por... Acho que é lá naquele... É lá naquele morro lá, né? Tá, tá bonito, velho. Esse jogo aí. Ih, aquele helicóptero ali, velho. Merda, velho. Vai dar uma missão feia, viu? É ir reto, né? Tô indo certo. Direita? Tô achando que é em cima daquele morro lá, não é não? Mas é a esquerda? Então, é aquele morro lá, ó. É que se você... Ah, é depois dele. Eu tô indo pra direita. Eu tô indo pra direita. Peraí, eu vou dar uma olhada no GPS. Peraí. Não tem perigo, não, né? É a nossa esquerda, caralho? Olha o mapa aí. Você tá falando direito? É aqui, rapaz. Depois desse morro aqui, não é? Ou eu tô vendo errado? É aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, tá. Tava olhando errado. Coloca um... Ah, tá. Leva o helicóptero pra EPE. Alcança o helicóptero sem ser detectado e leva pro ponto de encontro. Não. Aqui é onde a gente roubou. O ponto de encontro é onde tá esse amarelo aí. Deixa eu ver. Eu vou achar onde que é. Peraí. Já era pra ter aparecido aqui. Onde que é o ponto de encontro, velho? A gente roubou aonde? Um B? Então a gente já foi longe pra caralho? Entendi, eu já entendi. É que no meu aparece branco e eu fico confuso, tá ligado? É, eu já entendi. Eu fico confuso que aparece branco, tá ligado? Eu acho que tem que aparecer amarelo, mas não... O meu já fiz, não. Pilota muito, garoto, hein, velho? Olha isso. Olha lá a sombra lá no morro lá de sombra. É aqui mesmo, velho. Agora a gente entrega o helicóptero. Aí faz uma ou outra missãozinha e acabou. Pode pousar aqui? É aqui? Vixe, é piloto, mas pra pousar aqui tá foda, hein? Então, é grandão, né? Ah, o bicho é grandão, né, velho? Foi o que ela disse. Ó a sombra do bagulho, Gil. Puta que pariu. Deixa eu ver. E agora, Gil? Vamos ver. Agora é... É reto. Aquele cara lá no fim da pista, né? É inimigo isso aí? Não. Conversa aí, Gilberto. Tá no teu jogo. O cara da roupa camuflada sumiu, né, velho? Você e a equipe podem esperar lá. Deixa eu ver. Agora a gente vai pro QG. O QG é aqui, ó. Dá pra ir de pé mesmo. Eu lembro. Eu não sei. Se quiser... Oh! Oh! Fala mal! Fala mal! Não, não. Não vou arriscar, não. Eu não sou tão radical assim, não, velho. Eu vim andando mesmo. Fala mal! O que que você tá? Tá treinando a jogadinha do pisado, velho? Uma walker? Eu vou pular. Não, não pulo mais, não. Caralho. Agora você bate na porta ali. Isso. Boa. Eu também. Aí. Aí vai ter uma historinha. E a gente encerrou. Ah, e o cara da roupa camuflada aí, ó. Espero que o irmãozinho não tenha dado trabalho demais pra vocês. Ah, não posso mudar. Por qualquer outro nome. Certo. Apresenta a você, John Kozak. Um dos nossos melhores recrutas. Kozak. Ah, me conhece? É. Ah, eu tava te falando. Ah, você quer ver a história, né? Depois eu falo. Só coisa boa. Foi bom ter sua equipe aqui, Nomad. Se os russos suspeitassem do nosso envolvimento, as coisas em Washington ficariam tensas. Pelo que eu ouvi na unidade, tem algum conflito de poder em andamento dentro do governo russo. Não sabiam pra qual facção estavam trabalhando. Só estavam interessados nos rublos. Aham. Quanto? E a Ubisoft sempre indo ao extremo, né, velho? Metendo cabelo nos personagens. Temos um problema. Barba, né? Que era difícil fazer isso, né? Uma parte do pacote que entregaram sumiu. Quê? Quanto? Uma quantia não ignorável. Você pode ver que a maioria dos jogos da Sony é tudo careca, velho. E depressa. Não me leva mal, mas se tempo é problema, devíamos chamar Bowman. Ah? Vai em frente. O Deleche afoso lá, o cara tem cabelo e tem barba, mas você... Olha o jeito que é o cabelo e a barba daquele cara, velho. Conseguimos interceptar um urânio que ia pra Rússia, mas boa parte dele desapareceu. Me diz o que você sabe a respeito. Peraí, eu não tava sabendo disso. Nós terminamos e eu não sabia? É informação de gostos. É de família, eu entendo. Eu ouvi falar de uma encomenda que o Santa Blanca está transferindo em uma estação de trem em Inca, Camila. Pode ser o alvo. Valeu, te devo uma. Não, te devo menos uma. Kozak, volta pra aquela base da unidade e descobre pra onde isso foi. Nomad, siga a pista com seu grupo em Inca, Camila. Por mim, tudo bem. Vamos ver quem é que vai chegar primeiro. Ei, é coisa séria. Sem descuidos e não façam besteira. A gente se vê no pódio. A gente se vê no pódio. É, vou acreditar que eu era tão convencido quanto ele nessa idade. Não dá pra acreditar nisso. É o nosso melhor técnico. Um feiticeiro. Quase foi pra Skeltec, mas pra nossa sorte, quis trabalho de campo. É um dos Ghosts mais jovens. Não confio nesse cara, não. Geralmente a gente treina eles por mais tempo. Não queria questionar você, não. É esse cara, Mitch Dome. Eu já me questiono o suficiente por nós dois. Aquele garoto é mais verde que uma folha de coca, mas escreve o que eu digo. Pra soldados como nós. É o futuro. Se ele ficar querendo isso. O Walker, porra. O cara era visionário, porra. Queria um mundo melhor. A gente bugou o jogo matando ele antes. A gente bugou o jogo matando ele antes do que era pra matar, velho. E pra desbugar depois, né, Dio? A gente voltou save, né? Pra desbugar, né? Dio, é o seguinte, ó. Agora... A gente tá igualado. Porque depois a gente não fez mais missão, tá ligado? A gente fez umas missão pra pegar um assassino. Mas é 3, 4 missão, tá ligado? Então a gente tá no mesmo nível já, agora. Que a gente falava assim, vamos fazer secundária. Pra quando os caras entrarem, a gente fazia as principais. Mas vocês nunca entravam, velho. Aí a gente acabou fazendo algumas principais. Mas não pra matar o cara. É. Não matamos o cara. Só abrimos as missões, só. Olha que jogo bonito de... Olha aquele horizonte lá. É que aí pra você, se tá na nuvem, fica meio quadriculado, né? Aqui tá limpinho, velho. É foda, né? Não colocar um crossinho nesse jogo, né, velho? Um cross... Não, é cross plataforma, né? Crossplay, porra. Né? A Ubisoft não costuma, né? Fazer, né? Cosplay. EA já faz. Quase todo mundo tá fazendo. Pô, EA esse dia eu tava jogando FIFA com o Titan e ele no PC ou no Xbox, porra. Tá na hora da... Da Ubisoft começar a mudar isso aí. Deixa eu ver o que apareceu no mapa. Pra você o que apareceu aí. O que apareceu aí? Não, velho. Não, velho. O teu mundo... Mídia aluna. Ó, o que eu matei junto com você foi a Laiuri Elpolito. Correto? E a gente matou junto o Elpo... Pozoleiro. E eu matei que o brisado é o comandante. Esse você não matou, né? É esse que você tem que buscar as missões aí pra igualar comigo e o brisado. É, tem que... São três, isso mesmo. São três missões. Aí você tem que direcionar elas aí. A gente faz aí e fica igual. Aí o nosso mundo vai ficar igual. Tem alguma aqui perto? As missões de... As missões desse... Pra matar isso aqui é fácil. Não é bem rápido. Não é muito difícil, não. Se tivesse uma aqui perto, dá pra fazer ela rapidinho. Pelo menos uma. Ah, então. Então. Deixa eu... Pega um comboio aí pra gente fazer. Enquanto eu vou falando. Aqueles carros que ficam andando na pista com verdinho e pontos. Que são verdes e tem pontos. Que você ganha pontos de habilidade. Hã? É. Vamos perseguir ele aí. Daí eu vou... Aí eu termino de falar. Então. O que que acontece? Ele foi convidar pra fazer um... Vai... Isso. Dirija aí que eu vou... Tudo bem. Você marcou já, né? Tá. Você... Você vai reto aí. Você pegou um comboio de helicóptero? Porra. Porra. Você pegou um... Difícil. É aí, ó. Terminando essa estrada aí. Eles já estão ali no asfalto, velho. É difícil. Tem que cercar. O que que a gente tem que fazer? Tem que cercar eles. Parar o... É. Aquele carro da ambulância lá, tá ligado? Só que eles tem ponto 50, tá ligado? O que que a gente faz? A gente vai na frente, Gil. Não ataca agora, não. A gente vai na frente, arma umas minas na estrada. Pra fazer o comboio parar. E tenta derrubar o helicóptero e depois faz o resto. Não. Não vai dar certo isso, velho. Eles tem ponto 50, mas tá bom. Vamos ver o que que vai dar. Ativa nos pneus. Como morrer em um segundo em Widenance? Foi morte instantânea, velho. Eu dei cinco tirinhos só, velho. Você sabe o que que aconteceu ali, Gil? Eles viram o carro atravessado na rua, meteram ponto 50, velho. No carro. O carro explodiu. Ô, a IA desse jogo aqui é surreal, Gil. Você não tem noção, velho. Você não tem noção da IA desse jogo, velho. O Brizado e eu fazendo uma tática. Daí eu falei assim. Não, Brizado. Você vai lá. Não, essa eu tenho que te falar. Pera aí. Antes da gente... Onde que a gente saiu, velho? Saiu longe pra caralho ou não? É, mas a gente não tem carro, né? Tem que pegar um carro. Acho que ali embaixo tem, né? Sumiu o comboio? O Gil. Aí o Brizado foi, tipo, chamar o cara. Acho que é até esse cara aí. A gente matou, sei lá. Não lembro, mas é tanto jogo. Mas eu lembro que eu falei assim. Você vai, você incentiva o cara a fugir. E eu vou fazendo uma tocaia pra ele, tá ligado? Aí eu peguei um monte de carro e coloquei na rua. Pra trancar a rua. Peguei do povo que tava passando. Sequestrei e tranquei a rua. Aí o que acontece? A gente pega o cara pra investigar o cara. E um helicóptero que tava sobrevoando... Não se viu, velho. Um helicóptero... Olha esse asfalto aqui, Gil. E é jogo antigo, hein? O asfalto, velho. Tudo bem feito. Aí, Gil. O helicóptero sobrevoando, viu? A gente chamou o rádio, velho. Chamou o reforço. Falou, ó, tem alguma coisa acontecendo na rua ali e tal. Porra, matou a gente, velho. Aí o... Aí o que acontece? A gente vai fugir e tá trancado a rua. Aí o Brisa falou, porra, a gente caiu na própria madilha sua, padre. Ai, cara. É muito engraçado já esse jogo aqui, na moral, velho. Oi. Então a gente pega um... Ah, deixa eu falar do Prata lá. Aí pra ir dormir. Aí conta o seguinte. Ele foi convidado pra... Pra fazer um... Um debate. E ele arregou, tá ligado? Aí eu coloquei no Twitter lá, né, velho. Ó, o cara arregou. Sabe por que o cara arregou, galera? Porque ele não joga videogame. Como é que o cara vai pra um debate de videogame se ele não joga? Ele... É tudo macucado. Só isso, Gil. Só isso. Motivou ele a fazer o vídeo. Só isso. O primeiro vídeo lá. Pra falar que eu farmo, tá ligado? Aí, quem sentiu a zoeira foi eu ou foi ele, velho? Aí o segundo vídeo, Gil. Ele faz o vídeo, daí eu cheguei e falei, ah, galera. O cara, um véio idoso, banguela, fininho da mamãe. Com a ID toda macucada. Não sabe jogar direito. Fui ver a live dele lá. Não sabe jogar direito. Quer enganar quem? Esse atorzinho. Só isso, velho. Aí ele já faz o segundo vídeo. Quer dizer, quem sentiu a zoeira foi ele. Pra fazer dois vídeos, tá ligado? Eu fiz o... Eu fiz o eleinha bem de leve ainda. Eu já peguei muito mais pesado já antes. Foi uma zoeira bem de leve. Não teve nada de tóxico. Nada, velho. Só coloquei o print da mãe dele mandando um salve pra ele. E falei assim, é sério isso ou é meme? Tá ligado? É, mas tirei a foto dela, claro, né? Eu coloquei e falei assim, é sério isso aqui ou é meme, galera? Aí os caras ficam dando F5 no meu perfil. Chegou nele. Esses caras me odeiam, velho. Esses caras me odeiam, velho. Na moral. Porque eu fico usando Playstation e porque eu sei do segredinho deles de platina clonada com save ou comprada, tá ligado? Ah, Gil. Na moral, velho. Depois você dá uma... Assiste lá, Gil. Não precisa assistir tudo. Assiste tipo 5 minutos. 5 minutos já é o bastante. Dá a live dele do Resident Evil 8 lá, velho. Aí você vai falar, esse cara platinou o Resident Evil 8. É impossível, velho. Impossível. O cara não sabe jogar, velho. O cara é mais noob do que eu, velho. Você assistiu o primeiro vídeo dele, então, Gil? Aquela parte que... Eu não consegui assistir tudo, não, Gil. Porque cada fungada daquela lá dava um embrulho no estômago, tá ligado? Eu ia pulando. Eu peguei uma parte lá que ele fala do Aidenys. Aqui. Tá formando o Aidenys. Porra, velho. Tá quase tudo no canal, o que a gente jogou do Aidenys, cara. Qual o vídeo? Então, Gil. Eu fiquei sabendo que ele é um meme, que não vale nem a pena responder, tá ligado? Ninguém leva ele a sério, porque... Tipo assim, já é um reflexo de que ele não joga, tá ligado? Quando o cara vira meme e não é respeitado num assunto que é videogame, é porque ele fala merda, não é, Gil? A partir do momento que o cara só fala merda sobre videogame, significa que ele não entende videogame. Se ele não entende, é porque ele não joga, tá ligado, Gil? Então, não precisa responder, velho. O cara não joga, velho. Acabou. E sentiu por causa disso, porque viu que alguém percebeu que ele não joga. Aí sentiu. Aí foi lá chorar e se vitimizar. E tá me atacando na internet. No mesmo vídeo, ele disse que queria me pegar na porrada. No mesmo vídeo, ele me chama Debe Mental. E eu que sou... Tóxico. É engraçado ele falar que eu sou tóxico e nos vídeos dele, sem entrar lá, é só xingando todo mundo, tá ligado? O cara não... Não, pra mim isso é doença, velho. Porque eu não me faria de vítima se eu saio xingando todo mundo. Eu não ia chegar e falar assim, olha lá, tá me xingando. Tóxico. Ele é meme, velho. Ô, se você for no vídeo que ele fez do Diego. Eu não consigo assistir tudo, Gil, Gil. Sério mesmo, velho. Eu vou pulando assim. Eu vou pulando porque ele dá uma esfungada assim, velho. Puta que pariu, velho. E, tipo assim, ele é... Ele não... Não... Como posso dizer pra você? Pra você, não tem comunicação, né? É um negócio cru, assim, que dá preguiça de escutar, tá ligado? Você não consegue assistir. O cara afunga. A forma que ele raciocina, às vezes ele raciocina três vezes a mesma coisa, então você fica com preguiça. Daí você vai pulando, tá ligado? E nos dois vídeos, nos três vídeos, na verdade, né? O do Diego, mas os dois que ele fez de mim. Se você for nos comentários, é só os caras zoando ele, velho. Nem quem segue ele, respeita ele. Porque ele virou, tipo, aquele meme querido, tá ligado? Que os caras zoam. É. Aí eu não vou... Exato. Aí eu não vou, não vou mais zoar esse cara, não. Isso aí, tá na cara que não joga. Se os caras zoam, é porque ele não joga. Ele só fala merda. E outro, quer ficar cagando regra também. Ah, você tem que jogar assim. É assim que eu macuquei a platina. Você tem que jogar igual eu joguei. Mesmo as horas que eu joguei, tudo igual. Jeitinho que eu joguei. Se você não jogar assim, você não é jogador. Porra, velho. Vai jogar videogame, cara. Para de macucar. Se você olha no espelho, olha a vergonha que você passa nos próprios vídeos que você faz. Os caras te zoam. Em vez de zoar o cara que está sendo mostrado no vídeo, zoa ele, tá ligado? Totalmente ao contrário, velho. É o reverso. E é o reverso porque é natural. Ele não joga. Se ele jogasse um pouquinho, que nem o Drake, né? O Drake, pelo menos, não zera os jogos, mas ele joga. Ele é o casual que chega e fala. Eu sou casual mesmo, acabou. Não que eu esteja protegendo o Drake. Fala merda pra caralho também. Mas ele faz o joguinho dele lá, tá ligado? Não, é o pior. Eu acho que nessa curva de Hill aí ninguém presta, velho. E o Prato até não se mostrou um deles, tá ligado? É sempre o mesmo padrão. Ele ataca todo mundo, aponta o dedo pra todo mundo. Quando alguém aponta o dedo pra ele, se faz de vítima, tá ligado? Ai, eu estou sendo atacado na internet. Ele gosta de falar de todo mundo, da ID de todo mundo. Alguém fala alguma coisinha da ID dele, já sente. E por ele ter sentido que eu disse que ele makuka ID, é porque aí tem coisa. Se o cara não makukasse ID, não ia ficar tão sentido a ponto de fazer dois vídeos seguidos, tá ligado? Tem alguma coisa aí. Como dizem, nesse Angu tem caroço, né? Mas é... A prova que ele makuka, Gil, é só ir ver ele fazendo gameplay, velho. Por isso que ele não faz mais gameplay. É, porque ele entrega. Ele entrega, ele é noobzão de tudo mesmo, velho. Noobzão de tudo. E olha que ele liga todas as paradas, né? Ou deixa ligado, né? Se eu quisesse cagar a regra também, eu ia chegar e falar assim, por que você não jogou Resident Evil 8 com tudo desligado, os HUD? Eu jogo com o HUD desligado. Se você não jogou com o HUD desligado, então não vale. Podia fazer a mesma coisa, não podia, Gil? Cagar a regra do mesmo jeito? Porque eu gosto de jogar com o HUD desligado, então todo mundo tem que gostar. Entendeu, Gil? Não, ele caga... É, então... Se ele fez em 20 horas, ele tem que jogar sem HUD também. Sem assistência de mira, sem retículo de mira. Tem que jogar igual eu jogo, porra. Se ele tá cagando regra, eu também posso cagar, porra. Regra? O cara não sabe fazer flame, não, velho. Olha como que era fácil ele responder pra mim. Negócio assim, se tá duvidando que eu não platino, vai lançar um jogo agora, que eu gosto. Eu vou fazer do início ao fim em live. Só pra provar que eu não uso macu. Um jogo só. Se ele fizesse um jogo só, mas não um joguinho de 3 horas, né, Gil? Um joguinho aí pode ser um linearzinho. Aí de média de 20 horas, tá ligado? Pra fazer platina. Igual ele fala que faz. Vai lá, faz 3 livezinhas, 4 livezinhas de 5 horas. E platina em live. Pronto, calou a minha boca. Eu não posso mais falar, velho. Entendeu? Agora, se ele prefere não fazer isso e continuar na surdina e dizer que tem desculpinha de fazer gameplay. Ai, porque eu não gosto de fazer. Cara, o Playstation tem um botãozinho que você aperta lá e já faz live direto pro YouTube. Eles sempre se falavam isso. Ai, porque o Playstation tem e o Xbox não tem. Então vai lá e usa. Ai, tem que responder comentário. Não, quem tem que responder comentário só vai, coloca a cara lá, porque a câmera ele tem, porque todo mundo sabe que ele tem câmera. Coloca a cara lá e joga. E vai comentando sobre o jogo. Não precisa ficar respondendo comentário porque ele tá no chat, não, tá ligado? Vai comentando o que ele joga. Ai, o que que acontece, Gil? Esses caras, eles não sentem prazer de jogar videogame. Vou tirando, vou tirar o fato que ele fez macuco. Vamos supor se ele não fez macuco. Mas o cara, ele já olha a guia desde o início, velho. Esse tipo de cara, nada contra. Porque a maioria deles não é igual prata, tá ligado? Fica cobrando ID dos outros. A maioria joga lá, fica quietinho. Fica cobrando ID dos outros. Já viu tudo. É, já viu tudo. Já vê. Aí, o que que acontece? Provavelmente quando vai jogando, fica toda hora parando pra ver o que é. Porra, que graça tem isso. Dos caras que zoaram ele. Coloca aí. Não, não dá pra pôr aqui no chat, não dá, né? Ah, depois você manda no Twitter, ó. Mas eu não, tipo assim, eu não quero dar muita moral pra isso aí, não, velho. Porque... Não, só me dê resumo. O que que é o vídeo? Eu não vou ver isso aí, não, velho. O que que é o... É, o que eu falei, ele caga a regra, velho. Família, família. E o outro, o... O Diô, ele... Ele faz isso sem... Sem a necessidade de provar, velho. Tipo assim, ah, eu tenho essas platinas. Não, tá, mas quem fez essas platinas? Foi você mesmo? Como que eu vou saber? Não tem nada. Tipo assim, como ele é um canal e cobra platina dos outros, ele tinha... Ele era obrigado a fazer em live, velho. Se ele fosse um cara de boa que não fica cobrando de ninguém, beleza. Mas ele cobre todo mundo, velho. Ele abre live lá, pega a ideia do cara e fica falando, é, isso aqui joga assim, isso aqui joga assim. Tá, e como é que você joga, prata? A gente não sabe como é que você joga. Ah, e tem as platinas. E quem é que fez essas platinas aí, prata? Tá ligado? Você tá entendendo? Ah, o cara... O cara que se foda que ele tem família. Tá, o cara que se foda que ele tem família, beleza, né? Ele não pode fazer as platinas. Tá, e você que não tem família, por que você não mostra como é que você faz essas platinas, já que você é um canal que cobra todo mundo? Que fala que todo mundo tem que fazer do jeito que você quer. Então mostra como é que você faz. Simples, né, Gil? Mas ele não faz. Mas ele não vai provar. Por quê? Porque não é ele que faz. Ou é macuco de save, ou é comprado. Vai e manda alguém fazer no lugar dele, tá ligado? Aí você vai falar, mas vale a pena? Não sei, cara. Às vezes vale, porque dizem que o canal dele é a renda dele. Então vale a pena pagar ali um pouquinho pra... Né, você paga ali uns 200 reais, uns 300 reais pra ter um retorno no final do mês, entendeu? Pra manter a pose de ator, tá ligado? Às vezes vale a pena, pô. Às vezes não... Nossa, aí, tá vendo, velho? Você tá vendo? Tá vendo como é que é? Ah, isso aí eu lembro. Isso aí, na época do Magic Games lá, os caras já zoavam isso aí dele, que ele era assediador da guria. E teve uma bem grave, né, que a guria tava em live e o cara ficou assediando ela. Essa aí foi foda, velho. Porra, eu me senti mal até, né, no lugar da guria, pô. Mas só que daí essas guria gostam, parece, velho. Ah, mas as guria dão muito entrada também, velho. Um cara desse aí é curva de rio, é tranqueira, velho. Nem deixa entrar em live, nem faz amizade, tá ligado? Mas você sabe como é a curva de rio sonista, né? O mal, o sujo se atrai, né? Daí vai juntando. E essas guria também não devem ser santo, não, tá ligado? Porque senão não tinha nem amizade com um cara desse aí, velho, você acha? Se você tem amizade com um cara desse aí, já tinha que esperar o que vem dele, tá ligado? Com certeza a gente tinha que estar esperando o que vem dele. Se ficou surpresa é porque foi muito ingênua. Se fez amizade, você sabe... Porra, velho. Como é que você vai fazer amizade com um cara desse aí, velho? Tá doido? O cara é tranqueira pura. O cara é tranqueira pura, rapaz. Isso aí é aquele tipo de gente que a sua mãe fala assim, ó. Se afasta disso aí, isso aí é o mau caminho, tá ligado? Isso aí vai te levar pro mau caminho, vai te levar pra coisa errada, tá ligado? Ah, mano. O bicho, eu coloquei depois um Twitter lá, velho. É... Eu não bato em 12, né, velho? Acho que eu até apaguei depois porque ele ia falar que era eu que ameacei ele bater nele, mas na verdade é ele que me ameaçou de bater, tá ligado? Ah, não. Deixa eu inquieto. Ah, antes de postar eu não postei, tá ligado? Mas eu coloquei um negócio tipo assim, eu não bato em 12, velho. E outra, se der um tapa já derruba todos os dentes, velho. Tá tudo podre. Adoro. Tóxico. Se fosse na minha época eu pegava meus amigos e batia nele. E aí ainda tem que pegar os amigos pra bater em mim, não pode ser ele sozinho, tá ligado? Isso que foi foda, velho. Ah, eu pegava meus amigos e batia nele. Ué, mas não pode ser ser sozinho, não? Pô, aí um... Não sei... Quem falou pra mim, velho, chegou e falou assim... Véio, se você vê se o prato quando ele era novo, porque os caras chamam ele de rato, não é à toa não. Ele é baixinho, é raquítico mesmo, tá ligado? Então, velho, aí tem que chamar os amigos mesmo, né, velho? Galera, vamos bater no cara ali, que me... que me zoou, o cara me zoou, vamos bater nele, hein? Ah, velho, pelo amor de Deus, velho. É uma coisa de eu falar aqui pra você de ou de ou, a gente tem que pegar ele no pau, porque ele merece. Porra, velho, por que que eu vou colocar você no meio? Falo eu, velho. Você não tem nada a ver com o assunto, né, cara? Eu te falei, velho, do arrego que ele fez no debate, daí eu coloquei no meu Twitter. É, porque eles ficam no meu Twitter. Ó, velho, eu não sou famoso, o meu canal é de gameplay só, não é de opinião. Agora eu tô farmando aqui na cara dele mesmo, tô farmando aqui, ó, tô... Ó, que prato, ó, tô rastejando no chão, ó, na chuva, vendo os gráficos, ó. Olha, velho. Aquela farmada bonita, Dio, ó. Olhando os gráficos. Nossa, essa... Nossa, que Dio, aqui dá um print até, velho, ó, hein? Vou até tirar um print, velho. Não, eu peguei uma parte que mostra a vegetação do jogo. Foda mesmo, tá ligado? Esse jogo tem uma vegetação que é foda, velho. Olha isso, velho. Tem hora que parece até real. Vou falar pra você que tem... Eu vou bater uma ali. Vou falar pra você, Dio, que tem parte desse jogo aqui que fica até mais bonito que o mais novo lá, velho. Tem que o mais novo quando chega nas montanhas com florestas lá também, a vegetação é foda, né, Dio? Quando você tá lá naquela floresta, naquela montanha que tá a base lá com floresta, cachoeira, pô. Vamos procurar por informações. E é foda também, né, velho? Tá, mas que nem eu tava te falando. Eu coloquei no Twitter que ele não entendia nada de games, por isso que ele arregou. E coloquei a print que ele arregou, tá ligado? Ah, gente, obrigado aí quem gosta de mim. Mandaram a print pra mim. Eu falei, nossa, o cara arregou mesmo, velho. O debate... O que que aconteceu? O Lorde lá, que é o outro que Makuka, passou a maior vergonha no debate, né? Porque só fala merda também de videogame, né? Então, mesmo ele estando num ambiente de sonista, ele passou a maior vergonha, velho. Lá naquele flow. Porque o flow é sonista, você tá ligado, né? Foi, o Lorde da Mil Grau. Foi. Passou a maior vergonha. Vixe, passou... Ô, no ambiente sonista, ele passou a vergonha. Imagina se é um debate num ambiente caixista, tá ligado? Meu Deus, é que os sonistas, os caras são sonistas também, então pegaram o leve. Mas passou uma vergonha mesmo, os caras pegando leve com ele, velho. Ô, ele falou muita merda. Ele falou assim, ai, gente, tem que ver que mídia física é melhor que mídia digital. Porque eu vou te explicar pra vocês. Você ganha dinheiro com mídia física, porque você vai lá no lançamento, compra o jogo na promoção por 270, joga o jogo em uma semana, coisa de sonistinha mesmo, né? Você joga o jogo, zero, platina, é, ele fala platina, não platina, né? Ele macuca, você joga o jogo, macuca em uma semana, e depois que você macucou em uma semana, você vai lá no metrô e vende por 350, que é o preço dele, porque tem muita gente que ainda vai pagar o preço cheio na mídia física. Então você sai no lucro. O cara foi em rede nacional num programa do Flow, falou isso, velho, pra passar essa vergonha, velho. O cara foi passar essa vergonha, Dil. Ah, não dá. Não, mas não foi só essa não. Os caras pegaram ele em diversas hipocrisias, tá ligado? Primeiro ele falar que Hellblade é um joguinho simples, e depois falar que ele nunca viu nada gráfico igual o Hellblade. Aí os caras, mas peraí, você acabou de falar que o bagulho é simples, tal? Que é um jogo normal? E agora tá falando que é um jogo bonito? É, mas... É, é, né, é... Daí ficava aquele, é, né... Vocês tem que... Aí dava aquela disfarçada. É aí que eu digo que os caras passavam pano, que fugiu... Tipo, colocava ele na parede, mas aliviava, tá ligado? Aí dava aquela aliviada depois, porque viu que o cara tava passando vergonha, né? Tipo assim, ah, pô, a gente trouxe o cara aqui pra debater, não pra fazer ele passar vergonha, né? Aí dava aquela aliviada pra ele, mas passou vergonha, velho. Passou vergonha pra caralho. Aí o que acontece? Chamaram o Prato. O que que ia acontecer com o Prato? Ia passar até mais vergonha com o Lord ainda. E os dois não jogam? Como que eles querem falar de videogame? Se eles não jogam, velho. Você tá entendendo? Aqui ele joga, né? Ele joga em live, né? Não. Eu fiquei sabendo do Lord e que chamaram o Prato. E o Lord passou vergonha porque o Lord... O que que o Lord faz? Ele pega a narrativa sonichinha e espalha. Ele não joga, velho. O Lord é tudo macuco também. É outro que sentiu quando eu falei que ele fazia macuco. Ô, Gil, me explica uma coisa. Você compra um videogame, isso antes dele se atentar ao assunto, né? Antes disso ele não tinha se atentado. Foi quando eu fiz o Exposite lá. Falando assim. Velho, vem cá. Você compra um videogame de 4 mil. Era 5 mil, né? Você compra um videogame de 5 mil. Pra jogar Resident Evil 8. E platinar Resident Evil 8. Primeiro na versão PS4. Que é totalmente capada. A versão do PS4 de Resident Evil 8. Ela é tão capada que nem parece que é da geração PS4. Tudo limpo, tudo limpo. E tão capado que é. No Xbox One não é. No Xbox One é bem competente a versão. Mas a do PS4 é capadérrima. A do PS4, Gil, tem hora que chega até 10 FPS. Isso com os gráficos capados. Com o gráfico borrado, tá ligado? Com o gráfico faltando textura. Tá ligado? Chega a 10 FPS, Gil. Mas isso é digital sonho no mostro. Quem mostra é o próprio jogador de PS4 que jogou. Que vai lá no Twitter e fala real, tá ligado? Pô, tô jogando a versão do PS4 que tá 10 FPS. As texturas não carregam. Tá ligado? Tá borrado. Aí você... Se alguém quiser duvidar. O Resident Evil 8 tá todo no meu canal. Todo farmado no meu canal. Do início ao fim. Ao fim. Todo farmado. No meu canal. Jogando no Xbox One, velho. E tá lindo. Não tá igual a versão nova geração. Mas tá bonito, tá ligado, Gil? Não tá que nem do Onyx. Mas tá bonito. Aí o que acontece? Você vai... O cara compra um videogame de 5 mil. O cara gosta de falar sobre tecnologia gráfica. Porque é um dos assuntos que ele gosta de falar. Tecnologia gráfica. Não. O Lorde, porra. É Teraflops. É não sei o que. É porque isso. É porque não sei o que. Aí o cara vai e joga a versão do PS4. E platina a versão do PS4 primeiro que é a versão do PS5. E depois a versão do PS5 meio que usa um autopop lá. Tipo assim. A do PS4 ele gasta lá 40 horas. E depois do PS5 ele gastou tipo 15 horas. O cara que fala de gráfico. O cara que fala de tecnologia gráfica. Foi aproveitar um jogo que tá todo capado no PS4. Aí eu fazia esse questionamento na época, né? Por que que ele jogava as versões do PS4 capada primeiro pra depois jogar a versão do PS5? Entre aspas jogar, tadinho. Porque é macucar, né? Por que que ele macuca do PS4 primeiro? Porque depois ele fazia o autopop e depois farmava a hora pra dizer que jogou. Entendeu? Eles, eles, por isso que eu falei, eles acusam a gente do que eles fazem. Eles falam que a gente farma a hora jogando videogame. Mas na verdade quem farma a hora são eles pra compensar o autopop, tá ligado? E o Lorde fez isso no Spider-Man, em Remastered, fez isso no Morales. Tudo PS4 primeiro. Depois PS5, tá ligado? Ah, mas o Morales eu não tinha comprado o videogame ainda, tá? E o Remastered? Por que que foi zerar primeiro? É, usou o autopop. Porque o do Remastered ele usa um autopop que não é nem oficial. Não é a Sony que oferece. Tem que fazer uma gambiarra, um bug pra usar o autopop, tá ligado? Por que que o cara compra um jogo remasterizado? É, tem que fazer esquema. Por que que o cara compra um jogo remasterizado ou paga lá 50 ou veio de graça lá no Morales? Seja lá o que for, velho. Se ele tem um videogame com tecnologia gráfica nova, por que que ele não joga o jogo? Ele tem que usar o autopop, velho. Aí depois do Exposite, o que que ele fez? Porque ele não tinha jogado nada, não tinha nem 3 horas de jogo lá. Depois do Exposite foi lá e farmou a hora. Se você for lá ver hoje o Remastered tem lá 40, 60 horas. Por que? Porque são eles que farmam a hora. Eles acusam os outros, mas quem farmam a hora são eles, por causa desses autopop aí, tá ligado? Tem quase 1.000 horas. É assim, cara. A última vez que eu vi a ideia dele, quando eu fiz esse Exposite, tinha 9.000 horas de jogo. 1 terço da ideia era 3 jogos só, que é GTA V e o Metal Gear 5 e o Metal Gear 4. 1 terço. 3.000 horas, só 3 jogos. Então sobra 6.000 horas pro resto, que ele diz que joga muito, tá ligado? Pô, o cara que tem 1 terço só em 3 jogos, tem alguma coisa estranha, velho. Aí eu tenho 9.000 horas, pô, e não é jogo de multiplayer. Tipo, GTA V até pode ser, mas o Metal Gear não é multiplayer, velho. Como é que o cara tem quase 1.000 horas no Metal Gear 5, cara? Tá ligado? Aí você vai ver lá, a mileta do jogo lá, não é mais do que 200, 300 horas, tá ligado? É tipo um jogo... Hã? Quase 1.000 horas, é. Aí eu que farmo 1 hora. Aí se eu falar a mesma coisa pra ele, ele vai falar assim, mas eu joguei do meu jeito. Eu não posso falar também que eu jogo do meu jeito? Porra, velho, vocês têm que se decidir, porra. Têm que se decidir. O GTA V até dá pra entender, só que daí não bate, porque ele fala que não joga online. Ele fala que nem Plus paga. Então como que ele tem 1.000 horas de GTA V e você não paga Plus e não joga online, cara? Que porra é essa, Gil? Que porra é essa, Gil? Me explica isso, Gil. Você tá ligado como que os caras caem na mentira deles mesmo, velho? Eles caem na mentira deles mesmo, velho. Deles mesmo. 1 terço do que ele jogou é de 3 jogos. Um desses jogos é online, ele diz que não joga online, tá ligado? Porque não tem como você fazer 1.000 horas também no GTA V pra platinar GTA V, tá ligado? É exagerado. Então teria que ser online. Mas ele não joga online, ele não paga Plus. O Prato é outro que não paga Plus. Aí você vai perguntar, por que esses caras falam que não pagam Plus? Porque aparece, o próprio videogame entrega se o cara paga ou não. Então eles têm que falar, velho. Ou eles pagam, ou eles não pagam e falam. Porque senão o cara vai falar. Mas peraí, o videogame tá mostrando que você não paga Plus, tá ligado? É igual o Game Pass Ultimate. Ele escreve lá no login, tá ligado? No perfil. Então ele tem que falar mesmo. Eu não pago. Aí não paga? Mas como é que você faz esse monte de platina aí que tem online, cara? Ah, mas daí quando tem online eu pago. Eu pago só no mês que eu faço. Ahn... Eles vão se caindo nas próprias mentiras, tá ligado, Gil? Eles vão caindo nas próprias mentiras. E depois o que sobra é tentar, né? Quem expôs eles, fazer isso aí. Atacar. É juntar um monte de gente pra vir atacar. Pra denunciar tua conta. Derrubar tua conta, tá ligado? É isso aí. São fracos. Eles não sabem fazer zoeira, velho. Eles querem participar da zoeira, mas não sabem. Agora eu tô farmando, olhando o chão aqui, Gil. Um chão muito bem feito pra geração passada. Todo 3D. É, todo 3D. Não tem nenhum jogo da ação. Não tem um chão que nem esse aqui. É um chão dentro de uma casa que tá destruída, tá ligado? Tipo uma capelinha. Que aparece... Olha, Gil. Eu nunca tinha visto no jogo. Primeira vez, velho. Então aí você vê o cuidado que é o jogo, né? Nem pra copiar as texturas, eu copia. Tudo bem feitinho mesmo esse jogo aqui. Quero ver um dia a Sony fazer um jogo assim. Duvido. Duvido muito. Ainda mais com co-op, Gil. Hum! Os caras ficam putos, Gil, quando eu falo isso. Aí, Gil, deixa eu te falar. Então o Prata foi chamado também. O que ele fez? Ele arregou porque ele viu que ele ia passar vergonha. Ele não sabe nada de videogame. Ele ia passar vergonha. Os caras iam colocar ele na parede. Porque, queiram ou não, os caras são... É sonista. Sonista é filha da puta, né? Ele convida o cara, que é sonista também. E mesmo assim, coloca o cara na parede só pra fazer ibope, tá ligado? Foi o que fizeram com o Lorde lá. Usaram o Lorde pra fazer ibope, tá ligado? Colocar ele na parede virou tipo ibope, tá ligado? Porque os caras faziam um corte, né? Dele passando vergonha. É. Eu não gosto desse cara, velho. Não curto esse Luan gameplay, velho. Na moral. É um cara forçado, né, velho? Atividade inimiga. Atenção. Então, mas é tudo forçado, né? Tudo que ele faz é forçado. E a galerinha nova, mente lavada, que cai de um jeito, né, velho? Uma parada dele. Abaixe-se. Vai entregar a sua posição. É, esse diz que joga também, que faz bastante live também. Só que ele é cheio de Makuko, né? Pra fazer platina, né? Ele até ensina os Makuko, né? Pelo que eu ouvi falar, ele até ensina os Makuko pra fazer platina. Tipo, a platina do Elder Ring, aquele Makuko de save, ele ensinou, tá ligado? Foi ele que ensinou. Ele vendia. Puta, pior ainda, velho. Parece que ele vendia. Eu não sei. Eu posso estar enganado. Mas, pelo que eu sei, ele vendia save já com a parada do Elder Ring upada, tá ligado? Pelo que eu sei. É aquela... Você tá ligado qual que é a parada lá que os caras do Playstation usaram, né? Não foi na raça. Eles não fizeram na raça. Eles fizeram uma Makuko lá de Orbs, alguma coisa assim. Não sei se é Orbs. Você que jogou tem... Não sei se é Orbs. São pedras, né? Como é que é o nome? É! Isso! Os caras do... Os sonistas pra platinar o jogo fizeram esquema de save pra... 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 Upar runas. E esse... Esse cara aí que você falou, pelo que eu sei, ele vendia, velho. Ele não ensinava. Ele vendia. Falava assim, ó. Você que quer, entra em contato comigo que eu vendo, tá ligado? Aí é pior ainda, né, velho? Porra. O cara aí da comunidade gamer passa pra... Pô, galera. Como é que faz? Pô. Compartilha, né? Meu Deus, Gil. Eu tô numa parte aqui que eu tô em cima do morro com a cidade no fundo no escuro. Com as luzes da cidade, tá ligado? Na rua. Esse jogo é bonito demais, aí. Vai se foder. Mas é, ali só tem tranqueira. É tudo tranqueira. E todos eles se conhecem, cara. Você vai falar assim, ah, o... Os grandes conhecem, os pequenos conhecem. Tanto que o Lord foi lá nos caras grandes, tá ligado? Porque eles se conhecem. É tudo na mesma curva de rio, velho. A mesma curva de rio que cancelou o Tiff, tá ligado? Se uniram pra cancelar o Tiff. Por quê? Porque o Tiff zoava o Playstation deles. Apesar que o Tiff é sonichinho também, né, velho? Tá numa vibe de ficar platinando o jogo da Sony e dizer depois que foi pago. Então virou puta. Se me pagar, eu zero o jogo que eu não gosto. Depois fala que não gosta, tá ligado? Tipo o The Last of Us 2. O cara tá 90 horas e eu não gosto. Achei o jogo uma merda. Tá platinado 90 horas. Porra, velho. Me pagaram pra jogar. Porra, velho. Fala logo se você gostou do jogo. Se você gosta. É? Porra, velho. Porra, perdeu totalmente o sentido, velho. Esse cara aí perdeu totalmente o sentido. E começou com aquele pacta, né? Ia lá, joga aí Persona aí. Platina e Spider-Man. Porque aquele pacta é sonista. Todo mundo sabe. Tentei avisar a galera. Não adiantou. Todo mundo brigou comigo. Depois você viu o que aconteceu lá, né? Tudo que eu falei aconteceu. Não, tudo que eu comentava aconteceu. Tudo começou a mostrar as caras, velho. Paca que tá sonista, porra. Aí falou umas merda lá numa época do Series X lá. Aí a galerinha falou. Paca, mas como assim? Daí eu acho que ele é meio autista, sei lá. Aí falou umas merda de religião lá. E sumiu, tá ligado? Desapareceu, velho. Mas ele era da turma daquele Albino, né? Daquele Nintendista Mil Grau lá. Que eu tretei também. Na verdade eu tretei com todo mundo, né? De eu até com você. Tretei com todo mundo. Não, tô falando ali da mídia gamer. Eu não consegui ter relacionamento, assim, de amizade com ninguém não. Porque é tudo um ator, velho. Eu não gosto disso, velho. Eu até tentava ajudar. Tentava ajudar. Mas daí o cara chegava e falava. Ah, eu sei, velho. Ele paga pra mim, eu vou fazer o quê? O tio falou isso pra mim uma vez. Quando ele ainda me deixava conversar com ele e tal. Ele chegou e falou. Ah, cara. O cara tá pagando pra mim, eu vou fazer o quê, velho? Eu vou dizer não. Eu sei que ele tá fazendo isso aí pra mostrar o Playstation. Pra galera ver o jogo de Playstation. Eu sei que ele até chegou a falar assim. Realmente ele tem um pouco sonista mesmo. Mas eu vou falar não, pato. Eu vou falar não. Daí eu falava assim. Ah, velho. Aí eu não sei. Eu falaria não, velho. Eu não ia jogar uma coisa que eu não gosto, tá ligado? Aí que começou. A pessoa já tem um atrito. Eu falaria não, tio. Ah, eu te dou mil reais pra você platinar o The Last of Us 2. Cara, eu não platino nenhum jogo que eu gosto, velho. Você tá ligado, tio? Porra, velho. Você tá doido. Eu vou platinar um jogo que eu acho merda. Que me dá nem vontade de jogar. Eu vou ser puta. Você é sua puta. É isso que você quer? Você quer que eu seja sua puta? É isso que o Tiff é, velho. Ele é puta dos caras que vai lá e paga pra ele jogar uma coisa que ele não quer. Só que daí tem uma coisa. Será que ele não quer mesmo? Que é essa questão, né? O que parece é tipo assim... É, então... É, então. É isso. Parece que ele gosta da parada, tá ligado? Daí ele joga e ganha dinheiro. Daí sim, né? Mas não era mais bonito ele falar, velho? Ó, esse jogo aqui eu curti. Eu fui pago pra jogar, mas eu curti. Era mais bonito, né? Porque, tipo assim, a mileta do The Last of Us 2... Se você jogar devagar, não tô querendo ser que nem o Prata não, tá? Eu tô usando o perfil do Tiff, que é zerar o jogo e partir pro próximo. Não é esse o perfil dele? Platinar e ir pro próximo. Platinar e ir pro próximo. Ele mesmo fala, né? Terminou um, vamos pro próximo, não é? Se é assim, por que que ele tem 90 horas no jogo, velho? Ele revisitou o jogo mesmo depois da platina, velho. Ele gostou de alguma coisa no jogo. Entendeu? Pra revisitar o jogo tanto assim. E o jogo nem tem online, cara. Alguma coisa ele gostou pra jogar. Ah, mas jogou em live. Mas não chega 80 horas de hora. Olha o tanto de live que você tem que fazer pra chegar 80 horas, velho. Não chega. 80 horas é quando você gosta do jogo. Quando você gosta do jogo, você joga... Tipo assim, Gil, o Prata falou assim que eu farmei no Hellblade 2. Que eu tenho 30 horas e pra miletar é 15 horas, né? Bicho, só que ele não sabe que eu joguei sem gravar primeiro e depois eu gravava. Já pra miletar, porque eu não sou de usar guia. Então o que que eu fazia? Eu jogava primeiro de boa ali e depois na hora da gravação eu ia atrás dos lugares, tá ligado? Que faltava. E mesmo assim faltou uns 4 lugares ainda depois que eu terminei a gravação, tá ligado? Jogando em dois saves separados, tá ligado? Aí o que acontece? Eu curti o jogo e se deixar eu vou lá. Porque o jogo é gráfico. Tá? E eu gosto de gráfico. Então eu já tô com vontade de entrar no jogo, entrar lá e tirar print, tá ligado? Então é um tipo de jogo que a maioria termina ou miletra em 15 horas, mas que na minha mão, por eu gostar do jogo, vai passar das 50. Uma hora ou outra eu vou jogar de novo. Eu vou gravar de novo. Já tá todo lá no canal, mas eu vou gravar de novo. Porque eu gostei do jogo, véi. Eu tenho esse perfil, tá ligado, Gil? Cada um tem o seu perfil. Então, se o Tiff tem 80 horas, é porque ele gostou, véi. Fala, eu gostei do jogo, galera. Eu só não gostei da história. O jogo eu gostei. Seja real, tá ligado? Mas o que ele fala? Essa aqui é uma bosta. Ele faz tipo o Game of the Year em Regra, né? Na época que era Xbox Mil Graus, né? Pegava o The Last of Us, esfregava no rabo e falava, não serve nem pra limpar a bunda aqui, ó. E depois que virou Sunnishin, disse que é GOT, tá ligado? Então o cara perde a personalidade. A partir do momento que perde a personalidade, véi, aí já era. Por isso que a nossa galera é massa, né, véi? A gente não vive disso aí, né? Então, se a gente for falar alguma coisa, a gente fala real mesmo, né, véi? A gente não depende de esmola dos outros, tá ligado? Ou de doação. A gente não depende que o outro compre o videogame pra gente, tá ligado? Pô, mas daí você tá diminuindo os outros que não tem condição? Não, véi, mas pelo menos seja verdadeiro, né? Nada contra ele receber doado ou receber doação pra jogar um jogo, mas seja verdadeiro, né? Tenha personalidade. Aí quando não tem personalidade eu tenho o meu direito de criticar, né, Gil? E dar a minha opinião, né? Sobre o cara. Porque o cara faz conteúdo, ele é pago pra isso, né? Então, ele é alvo disso. Agora, eu ser alvo de alguma coisa, véi, não ganho nada. Eu só dou minhas opiniões e jogo meus joguinhos ou o Playstation, só isso, véi. Atenção, presença de hostis. Na verdade, o sonista nem tinha que me levar a sério, tá ligado? De... Falando sério agora. Pra que que os caras me levam tão a sério, véi? Eu sou um nada, véi. Eu não sou influenciador, não sou nada, tá ligado? Tipo assim, é como levar a sério a opinião de uma pessoa aleatória, tá ligado? Agora, será que levam a sério porque eu falo umas verdades, véi? Acho que é isso, né? Eu tenho a minha opinião, mas às vezes a minha opinião dói, né, véi? Na mesma semana, véi. Na mesma semana, véi. Ele contrau chegando. Não deu uma semana, foi um intervalo de tipo uns quatro dias, tá ligado? Quem é... Foi o que os caras falaram lá no... Quem que é o maluco que você tá... Ô, e o primeiro vídeo que ele fez, eu fiz um comentário falando assim, Velho, eu tenho cinco mil horas aqui no meu canal. Como é que você fala que eu farmo hora, hein? Então vai lá ver o meu canal. Eu tenho mais de cinco mil horas gravada. Como é que você vem falar que eu farmo hora, rapaz? Tipo assim, eu fui me defender, né? Ele apagou, véi. Ele apagou o comentário. Do primeiro vídeo. O segundo vídeo, daí que que eu fiz? Eu comentei no comentário de alguém. Tá lá até agora, véi. E aí eu falei lá, véi. Quem... Quem sentiu foi você de fazer dois vídeos em quatro dias. Tá ligado? Tóquio, isso é você que tá chamando pra porrada. Tá lá, pelo menos a última vez que eu olhei, tava lá o comentário. Mas a última vez que eu olhei foi quando eu comentei, né? Foi nem tive... Depois que me falaram que ele é meme, eu perdi até a vontade, véi. De responder o cara. Da preguiça, tá ligado? Vou responder um meme, véi. É, depois... Eu me arrependi de ir lá com... Só zoando, véi. Ninguém respeita ele. Nem quem acompanha ele. Tem uns caras que acompanham ele só pra dar risada pelo que eu vi pelos comentários. Os caras falando assim... Ah, pra tu te acompanho porque é engraçado. Tá ligado? O cara é um meme, véi. O cara não é... As opiniões dele ninguém leva a sério, tá ligado? Então não adianta você debater com um cara que ninguém leva a sério a opinião. Não adianta, cara. Aí você vê uma meia dúzia lá que leva a opinião dele a sério, entre aspas, no vídeo. O que que significa? Ah, eu não gosto desse cara que ele tá criticando no vídeo, então eu vou concordar com ele. Aí você vê meia dúzia fazendo isso, tá ligado? Então apareceu lá os sonistinhas que não gostam de mim. Apareceram lá. Ah, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara não joga nada, tá ligado? Mas 90% era tipo assim, véi. Quem que é esse cara aí? Por que que você foi fazer vídeo desse cara aí? Pô, se você quer fazer análise de uma GT, então analisa a minha, o cara falando, tá ligado? Analisa a minha aí, porra. Por que ele foi analisado de um cara que ninguém conhece, tá ligado? Não, não vou mais responder não. Minha última resposta foi aquele comentário que eu fiz pra ele. Eu acho que eu fiz mais uma brincadeirinha lá no Twitter. Não vou mais responder não. E tô conversando com você aqui agora, na live aqui. Porque você que tava querendo saber, é até bom aí, se alguém não sabe. As duas pessoas que assisti depois, quando eu upar no YouTube, vai saber o que aconteceu. As duas pessoas sabem quem é, é o Pelanca de Portugal, ele assiste meus vídeos. Fica caçando coisa nos meus vídeos. O Deformado de Portugal é Mr. Pelanca Deformada de Portugal. Tem que falar inteirinho o título, né? Mr. Pelanca Deformada de Portugal. Cara, o Ex não ficou 30 dias fora, viu? O Ex ficou 30 dias fora, velho. Eu não usei, eu não sou doente. Tem gente que é doente, né, velho? Ai, eu vou usar VPN, ai, eu vou não sei o que. Eu não, velho. Com aquele maluco que tá lá no, né? Que tá controlando a parada lá. É, eu falei assim, ah, velho, que se foda. Eu não, isso aí não é, isso aí não é minha vida, não. Eu vou ali no outro ali, posto minhas coisinhas no outro. E fui no outro lá, postei minhas coisinhas no outro. Voltou, voltou, tá ligado? Aí eu fui usar, bicho, quando voltou, o cara praticamente ligou o F5 no turbo lá, meu amigo, no botão turbo. F5 todo dia, velho. Aí eu comecei... Todo certo. Não, é ódio, tio. Porque ele tá meio macuco e eu falei, tá ligado? Esse ódio é porque é aquilo que eu falei. A gente fala a verdade e o cara sente e fala assim, pô, o cara sabe da parada, velho. Esse cara a gente tem que queimar ele, tirar ele da internet e fazer alguma coisa, tá ligado? Ele sabe da parada e ele fica falando e tem uns caras que vai lá e vê. E tem uns caras que é do meio mesmo flame, que vai ver e que eles tentam cancelar, velho. Eles tentam falar que é isso, é aquilo. Tipo assim, é o Diego, eu e agora tem mais um carinha lá. Também do Twitter que eles tão tentando desqualificar a pessoa numa coisa que é zoeira de videogame. Eles tentam desqualificar a pessoa, tá ligado? O Diego é racista, homofóbico. O outro carinha também virou racista, homofóbico. Eu virei o velho senil. E recentemente também já tô sendo chamado de bandido, que não sei o que, tá ligado? O que que isso tem a ver com videogame? É, o que que isso tem a ver com videogame, velho? O que que tem a ver do cê falar que a ID do cara é uma cocada, velho? Não tem? Aí o que acontece? Eles fazem isso? Aí você fala assim, pera, eu vou falar que o cara é o pelanca de Portugal. Aí que... Ai, tá me atacando na internet. Merda, temos companhia. Ele tá dando... Olha só, esse cara disse que não ataca ninguém. Olha que hipócrita. Porra, velho, você fica me chamando disso, daquilo, daquilo. Quando eu te chamo de pelanca, ai... Tá me atacando, ele é tóxico. Porra, velho, não dá, Gil. Aí o que que eu vou fazer, Diogo? Eu vou... Eu tava até falando pro Diego, eu vou começar a evitar, velho. Tipo, nem citar mais, nem pra brincadeira. Porque eu fico usando uma brincadeira. Por que que esse pelanca de Portugal apareceu com 28 horas por dia, Gil? Na ID dele. 28 horas por dia, meu amigo. Tipo assim, de uma hora pra outra, um cara lá chegou e falou assim, pô, o cara aumentou não sei quantas horas. Acho que foi 490 horas em penas... Aí você divide pra dar, aí dá 28, não sei quantos dias que foi, mas era coisa assim de 30 dias, não sei. Sei que dava 28 horas por dia no período, tá ligado? Pô, aí como ele foi pego no macuco, pelo que se entende, ele fez o macuco das horas porque ele não ia poder jogar videogame que ele ia viajar. Só que daí eu acho que o bicho é tão burro que ele achou que um dia tinha 48 horas em vez de ter 24, tá ligado? Então ele meteu 28 horas lá, velho. No macuco por dia pra falar que tava jogando, né? Não, eu jogo aí, mesmo viajando eu tô jogando. Só que meteu o macuco errado. Aí os caras descobriram, aí foi tentar achar desculpa. Não, mas eu realmente joguei, não 28 horas, mas umas 20 horas por dia eu joguei. Aí o cara falou, louco, 20 horas por dia, maluco? Tipo assim, ainda imaginando que o dia tinha 48 horas, tá ligado, Diogo? Na cabeça dele ainda, pô, eu vou falar que joguei umas 20 horas, o dia tem 48 horas, tipo metade, né? Aí, pô, mas como assim, velho? 20 horas por dia, você não dorme não, cara? O dia tem 24 horas. Daí acho que caiu a ficha dele, ele falou, não, velho, porque eu tava com Covid. Ah, antes de cair a ficha que o dia tinha 24 horas, ele falou assim, então, eu joguei 20 horas porque eu tava com Covid. Porra! 20 horas por dia em 30 dias porque eu tava com Covid, Diogo? Caralho! Cacete! Aí, aí foi cair na ficha dele, daí até chegar uma hora que eu falei, ah, é bug, é bug. É bug. Tá, é bug que não tá na PC, não tá em lugar nenhum, só tá na ExoFace. Então, é bug da ExoFace. Eu já conversei com o moderador da ExoFace, daí ele fez uma montaginha lá, que tipo, conversou, nem pegou a conversa completa, tá ligado? Tá ligado aquela conversa cheia de recorte, assim, que eles adoram fazer? Conversa cheia de recorte lá, e o cara falando, ah, não sei o que aconteceu com a sua ideia, não. Mas, pra nós, pelo nosso sistema, tá normal. Mas não sabia informar porque que tinha 28 horas de média naquele intervalo, tá ligado? Aí, olha só, velho, os caras são muito macuqueiros, velho. Aí, quando alguém descobre, começa a inventar essa. Eu tava com Covid, é bug, tá ligado? O Dio, sabe o aluno em The Dark? É assim, como um cara desse fica falando que todo mundo não joga, fica farmando horas, ele deixa a ID dele no alvo, né? Então, ele, não é só de mim que ele fala que eu farmo horas, ele fala de outras pessoas também. Então, a ID dele fica no alvo. Descobriram que ele pegou a ID dele, no... O Alan em The Dark, numa sexta-feira, jogou 40... Sexta noite, sábado, domingo. Que daí, contando os intervalos lá de conquista, essas coisas que ele fez, dava 48 horas corridas, que seriam 2 dias, né? Então, em 2 dias, ele jogou 36 horas, no final de semana. E ele fala com os outros que não têm vida. Porque, tipo, tem um carinha lá, velho, que o cara... Esse joga mesmo, por quê, Dio? Ele tem explicação, porque ele é PC também, igual a você. E ele trabalha home office e ele é de sistemas. Então, você tá ligado como é que... Esse pessoal da TI, né? Enquanto ele tá deixando alguma coisa processando ali, ele vai e joga o UOL dele, tá ligado? Não gosta muito do UOL, né? Ele vai jogando os joguinhos ali do PC. E isso vai contando horas, tá ligado? Então, quando vai chegar no final do dia, o cara trabalhou 4 horas e jogou, por exemplo, 6... Durante o período que ele tava trabalhando, vamos supor. Depois, mais o período da noite, como o cara gosta de videogame, vai lá e joga mais 4... Tipo, 10 horas por dia, tá ligado? A média dele é essa, 10, 11 horas por dia, tá ligado? Aí, o que o Pelanca falou quando o Pelanca descobriu que ele jogava mais do que ele? Falou assim, ah, ele não tem vida, vive num quarto escuro. É um nerd que vive num quarto escuro. Mas peraí, Pelanca, você tem, em 48 horas, jogou um jogo que depois ele falou que era merda, ele falou que o jogo era merda, platinou o jogo, em 36 horas ele platinou o jogo, num intervalo de 48 horas. E falou que o jogo era merda. Dá pra entender isso? Por isso que eu falei, eles caem na própria mentira. Aí, entra na hipocrisia de falar, vamos supor se ele jogou, Gil, se não foi Macuco. Ou se não pediu pra alguém jogar pra ele, que é a platina paga, né? Se ele realmente jogou, o nerd do quarto escuro é ele, porque se você pegar 34 horas ou 36 horas, não me lembro agora, e tirar de 48 horas, sobra quantas horas, Gil? 12? 12 horas em 2 dias. Ele não dorme? Ele não tem social? Com família? Com amigos? O cara, 36 horas em 48 horas. Depois ele fez de novo num joguinho de caminhão, que daí ele desistiu, porque viu que a gente pegou ele num macuco de horas. Um joguinho de caminhão que era um intervalo de 80 horas, mais ou menos, ele tinha 55 horas, velho. Num intervalo de dias de 50 horas. O cara tava vivendo caminhoneiro mesmo, velho, com rebite e tudo, tá ligado? Eu tava tomando rebite e tudo, pra ficar 55 horas de 80 horas no joguinho, velho, do caminhão. Um truque, não sei o que lá, truque simulator. O cara tava tomando até rebite, velho. Ele incorporou o caminhoneiro, tá ligado? Porra, velho, aí vem falar que o cara que joga lá enquanto tá trabalhando é um nerd que vive no quarto escuro porque tem muita hora por dia. Porra, velho, aí é foda, né, Gil? Aí é foda. Aí ele vai caindo nos macuco, não vai aguentando a zoeira e fica atacando o pessoal, tá ligado? Fica falando que o cara é racista, que o cara é homofóbico. Mas, na verdade, a gente tá zoando as incoerências da ID dele e do tempo que ele disse que tem, tá ligado? Não, eu sou um cara que vive a vida. Que vida é essa que você vive, velho? Que você fica 36 horas de 48 horas num jogo que você achou merda. Que vida é essa, velho? Eu, graças a Deus, não tenho essa vida não, velho. Graças a Deus, hoje eu tô aqui jogando porque eu não saí e não fiz nada. Eu quis ficar aqui em casa. Mas você tá de prova, velho. Tem vezes que nem final de semana eu jogo. Que eu vou sair, eu vou fazer outras coisas, tá ligado? É, velho. As teachers, né, velho. As professorinhas, as fessoras, fessoras. Professorinhas. 36 horas, velho. Então, 12 horas. O que o cara faz em 12 horas, em 48 horas? Pô, se colocar 6 horas de sono por dia, já é dormir, né? Então ele não toma banho, não caga, não come. Ou ele não dorme. Ou ele não dorme, né? O cara passou 48 horas sem dormir. Pegou essas 12 horas pra socializar com a família, com a namorada. Que diz ter, né? Pra... Pra cagar, pra tomar um banho, pra comer, pra fazer higiene, tá ligado? Ah, o cara que... Ele falou isso também do carinha que joga lá. O carinha deve tá mofado no sofá. Pô, e ele então, velho? Imagina ele, com aquelas pelancas lá, balançando. 36 horas, em 48 horas, sentado no sofá, velho. Cê tá doido. O sofá dele tá até afundado, rapaz. O cheiro da... O cheiro do... Como se diz aqui? Como que é aquele negócio que faz com o negócio do porco, velho? Ai, velho, como que é o nome daquilo lá? Faz um caldo, é? Com a gordura do porco. Esqueci mofotó, né? O mofotó do cara deve tá no sofá inteiro. Nos cachorro da lambeta, ligado? O cachorro da lambeta. Não, sem falar que tem cachorro ainda no sofá, né? Não é só o mofotó dele. Imagina, velho. Meu Deus. Deve ter abaixo de nada de vizinho, porque, né? Porque o cheiro, ele vai ultrapassando as fronteiras, né, velho? É cheiro, né, velho? Rapaz. Aí você começa a imaginar que sonista que fala, né? Tudo que ele fala dos outros é ele, né? Aí começa a bater as coisas, né? Aí, Gil, aí pra piorar apareceu um mancho de porco de cachorro. O bicho tirou foto e nem ligou. No tapete. Os caras são foda, velho. Ele postou um monte de foto e apareceu o tapete com a manchona de cocô, velho. E o tapete, velho. E ele não ligou. Por que que não ligou? Porque, né? Você tá ligado. É a vida do cara, tá ligado? Tá acostumado. Nem tirou a foto, nem viu. Nem, tipo assim, nem tchan. É, normal, é. Padrão. E o cara mora no... Eu não quero desconsiderar ninguém. Eu não sou rico. É... Eu já morei num apartamento. Quando eu era casado. Não era de 50 metros, né? Era quase 100 metros. Era até confortável. Mas ele mora num apartamentinho que é só a sala. A cozinha já conjugada ali, tá ligado? E o quarto, velho. E o banheiro. Só. É tipo uma kitnet. É uns 50 metros no máximo. Imagina, velho. E o cheiro que é lá dentro, velho. Com esse cara lá dentro o dia inteiro. Mofando naquele sofá. Jogando videogame. Se ele joga. Porque eu acredito que ele não joga, tá, Diego? Ou, Diego, não. Ou, Diego. Eu acredito que ele não joga. Que é tudo macuco. E as platinas que não tem macuco. Ele manda fazer, tá ligado? Porque ele criou esse personagem. Ele tem que manter, né? Aí ele mantém. Aí você vai falar assim. Ah, mas como é que ele faz ele tem dinheiro pra comprar platina? Ah, velho. Sei lá, né? Aí cada um pode dar o rabo. Vai saber, né? Aí a gente não pode discutir, né? Mas o que ele faz, ele faz sim. Isso aí é quase certeza. Pelas incoerências e pelas hipocrisias, né? Porque se ele fala com o cara mofa lá no sofá. E ele é o que então, velho? Ô, 55 horas num jogo de caminhão. Em 80 possíveis, velho. Isso aí é absurdo também. Nem caminhoneiro, Diego. Nem caminhoneiro. É. Nem caminhoneiro trabalha tudo isso. E olha que... E olha que se o caminhoneiro trabalhasse isso com rebite, o cara ia bater o caminhão, velho. Você tá doido? Vamos colocar aí. Eu vou colocar 72. É que eu arrenondei pra 72, tá ligado? São três dias. E ele joga 50 horas. Ele joga dois dias de três dias, velho. Sobra um dia. Pra ele descansar, velho. Mas nem caminhoneiro, velho. Você tá doido, velho. Para. É que os caras não tem noção. Eles não pensam se fazer essa parada. O cara tem que pensar. Que ele tem que calcular o tempo que ele gasta pra ir almoçar. O tempo que ele gasta pra, né, dormir. Pra socializar. O trabalho. Porque eu acredito que não trabalhe. Mas ele tinha que contabilizar o tempo do trabalho, tá ligado? E não bate, velho. Parado não bate, velho. Não tem como, velho. Que nem se falou nem caminhoneiro, velho. Eu acho que o caminhoneiro viu ele... A ideia dele e falou... Porra, que inveja. Eu queria fazer 55. É, podia estar trabalhando mais. Eu posso dar mais, porra. Cara, as 55 horas em 80 horas possíveis. Que cara maluco, velho. Aí você vai falar... Mas é verdade. Isso é verdade, porra. Como ele parou o jogo do caminhão, é só você ir lá e ver. Tem 55 horas e tá lá os dias, tá ligado? Da, da, da... O Pelanka. É o Pelanka. O Rudy ligado... Ih... Aham, e fala que eu que sou nuke. O Rudy lá, piscando amarelinho, dizendo onde tinha que ir. O cara lá, matando os bichos sem parar. Ô, será que o jogo tá bugado? Será que o jogo tá bugado? Quase 5 minutos. Ô, bicho. Nem eu que jogo sem HUD, ô Pelanka. Nem eu que jogo sem HUD, fico 5 minutos preso num lugar, ô Pelanka. Pelo amor de Deus, rapaz. Para de macucar, joga um pouco. Aí você não passa essas vergonhas, velho. Pelo amor de Deus. Carai, Pelanka. E ele vai ver isso aqui, velho. Certeza, velho. Certeza que ele vai ver. Ele é meu fã, velho. Ele fica procurando as coisinhas pra me... Pra tentar me prejudicar, tá ligado? Pra dizer que eu não jogo, ou pra prejudicar mesmo, como pessoa mesmo. Aí, ô Gil. Saca só. Até eu fazia o exposit lá na ID do Lorde. Daí você vai falar mal pato fazendo exposit em ID de alguém. Poxa. Ele apareceu dizendo que eu não jogava nada. Porque até então o assunto era o debate que a gente tinha tido, né? Aí um dia ele apareceu dizendo que tinha debatido com o Caixi se tinha me jantado. Eu falei, não, não. Quem jantou fui eu. E mandei... E falei assim, por que que ele apagou a live do canal? Se ele me jantou? A minha tá no meu canal. Aí mandei o link do canal. Eu falei, tá jantado aqui, ó. E o meu amigo ainda... Eu até falei, o meu amigo ainda colocou os minutos principais. Que foi você lá. Colocou os minutos principais da jantada. Tá aí, ó. Aí o que aconteceu? Ele foi falar que eu não jogo nada. Aí quando ele foi falar que eu não jogo nada, eu falei assim. Então, beleza. E essa ID macucada aqui. Comecei a mostrar os macucos de Playstation 4 jogado primeiro que PS5, tá ligado? E também o Bloodborne em 7 horas. Bloodborne platina em 7 horas. Bloodborne? Não. É Demon's Souls, desculpa. Demon's Souls, platina em 7 horas, Gil. Todo mundo lá no... No bagulho lá, platinando em 50 horas pra cima. E ele fez em 7. Aí você vai falar... Porra, velho. Aí é bug, mas só bugou pra ele. Os outros lá não bugou. Como assim, velho? Me explica aí. Por que será que só dele bugou, né, Gil? Por quê? Por que será, né, Gil? E só a parada dele que bugou. Aí o que acontece, Gil? Aí o Pelanca... O Pelanca viu essa parada que eu falei que era save clone. Porque eu expliquei daí, ó. Que nem Resident Evil 8 aqui. Ele jogou a versão do PS4 primeiro. Por quê? Porque ele foi lá, pegou o save PS4 e depois ele importou pra versão PS5. Né? E o Pelanca apareceu num desses do Lorde querendo se defender. Dizendo assim... Mas esse negócio de save clone existe mesmo? Isso é por volta de 2020 e 2021. Se você entra na ID dele e vai ver a ID dele, até 2020 e 2021 ele tinha mil horas. Mil horas, marca. Cerca de mil horas registradas na ID. A partir do momento que ele descobriu que dá pra fazer platina através de save compartilhado na internet, que a gente chama de save clone. Ele saiu de mil horas e hoje ele tá com dez mil horas ou mais. O cara fez três... Quase... Três... Quase nove mil horas... É... Quase não, né? Nove mil horas em três anos. Um cara que desde o PS3... PS3 não conta. Vamos colocar o PS4. Porque ele tem o PS4 desde o início. Que desde 2013 a 2021, em oito anos, ele tinha feito mil horas. Como que um cara desse joga, velho? Para, velho. Tem que ser muito ingênuo, velho. O cara vai virar... Hoje eu acordei com vontade de ser platinador. De jogar muito. E, Gil? Hoje eu descobri que existe save clone no... No Playstation. Ah, acordei com vontade de ser platinador e jogar muito. Eu vou jogar pra caralho nos próximos anos. Ah, para, velho. Ninguém muda assim da noite pro dia, não. Para, velho. E outra, né, Gil? Que nem a gente falou, né? A pessoa que tem um perfil normal não tem... Onze, doze horas, a não ser que tenha um conceito por trás. Que nem o do rapaz lá, né? Que trabalha de TI. E aproveita o intervalo vago pra jogar enquanto tá trabalhando. Porque o que ele vai fazer? Ele vai ficar coçando o saco? Aproveita e joga, tá ligado? Se o cara não tem um conceito desse, como é que o cara vai, né, sair de mil horas em 2021 e chegar em 2024 com 10 mil horas? Não tem lógica, velho. A única lógica é que ele macucou pra dizer que joga. Pra pagar do fodão. No Flame War. Porque até então ele já era piado no Flame War com mil horas. Imagine, né? Se mantivesse as mil horas, ia ser pior do que é hoje. Porque hoje ainda continua sendo piada, tá ligado? Então daí, inventou essa de fazer macu. Talvez eu seja um desculpado porque foi através de mim que ele descobriu que existia macu. E aí, paga de fodão. Que fez nove mil horas em três anos. Porra. E aí, Gil? O que você acha de amanhã a gente acordar e... Com vontade de fazer nove mil horas em três anos? Abandonar o emprego, tudo, tá ligado? Ah, não vou mais trabalhar, não. Vou fazer nove mil horas em três anos. Eu vou ser o fodão do videogame. Se fosse verdade, né? Se não fosse macuco. E se você pegar a ID dele do início desse ano... Do início desse ano... Se você pegar lá... Porque assim, na zoeira, a gente printa a ID, né? Então tem print minha lá do início do ano. Da ID dele lá que marca as horas, tá ligado? Naquele ExoFace. Se você pegar a print lá do início do ano e pegar agora... É isso aí. Nove, dez horas de média por dia, velho. Mas daí tem que pegar depois do macuco das vinte e oito horas. Porque essa aí alterou tudo, né? Vinte e oito horas por dia aí que ele fez no meio do ano. Se você pegar... Então, depois que ele fez o macuco... Que a gente tem também, porque a gente... Na zoeira, você printa, né? Então se você pega depois do macuco das vinte e oito horas... É isso aí, velho. Ele tenta fazer ali no cálculo dele de macuco... Dez, nove horas por dia pra dar... Mais ou menos umas duas mil oitocentos, três mil horas por ano, tá ligado? Ué, não tem lógica, velho. O cara que não jogava videogame fazia isso do nada. Não tem lógica. Aí, o que aconteceu? Com o tempo... Os saves de PS5 não são todos que dá pra fazer o compartilhamento, né? É travado. Aí ele tem que comprar a platina, tipo o Alonite Dark, tá ligado? Ali foi platina comprada, certeza. Alguém foi lá e meteu a platina pra ele ali, né? Em... Em trinta e seis horas de quarenta e oito horas. Apesar que já tem bastante, viu, Dio? Tem uns caras vendendo lá na... Porque vende muito lá na Europa, né? Quando aparece em euro e tal, é porque é Europa, né? É... Já vendendo o save compartilhado do PS5, já. Falando assim, ó... Aqui você não precisa do jogo nada. Só precisa da tua conta. Tem que me mandar a conta e você precisa ter o jogo na conta, no caso. Eu não preciso do jogo físico, né? Ou se for fazer empre... Não, como é que o cara... Ah, o cara fala que não precisa ter do jogo. É. Você não precisa ter o jogo. O cara tem o jogo. Então, o cara só precisa da tua conta. Aí ele vai lá e upa o save na tua conta. Aí o cara fala assim... E é bem autêntico. Vai parecer que realmente foi você que fez. Daí o preço. Daí ele coloca o preço, tá ligado? Como o de PS5 é mais raro ainda... Porque os de PS4 viram coisa de grátis, né? Nos fóruns, né? O de PS5 ainda não... É meio raro, então eles cobram um salgadinho, velho. É 100 euros. Dependendo do jogo, 200 euros, tá ligado? É... Mas já já vai estar nos fóruns também. Porque você vê que é o mesmo esquema do PS4. Que é save compartilhado, tá ligado? Já já vai... Vai vir no fórum de graça também. Tem, velho. E eles compram, né? A prova é essas incoerências aí que eu citei, né? Não tem outra lógica. Que nem Alone in the Darks 2. É um jogo de nova geração. Ou ele comprou... Ou ele achou o save compartilhado na Deep Web. Ou ele pediu... Ou ele comprou. É... Alone in the Darks 2. Alan Wake também. Alan Wake também. Ah, eu tô falando 2? Desculpa. É, eu confundi. Alone in the Darks como se fosse um remake. É verdade. Foi mal. Mas é o Alone in the Darks que eu falei pra você. Que foi 36 horas em 48, velho. Ah, velho. Porra, velho. Já comprou o bagulho e falava pro cara, velho. Coloca aí mais ou menos uma semana, né? Pra não ficar muito na cara. Não, do Alone in the Darks. É... 3... É... Sem falar do Resident Evil 4. Ele se gaba falando que fez a Mileta do Resident Evil 4. E apareceu um... Um X1 pra ele jogar Street Fighter 6. Que ele também fez a Mileta, tá ligado? Aí esse carinha aqui é da TI. Tem o Street Fighter 6 e curte o jogo. Só que ele não tem a Mileta do jogo. E tem até menos horas que o Pelanka lá no jogo. Ah, ele falou assim. Pelanka, vamos ver se você joga mesmo. Olha o Street Fighter 6. Eu curto o jogo. E pelo que eu vi, você platinou o jogo. E tem mais horas do que eu. Vamos fazer um X1. Vamos ver quem joga mais. O que que aconteceu? Arregou. Não aceitou. Aí sa... Ô, aí ele criou uma nova regra. Uma nova modalidade X1. Não sei se... Você não vai acreditar, mas é verdade, velho. Uma nova... Ele criou uma nova modalidade X1 pra... Pra arregar pro cara. Ele chegou e falou assim pro cara. Eu aceito ir pro Street Fighter 6 com você. Se você for no... No X1 do Resident Evil 4 comigo. De... Hã? Hã? X1 do Resident Evil 4? Como assim, velho? Tem... Tem online no Resident Evil 4, velho? Como assim? Aí ele explicou. Era a RAM. Pra ver quem termina o jogo na RAM mais rápida. Aí o cara chegou e falou assim. Porra, velho. O Street Fighter... A gente vai entrar, vai fazer um X1 numa melhor de 3. É 20 minutos, velho. Você quer fazer um bagulho de 20... De 3 horas. 4 horas. Num jogo de campanha. Onde que jogo de campanha vai ter X1? Ninguém vai se enfrentar no jogo de campanha. A gente vai estar enfrentando IA. A gente vai estar decorando, né? O que tem que fazer. Isso não é X1, velho. X1 é você enfrentar o cara. Ir pra luta com o cara, tá ligado? É um versus o outro, tá ligado? O jogo de campanha tem X1, Dio. Você já ouviu falar disso? Ele inventou. Não, porque daí ele inventou. Porque daí o cara não vai aceitar fazer um negócio desse. Não existe isso, tá ligado? O X1 de campanha. Aí ele fala que é o cara que arregou. Porque ele fala. É, mas eu chamei lá pro X1 lá do Resident Evil. E ele não aceitou. Porque se ele aceitasse, eu ia no Street Fighter. Porra, velho. Se ele platinou o Street Fighter. Tem mais hora com o cara no Street Fighter. Por que ele não aceitou, caralho? Porra. Aí você não vai saber melhor, Dio. Aí ele deu aquela regada bonita quando ficou... O cara falou. Não, velho. Para com isso aí. Isso aí não existe. X1 de campanha. Aí um outro carinha chegou lá. Falando assim. Ah, velho. Mas X1 de campanha é meio zoado, né? Você vai gastar 4, 5 horas ali. Não é X1 os caras falando. Aí ele falou assim. Ah, velho. Por que X1 tem que ser do jeito que eles querem? Street Fighter 6 eu platinei, sim. Platinei, mas platinei no bust. Eu não jogo online. Eu aproveitei online e fiz um bust com meus amigos. Eu nem sei o que é isso, velho. Deve ser gíria lá de Makuku, tá ligado? Fiz um bust. Ah, velho. Aí não, pô. Aí não. Ô, você fez a parada na raça lá com o... Jogando com um dos melhores do Brasil. Você fez uma conquista lá que depois, sim, você me ajudou a fazer ela, né? Você deixou eu virar pra cima de você. É. Que é fazer uma virada e ganhar com 10 diferenças, né? Acho que é um negócio assim. Porra, você fez o bagulho na raça, velho. Aí o cara que paga de fodão, o cara que paga de fodão faz o bagulho de bust. Ai, eu vou fazer um bust. Aí quando alguém chama ele pro x1, fala que não vai pro x1 porque não joga online. Porra, velho. Então não joga porra nenhuma, tá ligado? Não joga porra nenhuma. Foi comprada a platina. Fala logo. Eu comprei a platina, eu não jogo porra nenhuma. Eu nem sei os comandos desse jogo. Pra falar a verdade, eu não sei nem o que é apertar o A, apertar o B, tá ligado? Fala logo. Aí, o Gil, aí foi piorando, velho. Aí os caras falando assim, ah, pá, beleza. Fazer um x1 aí do Resident Evil. Aí ele vai lá, baixa a versão do PS4. Por que, Gil? Ele vai e tira uma print e tá lá a PS4 no menu. Tá ligado quando você deixa no menu, assim, aparece a versão no Playstation? Escrito Resident Evil 4 Remake, PS4 embaixo. Então, ele fez merda. Ele fez merda. Por que 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 acontece? A versão do PS4 é manipulável os saves. O que que ele ia fazer? Ele abaixou a versão do PS4 pra manipular os saves, tá ligado? Pra fazer save clone. E aí, tipo assim, ah, vamos fazer... Isso, vamos fazer um speed run. Isso, vamos fazer um speed run, mas ele tá lá com os bagulho tudo já liberado, tá ligado? Por causa do save, tá ligado? Aí, alguém chegou lá e falou, cara, mas você tá baixando a versão do PS4, cara. Você não tem PS5. Por que que você vai jogar a versão do PS4? Ah, velho, é porque eu perdi os saves. E como eu dei o PS5 lá, não sei pra quem lá, eu perdi os saves. E eu não tenho a platina do 4. Então, eu vou fazer... Eu aproveito, faço o speed run e faço a platina do 4. Tá até lá. Não fez até agora. Por quê? Porque ele fez merda. Depois tentou se limpar. É tipo aquele cara que faz merda e pisa em cima pra esconder, tá ligado? Daí fede mais. Tipo assim, é uma incoerência atrás da outra, Dil. Aí, o que acontece? Vai ficando com raiva da gente. Porque a gente vai expondo, né? A gente vai expondo tudo. Aí, vai ficando com raiva. O que que sobra? Racista. Ah, eu vou te cancelar. Ah, e é tóxico. É bandido, é. É bandido. Eu quero saber por quê. Da onde que ele tirou bandido pra mim, velho? Da onde? Porra. Criminoso, velho. Eu nem sei de onde que o cara maluco tirou essa, velho. Cê maluco. O cara cria umas fanfics que nem um velho senil, né, Dil? Cê já me viu? Eu posso até ser um velho, velho. Mas um velho e um senil? Cê tá doido, velho. Velho, não acredito, velho. Ô, e... Ô, e eu não... Não, não. Ó, eu não tenho nada contra a mãe do cara. Não tô falando de família. A mãe do cara parece ser mais nova que ele, velho. Eu falei assim, esse cara deve sofrer daquele negócio, daquele filme, tá ligado? Assim... É... Não, ela fala um save. Lá tem uma foto dela lá. E cê vê que ela é bem mais nova do que ele, velho. Daí cê fala assim, mãe? Como assim, velho? Tem coisa errada. Será que adotou ele quando ele já era mais velho, cara? Tá ligado? Tipo, ela tinha 20 anos, adotou ele com 30 porque ele tem problema mental, alguma coisa assim, tá ligado? Porque não tem lógica a mãe ser mais nova do que ele, velho. Não tem lógica, velho. Assim, porque acontece, né? Tipo, tem aquela criança lá, né? Com doença mental, ninguém quer adotar. Daí chega um casal novo lá e fala, não. Toma aqui um casal novo, recém-casado. A gente vai adotar. Tem uma mente de criança, né? Então, a gente vai fazer esse serviço pra Jesus Cristo, né? Como se diz, uma boa ação, né? Porque não tem lógica. Ô, aquele cara... Ô, ele deve ter alguma doença. Eu não quero zoar a doença dele, não. Mas ele deve ter alguma doença. Não é possível, velho. O cara parece ter uns 70 anos, velho. Não é... Não é, velho. Não dá, velho. O cara ia colocar uma máscara, velho, pra ser mais velho. Ah, não é personagem. E além de... Eu acho que ele tem alguma doença degenerativa. Eu não vou zoar isso, tá ligado? Não vou zoar. Aquele tipo de doença que vai, tipo, arrebentando com o corpo, tá ligado? E com a mente também, tá ligado? Vai, tipo, diminuindo a capacidade mental do cara e arrebentando com o físico. Existe, né? Esse tipo de doença. Então eu não vou zoar isso, não. Mas o que parece que ele tem, ele tem, velho. Mas é uma coisa que não pode zoar, porque faz mal até pra vida da gente zoar essas coisas, né, velho. Não pode zoar de jeito nenhum. Ah, mas ele chama de velho senil. Não tem problema, velho. Eu sei que eu não sou um velho senil. Tá ligado? Aí, a consequência é do cara que tá falando isso, né? Primeiro que não é verdade, né? Segundo é ele que tá atraindo coisa ruim pra vida dele, fazendo, atacando as pessoas assim, não é, Gil? Ah, mas você falou que ele é um velho banguela, vampiro banguela, ué. Isso aí é uma brincadeira sadia, pô. Ele parece mesmo. Ele é banguela. Chamo ele de vampiro. Não sou eu que chamo ele de vampiro. É o povo lá. Todo mundo no comentário, ô vampirão, ô vampiro. É... O cara é meme. Aí vão colocar com pra mim, velho. Eu só acrescentei vampiro banguela. Mais nada, porra. Eu não tô zoando a doença dele, nada. Eu tô zoando um pouquinho a aparência, que é... Porque é meme, tá ligado? É um meme, vampirão. E, pelo que eu sei, não é nem de aparência, né? Porque ele não sai lá do quarto, né? Tipo... Dizem as lendas que ele sai do quarto só de noite, tá ligado? É... E como ele é branco, dizem que ele não pega sol. Então por isso que ele é vampiro, tá ligado? Porque a pele dele é branca e tal. Então, velho, eu não coloco essa culpa em mim, não, velho. Ah, mas você falou da mãe dele. Não falei, não. Só falei que ele é mimado da mamãe. Não falei nada da mãe dele, tá ligado? Nada. Falei que ele é mimado da mamãe. Porque é mesmo. Porque a mãe que chega na... Imagina, hoje eu tenho um vídeo gameplay e minha mãe chega lá, oi. Pato. Oi, mãe, eu te amo. Oi, mãe, eu te amo. Oh, velho. Ah, oi, a gente é do Flame, porra. Aí, 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 deve ser o Marapuca, então, é, velho. Pra falar que o cara é tóxico, né, velho. Tipo assim, eu vou armar a Marapuca aqui pra falar que o cara é tóxico. Que nem a gente coloca a minha mãe no meio, tá ligado? Pô, a gente é do Flame, porra. Vai lá, oculta o comentário, velho. Deixa só privado, tá ligado? Porra. Isso não é normal, não, de... Parece coisa de autista, tá ligado? Se fosse autista, eu até respeitava, velho. Na moral. Mas não aparenta ser, não. Ele deve ter alguma outra coisa degenerativa que... Provavelmente vai afetar a mente dele, porque, né, é impossível, velho. Aquele cara ali ser mais novo que eu, não dá. Não dá, velho. Eu não tanco, eu não tanco, velho. O cara tem uns 30 anos a mais, velho. Não dá, velho. Desculpa, velho. Não dá. Pô, imagina, velho. Você marca com a guria lá na internet, que nem só sai à noite, né? Aí, tipo assim, hoje eu vou fazer a boa. Eu marquei com uma guria na internet. Peguei lá uma livezinha lá de uma guria fazendo livezinha, ela vai sair comigo. Ô, Prata, mas quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos, mas eu sou conservado. Eu não aparento, eu não aparento. Eu não aparento, eu não aparento é a mesmo. Carai, velho. Pô, a gente zoa, né, das guria que a gente marca do Tinder, dessas coisas, né, Gil? No Tinder tá com aquela foto, chega na... É totalmente diferente, né, Facebook. Pô, o Prata é ao contrário, velho, com as guria. Ele é o terror, olha, do... Como que se diz? Photoshop, né? É o terror do Photoshop das guria, velho. Tá doido. Lá no Facebook tá uma foto, daí vai se encontrar. Mas peraí, você é o pai dele? Você é o avô dele? Quem é você? Você é o avô dele? Você trouxe ele? Cadê ele? Eu quero conhecer ele. Não, eu sou ele. Quê? Peraí. É também diferente. Não, eu sou ele. Daí é tipo, a guria da cara olha pra um lado, olha pro outro, finge que não conhece ele, tá ligado? Vai dando um passo pra trás, dá um passinho pro outro, vira as costas e sai correndo. Ah, não dá não, Gil, na moral, velho. Não dá não, velho. O bagulho não dá pra tancar, não. Eu ouvi falar que até é menos, parece que era 35. É por isso que eu tava imaginando que é alguma doença degenerativa, porque 35 é realmente pesa, né? Do jeito que ele tá ali, né? Ué, velho. Porra, velho. O cara tá acabado, velho. Ah, eu não sei também o que ele passou na vida, né? Dizem que o canal quer a renda dele, então não deve ser fácil, não. Pode, daqui a um tempo, o canal dar bastante dinheiro, né? Pra ele, beleza, mas... Sei lá, velho. Se não for doença, deve ser alguma vida bem sofrida mesmo. Porque dizem, né, Gil, que antigamente... Dizem não, é um fato, né? O cara de 35 anos tinha cara de 60, 70 anos mesmo. Só se pegar o próprio jogo... O... O Red Dead lá, o Arthur Morgan, se eu não me engano, ele não tem nem 32 anos, alguma coisa assim, né? Isso ia dar quase 50 anos pro cara, velho. Que era... É, porque... É, porque eles tinham uma vida mais... É... Aí você fala assim, ah, os anos 80 os caras metiam gente velha pra fazer os adolescentes, não, velho. Porque era outra época mesmo, velho. É, era diferente mesmo, tá ligado? Tipo... Hoje o adolescente, você pega um guri de 15 anos, você fala, não, esse guri tem 15 anos mesmo. E você pegava um guri lá dos anos 80, de 15 anos, não tinha cara de 15 anos, tá ligado? Tinha cara já de 20, que nem o Barras no baile. Todo mundo falava, Barras no baile, eles pegam ator mais velho. Mas não, eles tinham a idade mesmo lá, deles lá, tá ligado? É que era da época, né? Cada época é uma época, cara. Mas ali é exagerado até, né? O Arthur Morgan, você dá um 50, ali você dá um 70, né, velho? É uns 20 anos, assim, o do Arthur Morgan ainda, velho. Esse teve... Teve muito mais problema com o Arthur. Mas é isso aí, Gil, é essa parada. Você fala real, os caras te atacam pessoal e tentam te prejudicar, tá ligado? Essa aqui é a parada. E eu fiquei farmando quase duas horas aqui, conversando com você, mostrando os gráficos. Não joguei nada, só fiquei andando. Ah, eu adoro isso aqui, velho. Na moral, quero ver quem vai falar alguma coisa. Eu comprei o jogo, o jogo é meu, faço o que eu quero, velho. E outra, quer ver? Não, e quer ver a gente jogar pra valer, Gil? E quer ver a gente jogar pra valer? É só ir nas nossas lives, digita aí, Wildlands, aí, né, Gil? Vai achar a gente jogando aí, ó. O Ghost of Recon. Tem um helicóptero ao caminho. Eita aí, ó. Vocês vão ver, eu farmando o Ori, eu, Gil, sem HUD. Dificuldade foda. Que é dois tirinhos e morre. Aí, vocês vão ver aí, ó. Da mesma forma que eu tô farmando aqui, eu farmo lá também. Beleza, velho. Um abraço. Pô, tenta aparecer mais, velho. Aquela treta com o teu irmão sonista já foi vencida, já, velho. Já passou. Pra quem não sabe, o irmão do Dio é sonista, mas... É legal. É gente boa. É o sonista amigo, né? Sonista é gente boa. É isso que é engraçado no sonista, né, velho. Ele... Tipo assim, ele se incomoda mesmo com os amigos falando as paradas, tá ligado? Ele sabe que o amigo tá zoando, mas ele se incomoda, né, velho. Mas eu já conversei com ele já, ele... É bobeira, né? Bobeira. É, a gente vai igualar aí, né? Você tem que fazer as três missãozinhas aí pra matar o cara ali. Daí já ficou igual o nosso mundo, tá ligado? No HUD. E a gente joga numa dificuldade que é acima da dificuldade que os caras jogam. Porque você vê lá os caras jogando, os caras que jogam assim, sem HUD, sem nada. Os caras levam um monte de tiro. É uma esponza de tiro. A gente leva dois tirinhos e a gente morre, velho. Ah, velho. Porque eu não queria usar HUD lá, tá ligado? Porque ele tem a parada do scanner. Um pouco eu entendo. Em inglês eu entendo, cara. Eu não consigo falar muito. Em inglês eu entendo um pouco. Eu só não consigo falar. Eu não consigo falar muito, tá ligado? Eu não consigo... Ah, eu até esqueci como é que faz. Tô. Ela tem lá um dom lá. Que ela consegue interagir com aqueles negócios, com aqueles... O que se diz? Artefatos, né? Pedaço de artefatos. E é ela que vai atrás porque ela tem esse dom de manejar eles, né? Inclusive ela até adquiriu poderes já. Ela adquiriu poderes lá de uma gravidade. Eu até esqueço que ela tem esses poderes às vezes, velho. Da gravidade lá. Eu acho que vai ter até mais poder, né? Não é só isso não, né? É que eu só tenho um da gravidade ainda. Tem uns três. Os poderes... Os poderes... Ah, tá. Não, mas eu já vi. Parece que lá pela... Pela onde você seleciona o poder, lá dá pra ver que tem mais poder que aquilo ali, tá ligado? E... Só que eu tô numa parte que ainda não explica o que é o artefato, velho. Eu não cheguei na parte que explica mesmo. Só fala que... Então... Não, mas daqui a pouco você pode contar. Eu acho que eu já tô chegando na metade do jogo, já. O problema desse jogo de O.1 é um... É, tem um defeito nesse jogo. Você tá lá fazendo a campanha, parece uma missão secundária e dá vontade de você fazer, velho. Aí você vai fazer a missão secundária e já deu uma, duas horas, tá ligado? Missão secundária, tá ligado? Não tem, velho. Você sente vontade de fazer a mesma parada, velho. Que nem a última vez que eu joguei, eu fui fazer uma missão secundária de um tal de Jones lá. O cara chegou e perguntou pra mim, ah, você pode me ajudar? Eu tenho um clã, né? Uma família. E a gente teve as comunicações encerradas, os satélites confiscados, que não sei o que lá. Você pode me ajudar? Ah, eu vou te ajudar. Daí um satélite, dois satélites, três satélites. Como eu fui ver, já tinha jogado duas horas, velho. E era só uma missão secundária, velho. Tinha nada a ver com a missão principal, tá ligado? É? É, no 360? Eu acho que eu joguei um pouquinho no 360. Eu joguei um pouquinho. É, o Red Dead tem dessa, né, velho. Eu só consegui terminar o Red Dead um pouco, pra não passar de quase cinco anos, porque eu comecei a focar na principal, velho. Porque o Red Dead tem muito isso de secundária também, né, velho. E aí, farmou? Não, daí falou, farmou. Olha, tô com o truzinho, tô usando o Zoro, nem plantinou o jogo. Pô, velho, eu jogo do jeito que eu quero, caralho. E outra coisa, Dil. Tipo assim, quando você analisa a ID de alguém, você tem que analisar o perfil do cara. É, eu dei uma ruxada no final ali. Tipo assim, Dil, quando eu peguei o Series X, tá ligado? Os gráficos estavam tão foda que eu pensei assim, eu vou ruxar pra ver o final e jogar de novo. A minha intenção era começar de novo jogando no Series X. É, jogar de novo no Series X. Porque o Series X dá diferença pra caralho, tá ligado? O jogo ficou bonitaço no estilo do Series X. Daí eu falei assim, eu vou ruxar, zerar e começar de novo, tá ligado? Aí que tá, é o meu perfil. O cara vai analisar uma ID, ele tem que analisar o perfil. E dá pra analisar o perfil pela própria ID, velho. Ele vai ver lá que eu não repito o jogo. Eu jogo um pouco de um, vou pro outro, e vou pro outro, e depois volto. Tá ligado? O cara que tem esse perfil, ele vai demorar mais pra zerar os jogos. O cara que fica intercalando os jogos, tá ligado? Ah, mas por que você intercala? Porque eu gosto, porque eu quero, velho. Eu quero ter a sensação de que eu tô jogando tudo. Porque se eu ficar focando num jogo, só parece que eu só tô jogando ele. É a minha sensação, minha, é pessoal, tá ligado? Então eu fico trocando de jogo, velho. Aí eu fico aproveitando um pouco cada jogo e outro. Eu vou pegando um jeito... Uma coisa que eu sinto assim, que eu melhoro também, é a habilidade. Porque de um jogo pro outro, muda tudo. E eu consigo lembrar muitas vezes, velho. E eu acho que isso é massa, tá ligado, viu? Tipo assim, eu saí do Airds aqui e ir pro... Por exemplo, o Black Ops é totalmente diferente, tá ligado, viu? Gameplay e tudo. Ah, mas você pode ter essa sensação zerando o jogo primeiro. Pode, mas eu não vou estar experimentando todos eles ao mesmo tempo. E assim eu tô, né? Tô aproveitando. Demora mais pra zerar? Demora. Às vezes nem demora, às vezes nem zera, nem zera. Mas eu tô jogando tudo, tá ligado? Tô aproveitando tudo que eu tenho. Pô, eu tenho mais de 400 jogos. No meu tempo vago eu não vou zerar 400 jogos, velho. Para. Como é que eu vou zerar 400 jogos com... Tendo 3, 2 horas por dia pra jogar? Tá maluco? Aí eu... É, eu não tenho 36 horas e 48 horas pra jogar, não, velho. Tá doido? Eu cago, eu tomo banho, eu almoço, eu socializo, tá ligado? Eu brinco com o meu cachorro, tá ligado? Eu preciso desse tempo, velho. Eu durmo. É, 20 horas por dia no Covid. Tá maluco, velho. Tá doido? Eu tenho vida, rapaz. Videogame pra mim é só uma brincadeirinha, um hobbyzinho, tá ligado? Isso aqui pra mim não é sério, não. Eu respeito o Dio, eu gosto de fazer uns 1000 Gzinho. Mas pra você também não é o fim do mundo se não fizer, né, Dio? É, quando a gente gosta do jogo, a gente faz. Eu fiz o do Jedi Fallen Order. É o mais difícil que eu fiz. Mas por que que eu fiz? Porque eu tinha save jogando quando eu conversava com vocês. Você lembra que eu ficava jogando? E eu tinha um save do canal. Bicho, quando eu zerei, e também zerei no canal, se tá duvidando, vai lá no meu canal, digita Fallen Order, tá do início ao fim lá. E já começando, jogando na nuvem. Olha só, Dio, eu gostei tanto do jogo. Eu comecei jogando ele de novo lá no canal. Gravando de novo. Jogando na dificuldade mais difícil que nem dá. Troféu ou conquista. A dificuldade mais foda lá não dá nada. Eu comecei jogando de novo nela porque eu gostei do jogo, tá ligado? Jogando na nuvem porque era 60 FPS na versão do Series S de nova geração. Que tinha os carregamentos mais rápidos. Porque quando eu zerei primeiro foi no Xbox One. E o Xbox One foi muito bem o jogo. Não foi cagado igual no PS4. Comecei a jogar ele de novo. Peguei um pouquinho parte dele com o Series X. Porque ele tava instalado... Tava instalado não. Como eu tava jogando ele na nuvem, eu falei assim, vamos ver como tá no Series X. Joguei um pouquinho no Series X. Só parei de jogar ele de novo. Mesmo ele estando miletado já na dificuldade mais difícil. Lá não dá pra tirar HUD, né? É o 2 que eu tirei o HUD. Eu só parei de jogar ele porque eu comecei a jogar o outro que entrou no Game Pass. Se não, eu ia estar lá jogando ele porque eu gostei do jogo, velho. Agora eu não posso jogar o jogo mais depois que eu mileto. Não pode mais a regra do maluco lá. Aí eu fico com... É, então, velho. Ah, que ridículo, velho. E eu vou continuar ele porque... É... Sim. Ah, que nem eu tava te falando. Aí por que eu miletei o jogo? Porque quando eu zerei ele no canal lá, Faltava cinco conquistas. Qual que era a conquista? Achar todas as caixas? É... Fazer uma outra coisa de combate lá. Tipo, repilar a defesa. Dar um chute na cara do inimigo. Que era, né? Coisinha simples. O mais difícil era o quê? Achar as caixas e os informativos, né? Que são os coletáveis. Aí eu entra... Aí lá pelo mapa eu comecei a entender o mapa. O mapa marcava lá 89%. Eu ia lá no 89% e procurei. Em questão de quatro horas eu achei, velho. Tudo. Eu aprendi a interpretar a questão de porcentagem no mapa. Tudo sem guia, velho. Tudo sem guia. Eu entrava no mapa, via lá 90%. Eu entrava lá. Aqui tá faltando alguma coisa. Eu vou procurar. E procurava, velho. Porque daí eu entendia como é que o mapa funcionava. Aí ia lá e procurava. Via onde tinha porta fechada. Aí é aqui. E se tem porta fechada eu já consigo abrir. Porque eu já terminei o jogo. Tá ligado? Aí fui lá, miletei o jogo. Eles falam que eu usei o programinha pra miletar. Porra, velho. O jogo tá todo no meu canal. Eu joguei o jogo de novo. Tava jogando o jogo de novo. Na disputa mais difícil. Que nem dá. Nem dá. Conquista. E eles inventaram que só porque é uma mileta difícil. Eu miletei usando o programinha, velho. Porra, velho. Porra, velho. Agora eles não. Eles aparecem com o bagulho tudo na sordina lá. E a gente tem que acreditar, tá ligado? O meu tá tudo gravado. Tudo bonitinho. Mas o errado sou eu. Porque o meu perfil não é de zerar jogo. E eu tenho uma mileta difícil. Ah, vai se foder, velho. Tenho cinco miletas. Se eu usar o programinha eu ia ter cinco miletas só, velho. Porra, velho. Pensa, né? Sonista. Pensa. Porra. Se eu usasse alguma coisa eu tava que nem o... Que nem você falou. Que nem o cara lá, né? Trinta e seis horas de quarenta e oito. Cinquenta e cinco de oitenta. Pô, aí fica evidente quando o cara usa bagulho, né, velho. Pra dizer que joga. Agora não basta eu ter todo o jogo no meu canal. Ter novamente o jogo lá no meu canal iniciando de novo. Isso não basta não, velho. O que basta é você dizer que fez a platina e não precisa mostrar pra ninguém. Tipo assim, Gil. Eu não quero cagar a regra. Eu não sou famoso. Eu não ganho dinheiro com o meu canal. Meu canal é só registro gameplay. Tá ligado? Eu não vou cagar a regra aqui. Todo mundo tem que fazer gameplay que nem eu faço. Não. Mas quem tem canal que fica falando com os outros e não joga nada. Que fica pegando a GT do cara e falando que o cara farma a hora. O cara não joga nada. Esse cara é obrigado a mostrar como é que ele faz as platina dele, velho. É obrigado a ser integral no canal dele ele jogando e platinando. Que nem faz aquele Vitor Kratos. Se eu não me engano esse Vitor Kratos faz isso. Mesmo usando macuco, essas coisas. Ele faz tudo ao vivo, tá ligado? Quando eu falo macuco, no caso do Vitor Kratos, é aquele scratch, né? Auto pop, né? Essas coisas. Mas o cara vai lá e faz. Eu não sei. Me disseram que é. Ó, Pato. Esse cara aí joga. Esse cara joga. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu teria que ter um dia, assim, vontade de ir lá. Porque eu não gosto do conteúdo desse cara. Então eu prefiro acreditar ali o que o cara falou. Mas como eu falei pra você que não sei pra mim ter certeza, um dia eu vou ter que, né? Ter coragem e ir lá entrar no conteúdo do cara. Pra ver se ele joga mesmo. Mas se fosse, vamos supor, se for verdade que o cara joga tudo online, tinha que fazer igual esse cara, velho. Porque ele tá cobrando dos outros. O que ele não faz. Pô, ele tá cobrando que o cara não joga, que o cara é uma cuca, que o cara farma, que não sei o que. Mas ele não prova a dele, velho. A dele fica lá. Tá ligado? Acho que você entendeu, né, Gil? O que eu quis dizer, né? O cara que vive disso, que tem um canal que é rentável, que é da, né? Que ele é de opinião. Ele tinha que ser obrigado a jogar, velho. Tipo, pode falar o que for do Tiff, velho. Mas ele joga, ele joga tudo online. Capim. Capim zerou o Sekiro em 27 horas. Numa live só. Então, ninguém pode chegar e falar pro Capim que ele não zerou o Sekiro. E que ele fez isso em 27 horas numa live só, porque tá registrado, tá ligado? Apesar que não, né? Que já deve ter apagado. Mas quem viu, viu. Eu vi. Eu fui dormir e voltei. O cara tava lá jogando, velho. Tá entendendo, Gil? Então, se o cara quer falar dos outros, ele tem que primeiro provar. Aí você vai falar, todo mundo não. Todo mundo não. Mas pelo menos esse pessoal que ganha dinheiro com isso. Eu não sei se você entendeu, Gil. O cara que ganha dinheiro com isso é obrigado, velho. Ele é obrigado a mostrar, velho. É como você pedir ideia pra jornalista faz review, tá ligado? Teria que ser obrigado também. Ah, o cara fez o review? Qual que é a sua ideia? Vamos ver se você zerou o jogo. Em que dificuldade, tá ligado? É o mínimo. Ah, eu sou o maior platinador do Brasil. Mas, peraí. Assim? Do nada? Que nem aquele Rafael. GRN. Ah, eu tenho 4 milhões de gamescore. Mas, cara, de onde vem isso, velho? Você não tem uma live, não tem nada. E as lives que você tem é joguinho de 5 minutos, que é de seguir guia. Você faz 5 minutos, você faz 4000G, tá ligado? Cadê um joguinho tipo um Assassin's Creed, do início ao fim, miletado ali? Cadê um... Né? Não, velho. Tem coisa errada. Tem coisa errada. E tem que cobrar, velho. Porque eu... Eles sim são figura pública. Eu não sou figura pública. Eles são. Então tem que cobrar deles, velho. O cara simplesmente chega lá, mostra um monte de platina e fala que é platinador. Não, peraí, velho. Não fez errado aí, velho. Se fosse uma pessoa comum que nem você, Gil, beleza. Mas não é. É um cara que fica cobrando os outros, dando opinião na internet, tá ligado? Fazendo e influenciando, né? Sendo influenciador. Não, velho. Analisando o perfil do outro ainda. E cagando regra. Não, velho. Se tá cagando regra, peraí. Se você tá cagando regra, então... Você tem que mostrar. Tem que mostrar como é que você tá fazendo as paradas aí. Mostre o seu jogo e depois... Coloca o dedo no jogo do outro, tá ligado? Mostre o seu jogo primeiro. Mostre como é que você fez primeiro. Ó, tem tal platina aqui. Tá gravadinho aqui, ó. Uma live de 20 horas, ó. Do início ao fim. Cara, era facininho ele refutar. Era ele pegar um jogo que tá lançando agora. Tipo o do macaco lá. Pega o jogo do macaco lá, o Hukong, né? Qual que saiu agora? O Silent Hill 2, isso. Silent Hill 2. Pega o Silent Hill 2. Fala assim, ô cara, você tá falando que eu faço macuco? É, promoção, né? Mercado Livre, Platina, Silent Hill 2, 200 reais. Você vai esperar essa promoção, né? Aí você vai falar assim, tem isso, tem, tem, digita lá no Mercado Livre pra você ver lá. Digita lá, Alan Wake Platina, Alan Wake 2 Platina lá no Mercado Livre pra você ver. Se não aparece lá, PS5. Aí, Gil, o que acontece? Pega o Silent Hill 2. Fala assim, galera, eu não tenho. Já que ele vive disso aí, ele pode pedir pro povo lá, tá ligado? Os inscritos. Galera, eu não tenho Silent Hill 2. Eu quero provar pra esse cara que eu sou foda. Que eu jogo pra caralho. Eu gostaria que vocês, né, me dessem o jogo aí e eu vou platinar ao vivo. Do início ao fim, sem guia, tá ligado? Aí, aí acabou comigo, véi. Acabou comigo. Eu vou abrir a boca como? Falar que ele usa macuco. Se ele tá fazendo ao vivo lá, sem guia, sem nada, Gil. Como que eu vou abrir a boca, Gil? O cara joga pra caralho, né, Gil? A única coisa que eu tenho que falar é isso, né? Porra, o cara joga pra caralho, véi. Sem guias. É isso. Sem guia, o cara pegou do início ao fim, platinou pronto e até pediu desculpa, tá ligado? Ó, véi. Cometi um erro com você aí, véi. Foi mal mesmo. Eu imaginei que era tudo. E ele não precisa mais fazer depois, é só uma. Pô, se ele fez uma, já tá bom, né, Gil? Pelo menos uma. Mas não o joguinho, né, que faz o bagulho em duas horas, né, véi? Tem que ser que nem se for um Silent Hill. É, tem que ser que nem um Silent Hill, que o cara até precisa zerar não sei quantas vezes pra fazer a platina, né? Tem vários finais, né? Só que já arrumaram esquema até pros finais, né, véi? De save. Já arrumaram, véi. Então, véi, como é que ele quer cagar na gameplay dos outros? Vocês pegam o save. É a mesma coisa do Silent Hill. Já fizeram isso no Silent Hill. É que nem o... Acho que é o Duffy. Zerar o Alien Isolation na dificuldade mais difícil. É... Fazendo... Esquema de save também. Tipo assim, ah, morreu... Ah, não sei. Tem uma conquista lá que você não pode morrer, tá? Tá ligado? Você tem que zerar o jogo sem morrer. Você não pode morrer no jogo. Aí, o que que os caras fazem? Ah, morreu, eu vou lá e volto o save. Porra, véi. E eu... Tipo assim, se for pra fazer assim, eu não faço, véi. Só se fosse muito viável. Aí você vai falar assim, viável, você aceitaria sim. Se fosse viável, sim. Mas que nem assim, ficar voltando save, 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 tá ligado? E baixando. Que nem você falou do Demon's Souls aí, parece que é viável, né? Só que é macuco, não é oficial, né? O Alien Isolation é oficial. Tem lá as estações de save. Você vai lá, morreu, volta o save. Pô, isso é a coisa normal, né? Só que não é um negócio tão viável, porque... Ficar voltando save toda hora, porra. Tem uma hora que vai cansar, né, véi? Então, é macuco. É macuco. Macuco, véi. Macuco. Os caras inventaram macuco. Ah, não, véi. Não foi você que fez a parada ainda no Alien, é você, né? No Alien é você que tá fazendo, você só tá voltando save. Como eu falei pra você, não é usual, porque chega uma hora que vai cansar, né, véi? Você jogando na dificuldade é mais difícil. Morrendo toda hora, voltando save, uma hora você cansa, tá ligado? Não é usual. Agora, do jeito que você tá falando aí, não é o cara que tá fazendo a parada. É um macuco pra não jogar. No Alien você tem que jogar. É o contrário, o Alien te... Como posso te dizer? Te judia, né? Ele te faz você voltar o save pra... Porque você não pode morrer, tá ligado? E aí não. Você faz o bagulho pra você não jogar, né, Jill? Ah, é foda, véi. Você não tem que jogar de novo. Aí é foda, aí não. Aí eu tô do lado do Duff, ele sofre, mas pelo menos tá jogando, né? É que eu tinha entendido errado. Eu achei que era pela sofrência igual do Alien, mas não tem nada a ver, véi. É macuco puro mesmo. Pra não jogar mesmo. Porra, véi. É foda, né? É. Ih, você pode ver. Esses macuco sempre saem dali primeiro, né, véi? Depois vai pros outros lugares. Mas sempre sai do sonista. Você já percebeu? Do Idle Ring lá de fazer os bagulho das runas. Saiu lá de bagulho de save. Por quê? Porque o sistema de save ali da Sony é muito zoado, né, véi? Dá pra você fazer gambiarra pra caralho. O do Xbox, por exemplo, já não dá mais, véi. É tudo automático. Tudo vai pra nuvia automaticamente, tá ligado? Você apaga da... Aí você apaga o do console. Você fala, ah, agora eu vou me dar bem. Que nem sonista, né? Apaguei do console e vou baixar da nuvem. Mas, véi, assim que salva no console, já salvou na nuvem. É o mesmo, tá ligado? Não tem como, véi. Você burlar a parada. O da Sony lá é tudo manual. É, não é vinculado à conta, tá ligado? Nossa. Zoado pra caralho. Pô, pra você ter uma ideia, Gil, não tô zoando não, Gil. O PS4, a parada de save do PS4 é igual a memory card do PS2, véi. Você pega o save, coloca no pendrive, vai na casa do teu amigo. Não tá vinculado à tua conta, véi. Você usa o save na conta do teu amigo, véi. 98% dos saves do PS4 é assim, véi. Por isso que, né, a galerinha começou a compartilhar. Porque descobriram que não tinha nada demais. Era só pôr no pendrive e compartilhar, tá ligado? É tipo um memory card, véi. Porra, véi. Bagulho. Aí você vai lá na casa do amiguinho que platinou, copia tudo que ele fez. Vai lá na tua casa e eu platinei também. Porra, hein, é foda, né? E quem jogou foi o seu amigo, não foi você. Porra. E aí é foda, véi. Então, Dilma, mas a gente podia... Mesmo se ele fizesse uma cuca aí do Silent Hill pra agilizar, não jogar... Ele podia fazer, véi. Em live? Faz em live, prova que faz a platina, acabou, véi. Ninguém fala mais nada. Aí ele pode ficar o resto da vida sem fazer live, tá ligado? Ele já fez de uma, uma já tá, uma já prova. Não prova não, Dil? Se fizer do início ao fim ali, ó. Ó, galera, eu tenho um canal que o meu nome é... É... Prata Sem Limites, Gamer, eu sou gamer mesmo. Eu analiso a ID dos outros porque eu sou foda e eu vou provar que eu sou foda. Vou fazer a platina desse jogo aqui do início ao fim no canal, ao vivo. Mas nunca vai fazer, por quê? Porque daí vai entregar que ele é noob, que ele segue, né? Que ele segue guiazinha. Que ele faz macuco. Macuco oficial e não oficial. Não vai fazer, nunca vai fazer. Porque se fizer, ele se entrega, tá ligado? Galera vai falar, porra, véi. Mas esse cara aí diz que platina, mas tá travado nessa parte e já faz mais de 5 horas. Esse cara aí tá querendo me enganar, véi. Esse cara tá querendo me enganar, véi. Esse cara não joga nada, não. Mas é isso aí, Dil. 6h53 da manhã. Hoje é domingo. Vou dormir um pouco. Vou socializar. E quem sabe de noite eu apareça aí, Dil, pra gente continuar. Wildlands. Você disse que de noite vai estar aí que não trabalha amanhã, né? Aí a gente faz uma horinha de Wildlands. Farma uma horinha. É, tem que mudar agora, né? A gente falava, vamos fazer uma horinha de Wildlands. Agora a gente vai falar... É, vamos farmar uma horinha de Wildlands. É que a gente fala... A gente não, eu falo, né? Wildlands. Wildlands. É, Wildlands. Beleza, véi. Um abraço. Fica com Deus, véi. Até mais. Depois eu vou upar lá no YouTube isso aqui. Eu quero só ver. O que que vai dar, véi? Um abraço. Fica com... Ah, não tem problema. Eles vão falar que eu tô conversando comigo mesmo. Olha lá, o cara é maluco. Ele tá conversando com ele mesmo. Ele inventou um amigo imaginário. Chamado Dil. Falou. Um abraço, véi. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus.